O Testemunho do Espírito, a relevância contemporânea do Testemunho Interior do Espírito Santo, do autor Bernard Hahn. Ché de Publicações, 2017, 1ª edição. Dedicatória para Elizabeth e Stefan, que me ensinaram mais do que lhes ensinei. Sumário, prefácio, capítulo 1, Raízes Históricas, capítulo 2, Considerações Fundamentais, capítulo 3, Testemunho e o Testemunho das Escrituras, capítulo 4, As Implicações Teológicas do Testemunho, capítulo 5, Testemunho e Teologias, prefácio. O impulso de escrever este livro seguiu-se à crise de o padrão da autoridade religiosa. Ao preparar o material para esse título, ficou claro que a doutrina do Testemunho Interior do Espírito Santo quase desapareceu da literatura e da teologia evangélicas, algo lamentável para o Espírito e a metodologia da teologia. O segundo impulso veio da oportunidade de ler materiais franceses e alemães enquanto eu estava na Universidade de Basileia. Evitei a documentação e as citações excessivas. Esse procedimento tem lugar em trabalhos acadêmicos. Meu objetivo é apresentar o cerne da questão. Quem desejar mais detalhes pode consultar as obras citadas na bibliografia. Para maior clareza e força em meu argumento, percebi a necessidade da repetição. Creio que o leitor concordará. Pascal disse que todo autor está em débito com outros autores e deveria dizer nosso livro e não meu livro. Embora nem sempre pareça, meus companheiros constantes têm sido o meu Novo Testamento grego, um léxico grego-inglês do Novo Testamento, e a obra do doutor Alfred Schmollers, Concordância do Grego do Novo Testamento. Onde citei as institutas da religião cristã de Calvino, simplesmente coloquei o livro, capítulo e parágrafo entre parênteses. Também empreguei a palavra grega pleroforia, pleroforia, muitas vezes sem traduzi-la. Ela significa plena convicção. Utilizei-a para expressar o estado de convicção em relação à verdade produzido na mente de quem crê pelo Espírito Santo. A palavra testimonium aparece com frequência em lugar de testemunho interior do Espírito Santo. Meu descontentamento em relação a muitos escritores é que eles sabem demais. Um correspondente. A necessidade de direção divina nunca é sentida com mais profundidade que no momento em que alguém se dedica a dar instruções sobre a obra do Espírito Santo. Tão delicado é o tema que toca os segredos de Deus e os mistérios mais profundos da alma. Cuiper Dentre todas as questões de doutrina que distinguem a igreja reformada da igreja romana por um lado e por outro lado das seitas, a doutrina do testemunho interior do Espírito Santo talvez seja uma das de aprendizado mais sutil e uma das mais difíceis de discutir. Préis Os reformados opostos à escravidão da vontade e do pecado nunca disseram que o homem é justificado pela liberdade, autoridade, razão ou por qualquer coisa exterior ou humana, mas pela ação do Espírito Santo, pela aceitação do sacrifício de Jesus Cristo e pela comunhão de coração com Deus. Pânier A dispensação do Espírito Paulo 2 Coríntios 3,8 Capítulo 1 Raízes Históricas Poucas afirmações são mais superficiais que esta. Os reformados substituíram o Papa vivo por um Papa de papel. Da servidão a uma pessoa detentora de autoridade, alega-se, eles passaram a servir a um livro. Ao fugir de um jugo, colocaram outro sobre si, o senhorio de um livro condicionado pela história. Essa crítica está distante da realidade. O centro do grande debate entre católicos e reformados não dizia respeito à autoridade das escrituras como tal, que ambos aceitavam. Para ser exato, havia desacordo em relação a certos pontos. A extensão do cânon. Os católicos mantinham a canonicidade dos apócrifos, os princípios da hermenêutica. Os católicos mantinham a validade do método escolástico e o relacionamento da igreja com as escrituras. Os católicos faziam da igreja a custodiante e, portanto, senhora das escrituras. Mas, sem dúvida, cada parte, a seu modo, reconhecia a autoridade do livro. A verdadeira batalha de vida ou morte repousava sobre dois pontos. A relação das escrituras com a igreja e a fonte da certeza cristã de que as escrituras são a palavra de Deus. Em relação ao primeiro ponto, Calvino colocou as escrituras acima da igreja, enquanto o romanismo colocava-as abaixo da igreja. Calvino insistia que a igreja é governada pela palavra e pelo espírito, portanto, deve-se sujeitar às escrituras. Toda tradição e a hierarquia eclesiástica devem se submeter a esse senhorio. Em relação ao segundo ponto, Calvino restituiu a voz da igreja que supostamente nos diz com grande certeza que as escrituras são a palavra de Deus, com o testemunho interior do Espírito Santo. A própria Bíblia ensina, afirmou Calvino, que quando Deus concede sua revelação, ele outorga com ela a certeza de que é revelação. Ao falar da revelação concedida aos patriarcas, Calvino asseverou que Deus os persuadiu e impressionou internamente de tal maneira que estavam convencidos de que a doutrina recebida por eles provinha de Deus. Institutas, capítulo 1, capítulo 6, item 2. A estrutura particular dessa persuasão, dessa firme convicção, é o testemunho interior do Espírito Santo, Não se sabe de onde Calvino derivou essa doutrina. Ela aparece em forma embrionária na primeira edição das Institutas, de modo que podemos inferir que não assumiu sua fé protestante com essa doutrina plenamente desenvolvida. Rupert E. Davis sugere que a teoria calvinista do testemunho constitui em uma dedução proveniente da experiência da conversão. Jacques Payner afirma que Calvino não a derivou do estudo dos patriarcas ou escolásticos, mas de seu diligente estudo das escrituras. Ao desenvolver a doutrina do testemunho, Calvino se deparou com três teorias alternativas. A certeza cristã seria explicada pelo romanismo como um dom da igreja infalível para o crente católico. Os entusiastas ou fanáticos encontrariam a certeza da fé na revelação direta do Espírito Santo. Revelação que não se limitaria ao conteúdo das escrituras e alguns apologistas asseguravam ser capazes de demonstrar o caráter verdadeiro da fé cristã por meio de evidências puramente racionais. Calvino encontrava-se insatisfeito com as três teorias e desenvolveu a teoria do testemunho em oposição a elas. Ele se opôs aos cristãos apologéticos racionalistas por várias razões. Para começar, as escrituras não concordam com o método, uma vez que os profetas e os apóstolos não apelam para argumentos racionais, mas ao sagrado nome de Deus. Volume 1, item 7, capítulo 7, item 4 das Institutas. A apologética racional fornece a certeza humana onde apenas a certeza divina é aceitável. Volume 1, capítulo 7, versículo, item 4. As provas são suposições. O produto de disputas e a mente humana sempre permanece em suspense com elas. Calvino afirma, mesmo que debatesse com o homem e convencesse da veracidade da fé, o homem não teria nenhuma convicção. Além disso, a escuridão da mente humana impede de ser instrumento adequado para provar a divindade da fé cristã. De fato, essa tentativa é um disparate. O esforço dos filósofos para entrar no céu apenas aguça os argumentos de Calvino, pois, ao analisar suas conclusões, considera as aparências evanescentes. E ao escrever a Sadoleto, disse que a fé cristã não deve se apoiar no testemunho humano ou na opinião duvidosa. Não se deve basear em autoridade humana, mas em algo gravado no coração pelo dedo do Deus vivo. Tão certo que não pode ser obliterado pelo erro traiçoeiro. A conclusão de Calvino, ao final da própria análise sobre as evidências cristãs, é Elas apenas não são suficientes para produzir a fé firme e são apenas auxílios secundários para a nossa imbecilidade. Os cristãos, que almejam converter os infiéis apenas pelas evidências cristãs, demonstram grande tolice. Volume 1 das Institutas, capítulo 8, item 13 De acordo com o romanismo, a igreja é a associação infalível que declarou serem as escrituras a palavra de Deus. Assim, o católico confuso com as vozes conflitantes da religião e incerto em relação à Bíblia por seu caráter misterioso, podia encontrar segurança na voz da igreja. A oposição de Calvino ao romanismo pode ser resumida em quatro objeções. Primeiro, a voz da igreja em relação à divindade das escrituras não é nada além da humana, portanto, repousa sobre a autoridade humana. Na tentativa de falar pela Bíblia, a igreja demonstra o grande desprezo ao Espírito Santo. Além disso, a voz da igreja vem de fora do homem e, dessa forma, não é superior à palavra lida ou ao sermão pregado. Só a voz interior pode conceder a certeza desejada. Segundo, dizer que a igreja deve garantir a autoridade das escrituras significa negar à majestade, o termo favorito de Calvino, para a qualidade da inspiração da Bíblia. A autopistia das escrituras As escrituras são as escrituras por si próprias, como o preto é preto por si mesmo, e açúcar é doce por si próprio. O açúcar não se torna doce por decreto da igreja, nem a igreja pode acrescentar negritude ao preto. As escrituras geradas pelo Espírito Santo são, portanto, escrituras em si mesmas, isto é, são autopísticas. A prova de sua divindade está nelas mesmas, não na igreja. A igreja não pode declarar escritura, algo que não é escritura. E se algo é escritura, é escritura em si mesmo, e não precisa da declaração da igreja para que seja. Terceiro, a igreja era um grupo de homens redimidos antes de constituir hierarquia ou instituição. Esses homens foram redimidos pela palavra de Deus. Portanto, o fundamento da igreja está nos profetas e apóstolos. Sem a palavra de Deus, não haveria fundamento nem igreja. Portanto, a palavra de Deus tem primazia sobre a igreja. É errado a igreja ser senhora das escrituras, uma vez que as escrituras são o fundamento da igreja. A palavra de Deus que nos diz que somos a igreja e que as escrituras são a palavra de Deus. Quarto, a marca da igreja, de acordo com o sadoleto, é a presença do Espírito. Calvino contradiz ao afirmar que a marca da igreja é a palavra de Deus. A posição romanista consiste na separação entre palavra e Espírito. E esse é um grande sacrilégio. É verdade que Deus governa a igreja pelo Espírito, mas para impedir que o governo seja incerto, o Espírito governa por meio da palavra. Portanto, a marca da igreja não é a mera alegação de contar com o Espírito, mas a manifestação concreta do governo por meio da palavra de Deus. A igreja católica romana afronta o Espírito Santo ao não ser regida pela palavra. Além disso, o romanismo enterra a palavra de Deus por meio de suas tradições e troca a palavra por mentiras. A terceira fonte possível de verificação da fé cristã pode ser pela experiência direta de revelação, tão real e concreta que não precisaria da Bíblia. A alegação dos entusiastas foi tratada por Calvino nas Institutas, volume 1, capítulo 9. Apelo fanático ao Espírito em detrimento das Escrituras. Calvino tem três argumentos a apresentar a estes entusiastas. Primeiro, esse é o mesmo erro do romanismo, mas de forma diferente. Trata-se da separação ilícita entre palavra e Espírito. Calvino lhes diz, pois o Senhor estabeleceu uma conexão entre a certeza da palavra e de seu Espírito, de modo que nossa mente se enche de profunda reverência pela palavra, quando pelo Espírito somos interiormente capacitados a contemplar a face de Deus. Volume 1, item 9, capítulo 9, item 3. As revelações dos entusiastas representam, portanto, uma separação entre a palavra e o Espírito, uma união estabelecida por Deus. Separá-los é um detestável sacrilégio. Não há revelação separada das Escrituras, pois Deus dá iluminação a seus filhos pelo Espírito por meio da palavra. Segundo, as maneiras e atos do Espírito Santo são apresentados em uma imagem nas Escrituras. Todas as ações do Espírito Santo conformam-se a essa imagem, pois o Espírito é coerente. Mas os entusiastas, quando alegam receber revelações separadas da palavra de Deus, nos dão uma imagem do Espírito não encontrada nas Escrituras. Esse Espírito não é o Espírito de Deus, mas um Espírito demoníaco. Terceiro, a revelação dos entusiastas tem conteúdo. Trata-se de revelação no sentido básico da palavra, ou seja, comunicação de conhecimento. No entanto, ela contraria toda a estrutura do testemunho. Não é função do Espírito que nos foi prometido configurar novas e inauditas revelações ou forjar o novo gênero de doutrina, mediante a qual sejamos afastados do ensino do Evangelho já recebido. Ao contrário, sua função é selar-nos na mente aquela mesma doutrina que é recomendada através do Evangelho. Assim, o testemunho não é a revelação como tal, mas trabalha em conexão com a revelação já existente. Para receber, de fato, os benefícios do Espírito que os entusiastas tanto desejam, eles devem diligentemente ler e observar as Escrituras. A conclusão, então, é que nossa certeza na religião cristã não provém de poderes racionais da mente humana, nem da palavra da Igreja Imperial, nem da entrega de uma revelação direta ao coração, mas apenas do Testimônio Espíritos Sancti. Ao desenvolver a doutrina do Testimônio, Calvino começa por quatro pressuposições que podemos notar desde o início. Primeiro, a incompreensibilidade de Deus, de um lado, sua essência é de fato incompreensível. Vol. 1 das Institutas, capítulo 5, versículo item 1 A finitude do homem, de outro, pedem a intervenção especial de Deus. Essa intervenção, considerada de modo subjetivo, é a operação do Espírito Santo. Segundo, a mente humana é corrompida. O pecado a tornou cega e perversa. Ela perdeu a visão espiritual interna e não consegue entender a mais simples revelação divina. Seu conhecimento originário de Deus foi substituído por todo tipo de fantasia religiosa. É um labirinto e o homem vagueia no labirinto de sua mente, sem jamais encontrar a verdade divina. Só um ato de Deus pode trazer luz a essa escuridão. Terceiro, em relação às coisas divinas, deve haver certeza. As coisas divinas devem ser conhecidas de tal maneira que a dúvida seja removida. O crente deve ouvir as palavras das Escrituras como se o próprio Deus as pronunciasse. Não há fé verdadeira até que sejamos persuadidos interiormente pelo próprio Deus. E não podemos dizer que, na verdade, cremos nas Escrituras até que Deus coloque a autoridade dela além de toda a controvérsia. Quarto, no curso de seus pensamentos, Calvino desenvolveu a doutrina da união entre a palavra e o Espírito. Isso pode ser visto com clareza no famoso texto Resposta a Sadoleto, bem como na refutação dos entusiastas nas Institutas nº 1, capítulo 9. A união está fortemente estabelecida na pequena obra. Resumo da doutrina concernente ao ministério da palavra e dos sacramentos, mas, infelizmente, sua autenticidade não pode ser provada. Contudo, ela reflete a doutrina de Calvino a partir de fontes verídicas. A união entre a palavra e o Espírito é a base teológica da teoria calvinista do Testimônio. O Espírito Santo é o ministro interno da palavra que fala de maneira atraente e persuasiva ao coração humano. Quando a palavra proferida pelo ministro externo entra nos ouvidos, o ministro interior fala-a ao coração. O Espírito imprime a palavra em nosso coração com eficácia e, nesse momento, a palavra se torna para nós a palavra de vida, pois é função do Espírito trazer luz e imprimir a palavra em nosso coração. Devido a essa união, as obras do Espírito sempre concordam com a imagem do Espírito na palavra. Isso significa que o Testimônio é uma função da obra do Espírito, uma função importante, mas não única. Calvino declarou que os favores de Cristo chegam a nós pela mesma atuação interior do Espírito. Se desejarmos participar das bênçãos do Espírito, devemos ler a palavra de Deus. Uma vez que esses assuntos serão tratados com detalhes mais adiante, fornecemos aqui apenas um resumo da teoria de Calvino sobre o Testimônio. Antes do Testimônio, houve atos de Deus concretos e históricos a favor da redenção humana e sua documentação se encontra nas Escrituras Sagradas. Os atos de Deus são a realidade definitiva e as Escrituras contêm um relato verídico sobre eles. O Testimônio relaciona-se com esses dois pontos. Portanto, há uma sequência temporal. O Testimônio é uma espécie de persuasão. Ele é a causa de nossa persuasão, não seu fundamento. O fundamento é a verdade de Deus, as Escrituras inspiradas e autopísticas. Nesse ponto, Calvino não confronta o Romanismo com o Testimônio do Espírito, mas com as Escrituras inspiradas. As Escrituras são Escrituras por sua inspiração, mas não temos a capacidade de vê-las como tal. Nossa mente é rude demais para captar o dom espiritual de Deus e nosso coração é muito propenso à desconfiança ou à confiança perversa em nós mesmos ou em outras criaturas para descansar por vontade própria em Deus. Quando homens profanos leem as Escrituras, elas são para eles opinião religiosa. Portanto, precisamos de persuasão especial para poder considerar as Escrituras palavra de Deus. Nossa incapacidade é a incapacidade humana e não uma falha das Escrituras sagradas. Como o Testimônio é uma persuasão, ele convence a respeito de algo, não se refere a si mesmo. O Testimônio é uma ação de revelação, não um conteúdo revelado. Trata-se de iluminação, não comunicação. Por essa razão, Calvino se opôs aos entusiastas que defendiam a revelação com o conteúdo. É uma persuasão absoluta. Trata-se da iluminação por revelação interna de Deus. Temos uma persuasão indubitável, uma demonstração clara. O Espírito penetra no nosso coração para nos convencer. Um selo, uma garantia, uma iluminação. Confirmado pelo Espírito, percepção intuitiva do próprio Deus. Uma persuasão, revelação dos céus. Regozijo por ouvir a voz de Deus. Persuasão interna do Espírito Santo. Uma marca em nossa mente da doutrina do Evangelho. Uma impressão eficaz do coração. A luz do Espírito não pode ser apagada. Alguns dizem que Calvino cria em dois testemunhos. Um relativo à palavra de Deus e o outro a respeito da salvação. Outros disseram que Calvino ensinava que somos primeiro persuadidos da veracidade das Escrituras. Depois cremos em seu Evangelho. Warnercruz mostra que esse não é o caso. Isso significaria a separação das Escrituras enquanto o livro das Escrituras, como portadores de um conteúdo. Mas o testemunho provém do conteúdo das Escrituras, isto é, de Jesus Cristo e seu Evangelho. Em uma sentença muito importante, Calvino afirma que as Escrituras se tornam a palavra de vida para o crente, quando impressas no coração pelo Espírito Santo, quando as Escrituras manifestam Cristo. Ter dois testemunhos separaria a palavra e o conteúdo de forma drástica. E dizer que primeiro acreditamos nas Escrituras e depois no Evangelho é uma separação igualmente equivocada, drástica e fatal entre palavra e conteúdo. Por esse motivo, Calvino torna a pregação da palavra tão importante. Na verdade, é o meio da graça. Por quê? Porque o pregador porta o conteúdo das Escrituras. Jesus Cristo, o testemunho, ocorre na pregação. Como consequência, os estudiosos apoiadores da crença no ensino de Calvino dos dois testemunhos não têm aplicação para a doutrina dele da pregação como meio da graça. Além disso, o ensinamento de Calvino da existência do testemunho antes do registro das Escrituras é fatal para a noção de que, para ele, o testemunho é a validação absoluta da separação entre as Escrituras e seu conteúdo. Por fim, o testemunho refere-se ao homem em sua totalidade. De acordo com Calvino, com certeza, fé e conhecimento por tratar-se da fé em uma revelação, em um Evangelho, em uma verdade de Deus, mas também é uma crença. Calvino escreveu de modo enfático contra a fé enquanto intelectualismo. A fé leva-nos de maneira integral a toda a redenção de Deus. Portanto, o testemunho confronta e age sobre a totalidade do homem. Sessão 2 Martinho Lutero O interesse de Lutero pela doutrina do Espírito Santo é, em particular, pelo testemunho do Espírito surgiu de conexões históricas e pessoais diferentes das de Calvino. Além disso, Frederic Loetcher alega que Lutero não elaborou uma doutrina sistemática do testemunho do Espírito, mas que sua doutrina da fé a implicava diretamente. Ao que parece, Lutero aceitava a distinção agostiniana sobre o trabalho interior e exterior da palavra de Deus e em conexão com ela, não é difícil associar o testemunho à palavra interior. Sejam quais forem as diferenças entre Lutero e Calvino, referentes ao testemunho e à relação entre palavra e Espírito, ambos acreditavam na realidade e na necessidade do testemunho. No Catecismo Menor, Lutero escreveu Creio que por minha própria razão ou força não sou capaz de crer em Jesus Cristo, meu Senhor, ou me converter a Ele. No entanto, o Espírito Santo me chamou por meio do Evangelho, iluminou-me com seus dons e me santificou e preservou na fé verdadeira. Lutero tem interesse especial em apontar para o Espírito Santo como quem tira o Cristo ressurreto do âmbito da ideia e da história e o torna uma realidade na consciência do crente. O ser humano, com sua vontade, razão e capacidades, pode apenas aprender a Cristo como uma ideia, isto é, pelos relatos de seus ensinos e afirmações, ou como história, ou seja, essa pessoa existiu em determinada época e lugar. Essas capacidades humanas não podem tirar Cristo do ambiente, das ideias e da história. O Espírito Santo torna Cristo uma realidade para o crente. O crente do testemunho é Cristo. No que tange ao relacionamento íntimo entre o Espírito e Cristo, Regine Prenter escreveu Lutero não conhece outro Espírito a não ser o Espírito de Cristo, o Espírito em que o Cristo vivo está conosco. E o Cristo vivo se manifesta para nós apenas no Espírito. Assim, o testemunho do Espírito consiste de fato na retirada de Cristo do âmbito dos fatos históricos e no fato de torná-lo a realidade na fé justificada. A ação do Espírito em tornar Cristo realidade presente para o crente está sempre em conexão com a palavra de Deus. Lutero, como Calvino, acreditava que as Escrituras eram inspiradas por Deus e, portanto, autopistia. Lutero chama a palavra de janela e porta do Espírito, por meio das quais ele entra no coração do crente. Assim, na união da palavra e do Espírito, Lutero e Calvino são unânimes. Embora seus seguidores tenham desenvolvido ênfases diferentes, o fato de o Espírito levar Cristo à consciência do crente por meio da palavra resulta em uma experiência. Por experiência, Lutero não se refere à experiência religiosa, mas ao ato pelo qual o Espírito Santo retira Cristo do âmbito das ideias e da história e o torna realidade para o crente. Não se trata de algo metafísico, mas da ação divina direta à atuação do Espírito Santo de Deus. De acordo com Lutero, a palavra sem o Espírito é apenas letra, apenas lei, apenas escrita. Ela é em si mesma a palavra de Deus, mas para o coração, não tocado pelo Espírito, é como qualquer outro livro. Há, no entanto, esta exceção. Ela é a palavra de Deus com poder, mesmo que todos estejam adormecidos enquanto ela é pregada. O Senhor fala à palavra interior, ao ouvido interior, pois a palavra de Deus deve ser ouvida como palavra de Deus. Referente a este ponto, escreve Prentir. Aqui temos algo estabelecido, a palavra de Deus ou o Evangelho. Não está presente nas Escrituras de modo a ser percebida de forma inconfundível. Se Deus não fala ao coração, enquanto os ouvidos escutam a palavra exterior, a palavra exterior permanece a palavra do homem e da lei. Quando ouvimos a palavra das Escrituras, somos compelidos a esperar no Espírito de Deus. Deus é quem detém as Escrituras em suas mãos. Se ele não infunde seu Espírito, o ouvinte da palavra não é diferente do surdo. Ninguém pode entender com correção a palavra de Deus, se não a receber diretamente do Espírito Santo. Lutero também usou o testemunho contra o papado, em especial, com relação à certeza da salvação. A certeza e a segurança da salvação repousam no testemunho interior do Espírito Santo. Ele é enviado pela palavra e torna a palavra realidade para o cristão. A certeza da divindade da palavra e a certeza da salvação promovida é uma certeza otorgada pelo Espírito Santo. Ela se opõe às alegações dos romanistas de que só pelo pronunciamento da Igreja pode-se ter certeza religiosa. Lutero escreveu, agradecemos a Deus, portanto, por sermos livres dessa monstruosa doutrina ou dúvida defendida pelo romanismo e por podermos estar certos de que o Espírito Santo chora e produz em nossos corações gemidos inexprimíveis. Aqui, por um lado, romanismo, dúvida e desespero devem se seguir, mas, por outro lado, testemunho, confiança e alegria no Espírito. Sessão 3 Considerações históricas Ainda não foi escrita uma obra abrangente sobre a história da doutrina do Espírito Santo. É desejável uma obra sobre a história do testemunho de Lutero e Calvino até o tempo atual. A Igreja Cristã sempre teve o testemunho no lado experimental, mesmo que não o desenvolvesse como doutrina teológica. Estamos em dívida com Henri B. Sweet, que é por o Espírito Santo na Igreja Antiga. Ele produz várias opiniões dos pais da Igreja sobre o Espírito Santo, mostrando uma riqueza de pensamentos que nem sempre é apreciada. Atanásio representa um ponto de mudança crítico. Um pouco adiante, alguns teólogos cristãos veriam que o problema de Cristo era também o problema do Espírito Santo e que, portanto, a Igreja não poderia falar sobre consubstancialidade em relação ao Filho, mas sustentá-la em relação ao Espírito Santo. Atanásio enxergou isso de modo claro com a oposição dos arianos e chegou a conclusões apropriadas, preservadas para nós em cartas a respeito do Espírito Santo. As objeções arianas à divindade do Filho foram aplicadas ao Espírito e os arianos não hesitaram em disseminá-la. Atanásio colocou sua crença da seguinte forma. Havendo negado a palavra de Deus, eles naturalmente dizem as mesmas malignidades contra o Espírito e disse, pois se eles pensassem com correção em relação à palavra, pensariam também em relação ao Espírito, procedente do Pai e pertencente ao Filho. Ele é concedido por Jesus aos discípulos e a todos os que nele creem. Duas coisas podem ser ditas sobre Agostinho e o Testimônio. Primeiro, embora ele não tenha desenvolvido a teoria do Testimônio, com muitas palavras, suas doutrinas sobre o conhecimento de Deus e a iluminação divina somam-se ao Testimônio. Na doutrina sobre o conhecimento salvador de Deus, há um ato de iluminação especial na mente do crente, resultante em um conceito dado por Deus sobre a verdade divina. Este é, em essência, o Testimônio, ao qual Calvino, em seu tempo, deu tratamento exegético e teológico. Segundo, com a obra elaborada sobre a trindade, Agostinho estabeleceu a plena dignidade do Espírito Santo na doutrina de Deus e a divindade de seus atos na salvação. Embora Atanásio já empregasse a palavra grega trias e tertuliano a latina trínitas, Agostinho formulou de forma definitiva a doutrina para todos os que recebem a revelação de Cristo ao crer na verdade. Antes de deixarmos o período patrístico, pode ser bom apresentar algumas opiniões dos pais para mostrar seu senso de importância instintivo com relação à obra do Espírito Santo. Tertuliano mencionou seu ministro, o Espírito Santo. Irineu disse, o Espírito é a escada pela qual ascendemos a Deus. Justino Marti perguntou, o intelecto humano verá a Deus se isso não for propiciado pelo Espírito Santo? Agostinho declarou que o Espírito Santo é um dom divino que nos leva a Deus. Hipólito afirmou, aquele que dá entendimento é o Espírito Santo. Outros ainda poderiam ser acrescentados. De acordo com PNR e Warfield, nada há sobre o assunto anterior a Calvino. John Biley, contudo, afirmou, Quando Tomás de Aquino fala de fé como uma das sete virtudes, ele se aproxima da doutrina do Testimônio. A doutrina de Calvino sobre o Testimônio foi definitivamente elaborada na edição de 1539 das Institutas e logo tornou-se a herança comum dos dogmáticos luteranos e reformados. Porém, nenhum dos reformados começou com o Testimônio. Ele era incipiente e emergiu em ocasião propícia. Foi inserido em confissões de fé importantes, gaulesa, belga, segunda confissão elvética, valdense e por implicações na fórmula de concórdia. E recebeu sua melhor expressão na confissão de fé de Westminster, segundo Warfield. Também foi apropriado pelos teólogos reformados e luteranos, incluindo em suas obras. Falando pelos reformados, Hepp diz A evidência essencial da certeza das Escrituras é o testemunho do Espírito Santo. Esse testemunho é único e adequado apenas aos que renasceram pelo Espírito de Cristo e é conhecido só por eles. E conta com tal poder que não só atesta e sela de forma sobeja na alma a verdade da doutrina profética e apostólica, como efetivamente submete e move o coração para abraçá-la e segui-la. Falando pelos luteranos, Kenstead escreveu A razão definitiva pela qual somos levados a acreditar com fé divina e inabalável que a palavra de Deus é a palavra de Deus é o poder e a eficácia intrínsecos dessa palavra e o testemunho e selo do Espírito Santo que fala nas Escrituras por meio delas. Pois a concessão da fé, não só por meio da qual cremos nos artigos, mas mesmo aquela pela qual acreditamos nas Escrituras, que exige e propõe os artigos, é obra emanada do Espírito Santo ou a causa suprema. É verdade o surgimento de certas divergências entre teólogos reformados e luteranos. Os luteranos deram ao testemunho um colorido experiencial que incomodou os reformados. Os reformados consideravam as Escrituras um instrumento do Espírito inoperante até ser usada pelo Espírito. O conceito dos luteranos sobre as Escrituras era mais sacramental. Os reformados associavam a palavra e o Espírito de modo muito íntimo e os luteranos enxergavam-nos juntos. Contudo, as diferenças jazem nos detalhes e nas aplicações, sem afetar a essência do testemunho. Armínio incluiu o testemunho na sua teologia. Armínios, The Writings of Armínios, capítulo 1, versículo item 40. E a julgar por Disputation on Scripture, 1610, de White Jowtaker, o testemunho teve boa recepção entre os teólogos anglicanos. Os batistas deram a devida atenção ao testemunho nas primeiras confissões. A redação da 2ª Confissão de Londres, artigo 5º, é muito similar à Confissão de Fé de Westminster. A Confissão sueca, artigo 6. Francesa, artigo 6. Alemã, artigo 7. A Confissão de Somerset, artigo 14. A Confissão de Fé Batista de Londres, de 1644, artigo 22. A Declaração de Fé do Povo Inglês, artigo 10. E uma breve História da Fé, artigo 18. Repetem especificamente o testemunho ou falam de tal modo que o implique. A reação dos jesuítas à doutrina é uma das curiosidades da história teológica. Há a famosa ocasião em que um jesuíta encostou as escrituras ao ouvido e declarou que não conseguia ouvir o Espírito Santo falando. Como uma criança, coloca uma concha do mar ao ouvido para escutar o barulho do mar. Outros negaram sua validade por completo. Embora, Pânier apresente uma lista de jesuítas que buscaram usá-la no catolicismo como doutrina secundária ou de apoio às escrituras. A história subsequente do testemunho é variada. Entre os ortodoxos, ela sofreu por quatro motivos. Primeiro, foi identificada com a experiência religiosa, perdendo assim a força persuasiva. Segundo, no desenvolvimento da apologética racionalista, não havia lugar para o testemunho. Terceiro, o equilíbrio se perdeu e o testemunho passou a ser interpretado como validação formal das escrituras ou validação de proposições teológicas sem a devida atenção a Cristo ou a salvação. Quarto, houve uma falha em perceber seu papel fundamental na metodologia teológica. No liberalismo religioso, de Schlimacher em diante, ele se tornou o equivalente à autonomia da experiência religiosa. Não era mais um testemunho ou a persuasão relativa às escrituras e ao evangelho, mas um resumo do caráter auto-autenticado da experiência religiosa. O bom estudo de Pannier é prejudicado pela intromissão do liberalismo religioso da escola liberal francesa, sob cujos auspícios o livro foi escrito em cumprimento às exigências do doutorado. O testemunho recebeu a melhor interpretação dos teólogos reformados da França, Alemanha, Inglaterra e dos Estados Unidos dos séculos XIX e XX. Mesmo assim, entre esses homens há divergências. Alguns autores não discutem com o princípio de autoridade, embora a confissão de fé de Westminster seja bem rigorosa nesse ponto, nem com a inspiração das escrituras em que o método catequético prevalece. Outros confinam suas observações sobre iluminação ao tópico geral da regeneração. Ainda com outros, recebe a classificação de grande doutrina, mas seus dogmas não são discutidos em lugar algum. Com certeza, ele estava no coração da metodologia de Calvino, pois foi desenvolvido logo no início das institutas e se manteve com solidez nos comentários. Princípios de Teologia Sacra de Kuiper Uma introdução à dogmática reformada de Lasserf, A doutrina do conhecimento de Deus, de Warfield. O testemunho ocupa seu lugar de direito na metodologia teológica. A doutrina recebeu atenção renovada dos escritores neo-ortodoxos como Barthes, Brunner. Barthes a discute extensivamente em uma sessão de O Derramamento do Espírito Santo. Contudo, seguidores da tradição reformada costumam sustentar que as doutrinas neo-ortodoxas da revelação e inspiração são tais que sua versão do testemunho é deficiente em essência. A revelação de Deus mais tarde se desdobra na doutrina da trindade e de modo reverso. A trindade se desdobra em revelação. Mas essa revelação ou desdobramento não é um desdobramento acadêmico ou notarial. A doutrina da trindade chega até nós emaranhada na dinâmica da redenção e no sucessivo irromper de revelações. Ela é o pressuposto subjacente em cada página das escrituras sagradas, vem à superfície em certas passagens, como a grande comissão, Mateus 28, 19, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Na bênção apostólica, segundo Coríntios 13, 14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. E nas palavras de Paulo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, Efésios 4, 4 a 6. No início da história da igreja, havia pressão para elaborar uma formulação teológica que relacionasse as ações salvadoras e reveladoras do Pai, do Filho e do Espírito. Não era tarefa fácil, pois a semelhança da doutrina da pessoa de Cristo, essa doutrina deveria ser defendida contra várias posições falsas. Por exemplo, os binarianos igualavam o Espírito Santo ao Espírito de Jesus Cristo. Mais tarde, por meio do efeito combinado dos debates cristológicos e pneumatológicos e da escrita criativa de homens como Tertuliano, Atanásio e Agostinho, a doutrina da trindade chegou à formulação, tomou sua forma oficial no credo atanasiano, pois adoramos a um Deus em trindade e trindade em unidade, sem confundir as pessoas ou dividir a substância. Nesta trindade, nada há antes ou depois, nada maior ou menor, mas todas as três pessoas são coeternas e coiguais, e assim são em todas as coisas, tanto a unidade na trindade e a trindade em unidade devem ser adoradas. Quando a doutrina da trindade foi formulada, o Espírito Santo teve seu lugar na teologia cristã. As heresias que roubavam a divindade do Espírito, arianismo e binarianismo, foram repudiadas. Uma vez que a doutrina da trindade foi concebida e declarada, parecia o único significado natural das escrituras sagradas. A doutrina foi produzida pelo estudo das escrituras e debate teológico, e a partir desse debate e desse estudo bíblico, a doutrina foi esclarecida. E uma vez que a doutrina foi esclarecida desse modo, tem-se uma maravilhosa maneira de explicar as escrituras, voltando-se para as escrituras. Como não se teve essa clara percepção antes, essa é a natureza do progresso teológico. Apenas por empurrões e puxões, investindo para um lado e depois para o outro, o óbvio nas escrituras se torna óbvio. O testemunho está relacionado à trindade. Nela, a divindade e a personalidade do Espírito estão seguras e sua ação ocorre com a trindade. Relaciona-se com o que age como Deus por ser Deus, relaciona-se com a ação divina por consistir na ação de uma pessoa divina. O testemunho, se o testemunho não for considerado sob a perspectiva da trindade, não se observará como ele deve ser visto. E quando se fala do testemunho do Espírito, deve-se sempre lembrar que é o Espírito da trindade em unidade, e a unidade na trindade. A igreja cristã teve problemas com a reflexão teológica sobre o Espírito Santo. As escrituras deixam claro que a consciência cristã deve ser a consciência de Cristo, não a consciência do Espírito. O Espírito conduz a Cristo, ele glorifica Jesus e nos ensina a respeito dele. Repetindo o truísmo teológico, não há pneumatologia nas escrituras isolada da Cristologia. Ainda, a revelação em si mesma reflete sobre o Espírito Santo. Para entender a totalidade da revelação divina, deve-se buscar a medida de atenção dada pela revelação ao Espírito Santo. A falha em fazer isso resulta em pontos cegos teológicos e causa sérias lacunas na teologia dos estudiosos. Mas não se pode parar aqui e construir um tempo. Deve-se construir apenas uma tenda e, quando a reflexão terminar, desarmar a tenda e continuar. Reflexões sobre a pessoa e as obras do Espírito Santo revelam que ele é o executivo da divindade. Não há doutrina bíblica ou conexão metafísica ou ontológica entre o Criador e a criação, entre o Executor e a criatura. A conexão é direta, ela é feita pelo Espírito Santo, o Executivo Divino. Ele toca a criação e a criatura de modo direto. No toque, no trabalho executivo, ele não cria os planos da ação, mas executa os planos de outros. Ele age em relação a algo além de si mesmo. Ele é a testemunha, João 15, 26. Portanto, o conteúdo do testemunho existe fora dele mesmo. Ele é a dádiva do pai para o filho e do filho para os discípulos. Portanto, ele executa a intenção de outro. Assim, o Espírito Santo desloca todas as suposições, conexões ontológicas entre Deus e o homem e coloca no lugar, completamente, todo o tecido conectivo metafísico com que teólogos e filósofos sonharam conectar Deus e o homem. O contato é direto. E é o contato do Executivo da Trindade. O testemunho é uma obra dessa pessoa. Ele é o trabalho do Executivo que torna real e concreto os planos do pai e do filho no crente. Não há anjo mediador, princípio mediador, nada ontológico ou metafísico. É o ato direto de Deus, o Espírito. É o toque do Espírito divino no Espírito humano. Isso não esgota o trabalho do Espírito no homem. Todavia, é uma das ações mais significativas. Portanto, o Testemunho deve ser visto como o Testemunho do Espírito Santo da Trindade Divina. Deve ser considerado um ato que, de toda maneira, mantém o trabalho do Espírito Santo. Ele é o Executivo da Trindade. Portanto, o Testemunho é um dos seus atos executivos. O Testemunho é o toque do Espírito Santo no Espírito do homem, não o único, mas o importante. Sessão 5 O Testemunho e a Doutrina da Revelação Uma definição simples de revelação é Deus se dar a conhecer, e esse conhecimento é espiritual. O Espírito Eterno criou uma ponte entre sua infinitude e a finitude humana. Ele concede ao homem o conhecimento de si mesmo e, por meio dele, cria uma amizade com a criatura. Seja o homem sem pecado ou pecador, esteja no paraíso ou vagando na superfície da terra, ele só pode conhecer a Deus, se Deus se fizer conhecer a ele. No curso da Revelação Divina, esta revela sua própria estrutura. Quem fala é Deus, Pai, a quem a revelação mostra como o soberano da Trindade, o autor, criador e senhor de tudo. O que ele fala, o faz por meio de seu filho, pois o filho é o mediador da Trindade. No filho, a divindade se mostra. Ele é o filho, o Logos, a palavra liberada de Deus. O filho é Deus encarnado, sua pessoa é o espelho do conhecimento divino, ele é o mediador e portador da revelação. O que o filho medeia acontece na criatura pelo executivo da Trindade, o Espírito Santo. Ele toca a criatura de tal maneira que a revelação possa chegar à sua órbita, em sua consciência e em suas mãos. A verdadeira produção da revelação, enquanto conhecimento, tradição, escrituras e iluminação, é portanto obra do Espírito. O que o pai fala, o filho medeia, e o que o filho medeia é dito aos ouvidos pelo Espírito Santo. Por ser quem toca a criatura, ele tem acesso ao ouvido interior e aos olhos interiores para conceder a palavra e a visão. Quão apropriado é, então, ler nas Escrituras, disse o Espírito através da boca do profeta. O que o profeta fala e o que o profeta escreve, decorre da revelação interior do Espírito Santo. Desse modo, a raça humana, de fato, ouve e lê a revelação divina. Essa revelação não é para o profeta ou para o apóstolo, enquanto indivíduos. Kruch demonstrou que a expressão de Calvino, ditado pelo Espírito, não se refere ao modo da revelação, mas ao fato de um profeta ou apóstolo não falar de si mesmo, nem sobre seu próprio conhecimento, tampouco em proveito próprio, mas como servo público de Deus. Profetas e apóstolos são secretários de Deus, tabeliões, amanuenses, no sentido de serem servos públicos de Deus que tornavam pública a Israel, a Igreja e a humanidade sua santa vontade. Assim, os profetas e apóstolos eram também pregadores. Na pregação, a revelação interior do Espírito se torna pública como Deus desejou. O trabalho interior do Espírito, então, se estende à pregação. E por ter sido decretado que a pregação tivesse um caráter permanente, ela foi escrita, o que também deve ser obra do Espírito. Ao ser pregada e escrita, a revelação divina se torna de domínio público, como Deus intentou. Existe, portanto, uma cadeia de revelação iniciada com o infinito Deus em sua infinitude, passa pelos mediadores que é e ele emprega, e, por fim, termina em um documento, as Escrituras Sagradas. Calvino escreveu, Isto é substancialmente baseado nas Escrituras. O conhecimento de Deus intenta a amizade e comunhão de Deus com o homem. O conhecimento de Deus, com mera informação teológica, não é conhecimento, segundo as Escrituras. O conhecimento de Deus sempre é o conhecimento divino para gerar adoração e amizade na criatura. Isso não implica a interpretação subjetiva da revelação. A revelação ocorre antes de nascermos e depois de termos partido, ocorre consintamos com ela ou não. Cristo morreu como quando éramos pecadores, sem esperança e inimigos. Isso mostra quão pouca revelação é pedida ou esperada pelo homem. Romanos 5, 6 a 10. Portanto, quando a revelação vem, ela deve ocorrer de maneira a criar amizade e adoração. Isso também é obra do Espírito e está relacionado à revelação. O profeta e o apóstolo não só ouvem a palavra da revelação, mas são capacitados pelo Espírito a reconhecê-la como palavra divina. E conforme essa palavra é ouvida e lida, deve acontecer a atuação do Espírito nos ouvintes e nos leitores, se a revelação for verdadeira e se comunhão e adoração estiverem para se tornar realidade. Sobre a verdade objetiva da revelação, deve vir a luz subjetiva da iluminação do Espírito Santo. Os discípulos ouviram as palavras de Jesus, Lucas capítulo 24, e a mente deles compreendeu o seu significado, mas ao mesmo tempo teve início um movimento, não em seus ouvidos, mas em seu espírito, e conforme seus ouvidos ouviam, o coração queimava em seu interior. O Espírito faz o coração queimar quando se ouve a palavra. Portanto, a revelação sempre acontece nessa dupla estrutura, o interior e o exterior, o objetivo e o subjetivo, o ouvido a ouvir e o coração a queimar. A palavra é entregue por aquele que fala e a adoração e comunhão daquele que ouve. O testemunho deve ser considerado à luz da dupla estrutura da revelação. Ele existe apenas por causa da revelação objetiva. O testemunho incomoda o autoritarismo eclesiástico e a filosofia autônoma, que por isso é rotulado por ambos como subjetivismo. Mas o testemunho existe apenas pela revelação objetiva previamente existente. Ele pressupõe a existente verdade de Deus e o conhecimento divino pela tradição, patriarcas, pela palavra escrita ou pela palavra lembrada, discípulos. O testemunho é o lado de dentro, o lado de baixo da revelação. O testemunho presume o mediador Jesus Cristo e sua obra. Ele presume seu trabalho de mediação na revelação Hebreus 1, 1 e 2. Toda a lei e os profetas falam sobre ele. Não há testemunho até que o trabalho do mediador na revelação seja concluído. Tanto a obra de Cristo quanto o testemunho são voltados para o crente. O testemunho deve presumir, então, a obra salvadora e reveladora do Salvador. Na verdade, seu conteúdo é o Evangelho. O testemunho, então, presume tanto salvação quanto revelação, mesmo no Antigo Testamento, onde Cristo é visto em perspectiva. Em Cristo, Deus se revela em uma pessoa. Nas Escrituras, Deus é revelado por meio da verdade. A apreensão da salvação só é possível por meio da ação do Espírito. Portanto, a apreensão de Cristo pelo pecador só é possível pela obra interior do Espírito. Cristo só é apreendido na iluminação gerada no homem pelo Espírito Santo. E o testemunho é, em parte, essa ação do Espírito que possibilita ao pecador ver Cristo como o Filho de Deus e seu Salvador. Na medida em que a verdade de Cristo é preservada para nós nas Escrituras, a mente é iluminada para ver o Salvador por meio das Escrituras. Assim, o testemunho é o lado interior da revelação. Se a revelação for, por um lado, enfatizada com a pessoa do Filho de Deus ou por outro, como o registro escrito do Filho de Deus, as Escrituras Sagradas. O testemunho é parte do organismo total da revelação, um segmento impressionante da estrutura total da revelação, um fio importante no tecido da revelação. Portanto, entenderemos o testemunho com correção se o relacionarmos ao organismo total da revelação. Nossa intenção consiste em demonstrar que o testemunho não é um item a ser estudado de forma isolada. Ele é parte do esquema total da teologia cristã, como tentamos ilustrar na sessão anterior ao discutir sua relação com a revelação. O testemunho mantém um relacionamento similar com a redenção. O testemunho pressupõe sua referência a algo, ou seja, um conteúdo, um objeto, um evento. A redenção e revelação são pressupostos do testemunho. Elas andam lado a lado. A redenção é a atividade total de Deus para trazer o homem de volta do isolamento do pecado, a afiliação e a amizade. Embora isso chegue ao ponto culminante na pessoa e obra de Cristo, ela inclui a totalidade dos atos divinos para a salvação humana. Nesse sentido, a revelação é parte da redenção, pois representa uma das ações salvíficas a favor do homem. Todavia, a revelação é um tipo especial de ato redentor, pois está centrada no conhecimento de Deus. Por exemplo, no Êxodo do Egito, temos vários grandes atos de Deus, mas seu significado e significância precisam ser conhecidos. Caso contrário, Moisés e os israelitas não teriam noção real do que ocorria. Portanto, com esses grandes atos de Deus, há uma grande revelação divina. Com a encarnação de Deus em Cristo, temos o grande conjunto de revelações otorgado por Cristo e, na sequência, a revelação dada por meio dos apóstolos. Com a ação divina, deve ocorrer a revelação de Deus. Quando Deus age por meio do homem, ele não mantém sua ação como mistério, mas revela sua intenção ao homem, informando-lhe o significado do ato. No Novo Testamento, o ponto culminante dos atos salvadores e redentores de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é, ao mesmo tempo, a suprema revelação divina e seu supremo ato de salvação. Ele é Logos e Salvador, a luz do mundo e o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Como o testemunho está relacionado ao lado interior da revelação, ele também se relaciona com a redenção. Da mesma forma que o testemunho não existe sem a revelação, ele também não existe sem a redenção. A revelação é o vaso e a redenção o conteúdo. Assim, se o testemunho está relacionado a um, também está relacionado ao outro. Este conteúdo é Jesus Cristo e seu Evangelho. Portanto, o testemunho pressupõe os atos salvadores de Deus em Cristo. Ele preconiza uma gama de atos da encarnação, a reunião de Cristo com Deus à sua direita. Como o testemunho deve ser integrado ao grande círculo da revelação, também precisa ser ligado ao grande círculo da redenção. Quando Calvino considerou as Escrituras e o Testemunho, enfatizou a majestade das Escrituras. Quando considerou o conteúdo das Escrituras, enfatizou Jesus Cristo e seu Evangelho. Uma das tensões na doutrina do testemunho é realizar ambas as ênfases sem partir o testemunho em dois. O Novo Testamento ensina as duas ênfases como esperamos demonstrar e devemos fazer o melhor para relacioná-las com a adequação. Não há psicologia formal no Novo Testamento. Os escritores usam os termos à mão para expressar seu desejo e empregam os termos com a flexibilidade comum a toda literatura não técnica. Contudo, os escritores desejavam transmitir verdades religiosas definidas quando empregavam termos psicológicos e pretendemos explorar isso agora. O verdadeiro interesse dos escritores não é na psicologia propriamente dita, mas na descrição do homem em relação a Deus. Eles descrevem um relacionamento extraordinário em termos comuns. judeus, gregos e a maioria dos povos da Terra usam os olhos e ouvidos como metáforas para designar a mente. Assim, verificamos nas escrituras que se podem distinguir três níveis de significado. No primeiro nível, olhos e ouvidos são órgãos físicos. No segundo nível, são órgãos da alma e funcionam como instrumentos de cognição. Mas há também o terceiro nível que se refere a olhos e ouvidos espirituais e pneumaticos. De acordo com as escrituras, é possível ver e ouvir com os sentidos, ver e ouvir com a mente e, ao mesmo tempo, não ver nem ouvir com o espírito. Essa é a única explicação concedida por Mateus 13, 13 a 15 e Marcos 8, 18. O terceiro nível de significado está ilustrado com expressões como olhos do coração, entendimento, Efésios 1, 18. Ver a Deus, Mateus 5, 8, 1 João 3, 6. Ver o reino de Deus, João 3, 3. E ter audição espiritual, João 5, 24. João 10, 3. Romanos 10, 17. As escrituras também falam de coração, alma, espírito e mente, com termos variados, que funcionam como o local das atividades espirituais. Elas também mencionam o produto das ações da mente ou do coração, como pensamentos, meditações e palavras. Vamos resumir. Há um poder, habilidade ou faculdade interior no homem mais profundo que as capacidades cognitivas comuns. Por isso que as escrituras falam de ouvidos que não ouvem, olhos que não veem. Essa capacidade ou habilidade interior, quando sadia e íntegra, conta com um poder intuitivo para reconhecer Deus e sua verdade. Isso não quer dizer que possamos mapear a vida interior do homem, ou que possamos formular duas psicologias, uma para poderes comuns e outra para poderes espirituais. Ou que por meio da simples introspecção ou pelo exame de nossas experiências, possamos isolar uns dos outros em nosso íntimo. Mas o testemunho requer a realização dessa distinção. A existência da percepção espiritual mais profunda que a cognição se fundamenta nas afirmações da revelação sobre a perda da percepção. Os ouvidos podem se tornar enfadados, Mateus 13,15. Olhos podem escurecer, Romanos 11,10. Os pensamentos podem se tornar úteis, Romanos 1,21. O coração pode ser duro e obstinado, Romanos 2,5. Pode haver, Mateus 13,13-15, audição sem ouvir e visão sem enxergar. Também há expressões sobre a recuperação desse poder, como olhos do coração iluminados, Efésios 1,18. Os puros de coração verão a Deus, Mateus 5,8. O coração aberto, Apos 16,14. Ou circuncidado, Romanos 2,29. Ou véu removido, segundo Coríntios 3,15. Entendimento espiritual, Colossenses 1,9. Entendimento para conhecer Cristo, 1 João 5,20. E ouvir a voz do Filho de Deus, João 10,13. Paulo fala de pessoas espirituais, discernindo coisas espirituais. 1 Coríntios 2,13. Assim, quando o homem natural ou não regenerado considera as coisas espirituais, elas lhe parecem loucura, 1 Coríntios 1,18, 2,14. E escândalo, 1 Coríntios 1,23. Mas, para o homem cuja percepção espiritual foi restaurada, são o poder de Deus, 1 Coríntios 1,18. Sabedoria de Deus, capítulo 1, versículo 24. Sabedoria de Deus secreta e escondida, capítulo 2, versículo 7. E como a mente de Cristo, capítulo 2, versículo 16. Somos levados à conclusão de que essa percepção espiritual era parte da imagodei. Entre os homens, há diferentes níveis de percepção. A pessoa culta aprecia consertos. A inteligente entende uma brincadeira ou a força de uma sátira ou o significado de uma ilustração que escapa a pessoa comum. A pessoa com sensibilidade moral vê a questão ética em uma situação que escapa o homem embrutecido. As escrituras também veem o homem em profundidade. O homem tem olhos do coração e estes olhos do coração devem ter sido limpos e desanuviados no dia em que o homem foi criado. Há olhos que percebem imagens e paisagens. Há olhos que observam relações entre conceitos e sentenças. Olhos analíticos, lógicos, brilhantes. Há olhos que veem beleza. Há olhos que contemplam o sublime na experiência humana ou na natureza. Há olhos que enxergam as questões morais mais delicadas da vida comum. E há olhos que veem a Deus. Sem dúvida, a doutrina de percepção espiritual não agrada a filósofos que querem todas as peças do jogo no tabuleiro de maneira que todos possam vê-las. O psicólogo fica igualmente infeliz por não desejar um arcano cuja entrada lhe seja proibida. E o lógico fica mais infeliz para dizer o mínimo, pois da sua perspectiva essa doutrina parece um artifício. Todavia, a maior diferença de conhecimento entre crentes e descrentes, fé e dúvida, obediência e desobediência consiste no sinal. Portanto, não na prova da existência dessa percepção espiritual. Há olhos abençoados que veem e ouvidos abençoados que ouvem Mateus 13,16. O testemunho pressupõe esse poder interior, essa faculdade interior de ver a Deus, escutar-lhe a voz, entender sua verdade, reconhecer a revelação divina e perceber as promessas de Deus. Isso pressupõe o poder agora aleijado e pervertido, de modo que os ouvidos estão enfadados, os olhos anuviados e o coração insensível. O testemunho pressupõe a restauração desse poder. Olhos podem ser abertos, corações enternecidos, ouvidos destampados e mentes iluminadas. Na restauração, nada de novo é acrescentado. Nenhum novo poder é criado e nenhum espírito extra é dado. Ao contrário, o poder adulterado é restaurado, não a perfeição, mas em um estado tal em que se pode perceber a verdade de Deus por si mesmo. Sessão 8 A palavra latina, testemunho, é a palavra portuguesa testemunho. Relacionam-se com a palavra grega martis, para a qual agora nos voltamos. Os itens a seguir foram selecionados do excelente artigo de Stráman. A origem da palavra testemunho encontra-se na vida legal e prática. Quando uma pessoa é chamada de testemunha, significa que ela possui informações de sua experiência pessoal, pelas quais pode estabelecer o fato ou fatos de uma situação. Contudo, a palavra e seus derivativos, enquanto mantém uma firme conexão com a prática legal, estenderam-se além desse limite. No ato de testemunhar, sempre se presume um acontecimento objetivo de algo, de algum tipo. A testemunha e seu testemunho possuem integridade apenas quando o acontecimento em questão realmente ocorreu. De outra forma, a falso testemunho. Aristóteles realizou uma adição muito significativa ao significado dessa palavra. Não apenas há o testemunho no sentido primário de estabelecer os fatos de uma situação, mas também em outro sentido, em que a testemunha expressa uma opinião e busca persuadir outras pessoas a acreditar no que ela crê. A testemunha não só estabelece os fatos, mas está convencida de sua veracidade. O testemunho persuasivo, segundo Aristóteles, refere-se em sentido primário a questões éticas e coisas do futuro. Strathamon escreve sobre esses dois significados de testemunho. Na primeira instância, lida-se com a meditação de fatos externos observáveis, seja sobre um acontecimento ou condição. Na segunda, ao contrário, lida com julgamentos éticos e sobre acerções de convicções éticas ou opiniões expressas de modo geral. De um lado, são feitas acerções sobre acontecimentos objetivos. De outro, são expressas convicções objetivas. Lá, lida-se com questões sobre se algo é real ou existiu. Aqui, se algo é verdadeiro, segundo a opinião de quem fez as acerções, e se é válido. Na septuaginta, outra interessante faceta é acrescentada ao significado de testemunho. Deus se torna o foco do testemunho. Como o uso da palavra martirion na septuaginta é concordante, ela passa para o uso secular muito significativo, em que Iavé é o sujeito do martirion contido no martirion. O martirien se deu na revelação mediada por Moisés. Os mandamentos são o seu conteúdo. A ligação completa da palavra martirion e do plural martiria no testemunho pessoal de Deus ao conceder as leis é de grande significado na construção da doutrina do nome divino no Antigo Testamento. Strantman faz de Isaías 43, 1 a 13 e 44, 7 a 11, a base da doutrina bíblica do conhecimento religioso e da certeza religiosa. Por meio dos atos de redenção e revelação de Deus, Israel tornou-se testemunha divina para as nações. Contudo, o conteúdo do testemunho não é algo objetivo, que pode ser conhecido de modo alheio à fé. Em vez disso, ele só pode ser conhecido pela fé. Não é passível de verificação ou prova racional, mas sim de testemunho, e pode ser recebido e conhecido apenas por quem ouve pela fé. Pode-se, neste ponto, resumir a discussão como se segue. Primeiro, todo testemunho se baseia na experiência da testemunha em relação à ordem dos fatos envolvidos. Se não for a realidade, a testemunha é mentirosa. Segundo, o relato dos fatos emerge a segunda fase do testemunho, Segundo, o estabelecimento da opinião da pessoa como verdade acontece a observação persuasiva. Terceiro, no Antigo Testamento, o testemunho procede do contexto religioso. Os israelitas são testemunhas às nações dos atos de redenção e revelação do Senhor Deus. Voltando ao Novo Testamento, encontram-se os seguintes pontos relevantes para a nossa discussão. Primeiro, Deus é chamado testemunha. Ele dá testemunho da veracidade do Evangelho pregado pelos discípulos, concedendo-lhes sinais e maravilhas, Atos 14, 3, Hebreus 2, 4. Ele testemunha a fé verdadeira dos gentios, dando-lhes o Espírito Santo de modo admirável, Atos 15, 8. E Ele dá testemunho de Seu Filho, 1 João 5, 9. E da vida eterna que nos pertence em Seu Filho, versículo 11. Segundo, o Espírito Santo é testemunha. Aqui, não no sentido de testemunho. Ele testemunha com os apóstolos a ressurreição de Cristo, João 15, 26. E, em particular, testemunha a respeito de Cristo, João 15, 26. Sobre o Antigo Testamento, Hebreus 10, 15. Acerca dos sofrimentos de Cristo nos profetas, 1 Pedro 1, 11. E depois, no sentido de testemunho, nos versículos veremos na sequência. Terceiro, o Filho é testemunha. Ele é testemunha da revelação divina, Apocalipse 1, 1 e 2. De um nobre testemunho perante Pilatos, 1 Timóteo 6, 13. E em numerosas passagens no Evangelho de João, ele testemunha do Pai. Há várias referências sobre os testemunhos dos apóstolos. Basicamente, seus testemunhos são sobre a vida, os ensinamentos, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Eles foram divinamente escolhidos e designados para a tarefa. Em sentido amplo, Paulo é chamado testemunha, Atos 22, 15. E Estevão é chamado a testemunha. Stratman sustenta que a noção do marte como alguém que morre pela fé não se encontra no Novo Testamento. Contudo, o início desse uso encontra-se no Cristo crucificado e na morte de Estevão. Capítulo 3 O Testimônio e o Testemunho das Escrituras Dizer que a doutrina do testemunho interior do Espírito Santo está baseada em uma ou duas passagens das Escrituras é um engano. O Testemunho é uma expressão empregada pelo significado histórico. Há várias passagens bíblicas interligadas a essa doutrina em vários aspectos. Neste capítulo, tratamos de uma pesquisa no material bíblico. Primeiro, algumas passagens das Escrituras atribuem a iluminação do crente a um ato de Deus Pai. Não surpreende Deus também estar envolvido na iluminação do crente. É característico do Novo Testamento atribuir com rigor várias funções e ações na salvação e santificação a membros da trindade. Isso é reflexo da riqueza da doutrina da trindade. Em duas passagens muito importantes, admiravelmente paralelas, a iluminação é atribuída a Deus Pai. Quando Pedro fez a famosa confissão de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Mateus 16,16, Jesus disse que não foi carne ou sangue que revelou isso a Pedro, mas meu Pai que está nos céus, versículo 17. Pedro, referindo-se ao homem que estava à sua frente, afirmou que aquele judeu era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao empregar a palavra Messias, indica ser aquele de quem os profetas falaram, o rei de Israel, o profeta maior que Moisés, o fundador do reino de Deus, a totalidade e o fim da revelação do Antigo Testamento. Nosso Senhor disse que essa confissão não provém de qualquer poder de apreensão comum ou humano. Ela não foi produzida pelos sentidos de Pedro ou da força de sua razão. Tudo que atrai os olhos ou agita a mente pode ser equivocado. Ao afirmar que a confissão resultou do ato de iluminação do Pai, Jesus a colocou além da possibilidade de engano dos olhos ou dos equívocos da mente. Essa confissão foi uma declaração da revelação de que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Ela foi feita pelo testemunho interior, um testemunho. A confissão e a certeza que a acompanhou foi produzida pelo ato de revelação interior de Deus Pai e é um reflexo de toda a doutrina da revelação do Novo Testamento. É notável como 2 Coríntios 4, 3 a 6 faz paralelo com a confissão de Pedro. Ele que era apenas carne e sangue não poderia conhecer o mistério de Deus manifesto na carne sem a ação reveladora do Pai. Além desse ato ser incompreensível para a carne e o sangue, havia outros impedimentos. O poder ofuscante do pecado de Satanás, Paulo pregava Jesus Cristo, o Senhor, versículo 5. Mas o Deus deste mundo cegou os olhos dos homens e a verdade não brilha no coração. Contudo, o Deus deste mundo não tem a última palavra. O Criador Todo-Poderoso, olhando para o abismo de escuridão e trevas, trouxe radiante luz pela palavra de sua boca. E se ele pudesse, por meio de suas palavras, enviar raios de luz aos recessos da grande criação, quão imediatamente o faria? Não para a escuridão da criação, mas para a escuridão do pecado. Não luz física, mas luz espiritual. A luz do Evangelho da glória de Cristo. Não na escuridão da criação, mas em nosso coração. Quando nossa mente está cega pelo Deus deste mundo, tudo o que lemos no Novo Testamento pode estar equivocado. Por exemplo, não temos certeza em relação ao grego. Há palavras entre os cultos de mistério e isso. Isso é parte da tradição judaica. Isso não passa da imaginação de Paulo. Ou isso é uma interpolação da igreja mais recente. Então, em meio a nossos equívocos, Deus fala, haja luz. E de imediato, os equívocos de suas criaturas cessam. A crença se desfaz em um segundo. E perante os olhos do coração está Jesus, trazendo a luz do conhecimento da glória de Deus em sua face abençoada. Versículo 6. O testemunho, portanto, começa com o Pai. Tanto ele é ato seu que as escrituras o relatam como se não existisse o Espírito Santo. E de tal forma, ele é obra do Espírito, que ela pode ser relatada sem menção ao Pai. Mas, existe o sólido embasamento dessa doutrina. Deus, Pai, é todo poderoso, com poder para falar nas trevas do coração humano com a radiante luz do Evangelho. Tanto em Mateus 16, como em 2 Coríntios 4, a luz da revelação está na face de Jesus Cristo. Segundo, o segundo grupo de passagens indica como resultado da atividade iluminadora de Deus, o cristão possui a palavra de Deus em si mesmo. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, escreveu Tiago 1,18. Deus é o ator soberano e o novo nascimento é o maravilhoso resultado. O instrumento da criação divina é a palavra da verdade, a palavra que pela própria natureza é verdade. Deus traz suas criaturas à existência ou nascimento espiritual pelo instrumento do Evangelho. E assim, o Evangelho fica gravado de modo indelével em sua nova natureza. Não há regeneração sem a impressão do Evangelho na alma. Assim, o Evangelho é selado na alma e João pode escrever que a palavra de Deus está em nós. 1 João 1,10, 2,14 A marca do ímpio é a ausência da palavra divina nele. Essa deve ser tomada nele de forma restrita. Não significa em sua mente, referindo-se à sua memória. Homens não restaurados têm o registro do Evangelho na memória. Deve significar nele, de modo real e permanente, a ponto de controlar pensamentos e ações. Ela deve estar gravada tão internamente, a ponto de diferenciar os regenerados dos que não são. Na falta dessa evidência, deve-se questionar a obra da graça no coração. Portanto, a obra iluminadora do Pai não consiste em um simples clarão de luz. Essa luz é verdade. E não só somos capacitados a ver a verdade, como também a tela marcada na alma. Somos gerados pela verdade e a verdade torna-se um poderoso, residente da alma. Não só a luz brilha na alma, como imprime sua imagem sobre ela. Nas palavras de Martino Lutero, pelo fato de essas promessas divinas serem palavras santas, verdadeiras, justas, libertadoras e pacíficas, repletas de bondade, A alma que se apega a elas, como uma fé firme, será unida a elas, com tanta intimidade e completamente absorvida por elas, que não só terá seu poder compartilhado interiormente, mas será saturada e intoxicada por elas. Se um toque de Cristo curou, com mais esse terno toque espiritual está absorvente, palavra de Deus irá comunicar à alma tudo o que pertence à palavra. Terceiro, outro grupo de passagens atribui a iluminação ao filho. Isso também surpreende, em especial, depois das percepções obtidas da doutrina da trindade. O pai origina as nações e o filho as medeia. A importante passagem sobre a obra de mediação do filho na iluminação do coração com o verdadeiro conhecimento de Deus é Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu pai. A expressão meu pai é intratrinitária. A totalidade do conhecimento divino necessário à salvação foi entregue pelo filho. Ele é o mediador. Só ele conhece o pai, pois está junto dele, João 1, 18. Sendo assim o exegeta do pai. Portanto, nosso Senhor não blasfemou quando fez a declaração memorável. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. João 12, 44 e 45. Os pecadores são apresentados ao pai apenas pelo filho. O filho deve escolher revelar o pai. O pai só pode ser conhecido por meio de revelação. E ela deve ser mediada. Deus fala para dissipar nossa escuridão. E o pai revela a Pedro, a pessoa do filho. Mas o pai é mediado, dito e revelado pelo filho. Assim como Calvino, estamos confinados ao conhecimento de Deus mediado por Cristo. O filho não só medeia a salvação, como também o conhecimento de Deus. Ele afirmou, quem aprende a respeito do pai, também aprende a respeito de mim. O texto de Gálatas, 1, 16, traça um interessante paralelo com essa passagem. Nela, Paulo escreveu, Deus revelou seu filho em mim. É Deus quem fala. E o que ele diz é, Jesus Cristo. A menos que Deus pronunciasse essas palavras, jamais as ouviríamos. O pai revela o filho, e o filho revela o pai. Assim, podemos dizer com propriedade. O pai revela o filho, e o filho revela o pai. O paralelo de João 10 com Mateus 11, 27, menciona ovelhas que ouvem a voz do pastor. O que eles ouvem, sem dúvida, não são meros sons de palavras, nem o registro do significado das palavras em sua consciência. Os textos só podem se referir à profunda audição espiritual discutida antes. Só pode significar que o pastor trabalhou em seu interior, no espírito, para revelar e iluminar de tal forma que sua voz é distinguida de todas as outras. Eis o ouvir a voz que deve ser combinado com o poder regenerador que capacita uma voz a ser ouvida, e o poder iluminador que capacita uma voz a ser ouvida como palavra de Deus, que provoca a concordância gerada pela obediência. Elas escutam e seguem. Ouvir o pastor é a metáfora do pai que fala, da luz a brilhar e do filho que medeia, tornando o pai conhecido. O mais notável versículo sobre o assunto é João 5,20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eis o cristianismo e sua doutrina da revelação radical, sua cristologia radical e sua radical soteriologia. Não há conhecimento de Deus sem revelação e não há conhecimento de Deus que não seja cristológico e não há salvação sem o conhecimento de Deus e de Cristo. A pessoa aqui é Deus Filho. Essa acerção cristológica menor que essa torna o texto sem sentido. Assim, ele nos dá entendimento que profunda frustração haveria se a grande humilhação do Filho de Deus acontecesse e a humanidade não tivesse conhecimento dela, como seria humanamente impossível para os judeus destacar um homem em particular como Deus encarnado. Do lado divino e do humano, a única resolução é que o Filho de Deus deveria dar ao homem um entendimento de quem ele é. Dar entendimento é um aspecto do complexo de revelação e testemunho. Aqui o Pai fala. O Filho medeia. O Espírito ilumina. Os tempos verbais também são dignos de nota. Além disso, trata-se do conhecimento salvador a respeito de Deus. Nós o conhecemos, isto é verdadeiro. E esse conhecimento só pode ser o conhecimento da salvação. Aqui repete-se Mateus 11, 27, em um contexto diferente com outras palavras, mas se afirma a mesma verdade. Por um ato de revelação, o Filho apresenta o Pai a homens crentes e surge no Espírito deles o conhecimento cristológico de Deus e o conhecimento teocêntrico de Jesus Cristo. Esse relacionamento do Pai com o Filho é tão íntimo que se torna difícil para os exegetas determinar se a última sentença refere-se ao Pai ou ao Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso pode ser dito de cada um de ambos em total fidelidade ao pleno conhecimento de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto, algumas passagens se referem a uma grande operação interior do Espírito Santo. O testemunho, como insistimos várias vezes, é parte de um complexo maior. Ele agora deve ser considerado a luz dos atos poderosos do Espírito Santo de Deus na alma humana. Não há melhor lugar para começar do que João 3, 1. Aqui, a humanidade é descrita em toda a sua vulnerabilidade. Ela é carne, completamente fraca e impotente. Essa carne fraca e pecadora não pode entrar no reino de Deus nem mesmo vê-lo. Ela é fraca demais e sem valor para entrar pela porta e cega demais para vê-la. O Espírito é a antítese da carne, portanto, detém o poder de subverter essa fraqueza. Ele exerce esse poder sobre o homem que, por sua vez, experimenta um novo nascimento e pode ver e entrar no reino de Deus. O Espírito concede força onde há fraqueza, vida onde há morte, visão onde há cegueira, luz onde há trevas. Ele é o poderoso vento de Deus que pode soprar em nossa alma e nos dar um novo nascimento. O Espírito se move com poder por ser a respiração divina. Ele se move de forma misteriosa por ser invisível como o vento à noite e se move com eficácia porque, depois de seu movimento, nascemos de novo. Ninguém deve subestimar o poder divino para realizar o novo nascimento. É uma recriação, uma ressurreição e uma grande transformação como um mistério, além do toque de psicólogos que o investigariam de modo empírico e de filósofos que o investigariam analiticamente. Quando Nicodemus perguntou, como pode ser isso? Versículo 9. A resposta é João 3,16. Aqui se vê a completa união do cristológico com o pneumatológico. O novo nascimento ocorre somente pela fé em Jesus Cristo e apenas no Cristo crucificado e realizado só pelo Santo Espírito. O texto de Mateus 3,11 está relacionado com muita intimidade a João 3,16. Ele nos conta que, em contraste com o batismo nas águas de João, deve haver um batismo no Espírito Santo por Jesus Cristo. Quando somos batizados nas águas, Jesus Cristo, o servo divino, nos batiza com o Espírito Santo. Como as águas do batismo são para a remissão dos pecados, para marcar o ponto de mudança moral e espiritual na vida do homem. O batismo no Espírito marca o ponto de mudança ainda maior. A água toca o corpo apenas, mas o Espírito Santo toca o coração. O batismo no Espírito é um batismo de poder, de renovação, de transmissão de vida espiritual e vivificação moral. Talvez não haja linguagem mais forte para indicar o caráter dessa ação interior do Espírito sobre a alma do homem, que é a imagem do poderoso Filho de Deus batizando com o Espírito Santo. Paulo escreveu aos gálatas que a vida cristã deles havia começado com o Espírito, capítulo 3, versículo 3. Isso só pode significar a obra de regeneração do Espírito Santo e, em conexão mais íntima com ela, Paulo coloca a crucificação, capítulo 3, versículo 1. Isso mostra, mais uma vez, a íntima conexão da cruz com a regeneração já observada em João 3. Em 2 Coríntios 3, 1 a 3, o ato de começar no Espírito está colocado de maneira notável. A lei foi escrita pelo dedo de Deus em uma tábua de pedra. Pode haver enunciado mais impressionante que esse? O que é mais sagrado que o dedo de Deus e o que é mais permanente que a pedra? Ainda assim, o Novo Testamento suplanta o antigo. O dedo, como instrumento, é substituído pelo Espírito Santo vivente e a pedra, inanimada, é substituída pelo ser humano vivente. A tinta que age sobre o papel é fixa e fixa, a mensagem, é o Espírito Santo. Paulo emprega uma imagem dupla aqui, de maneira perfeita, em que o Espírito Santo é a tinta e a caneta. A mensagem é Jesus Cristo. O Testimônio é parte do grande e poderoso Ministério Interior do Espírito Santo. O Ministério Interior não se limita ao Testimônio, mas ficaria incompleto sem ele. O ponto precisa ser destacado porque a Igreja Católica e outros grupos alegam que o Testimônio implica subjetivismo. Isso está longe da verdade. Também devemos observar que o Testimônio não é uma experiência religiosa do liberalismo protestante. Nem se deve permitir que os filósofos nos envolvam em algum tipo de discussão que pressuponha a tradição do Testimônio com propósito de debate. Quinto, várias passagens atribuem a certeza da consciência cristã em relação à divindade da fé, à ação interior do Espírito Santo. O cristão tem plena convicção da verdade do Evangelho, certeza, segurança, como em Colossenses 2, 2, 2 e 1 Tessalonicenses 1, 5. Esta é produto do trabalho interior do Espírito Santo. Paulo coloca em conjunção a operação do Espírito e a verdade do Evangelho, segundo Tessalonicenses 2, 13. Somos salvos pelo próprio Deus, mas Paulo nos informa que os dois meios empregados consistem na ação santificadora do Espírito Santo e na crença na verdade. Assim, a ação do Espírito é um lado e a crença na verdade, o outro. Em 1 Coríntios 12, 3, Paulo escreve que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor se não for capacitado para isso pelo Espírito Santo. Aqui está o menor dos credos. Jesus é o Senhor e, ainda assim, é tão marcante que só pode ser confessado e não só declarado pelo impulso interior do Espírito Santo. Com certeza, com um impulso como este, vem também a certeza cristã e a convicção da verdade. De acordo com 2 Coríntios 1, 22, fomos selados pelo Espírito Santo. O selo apresenta uma nota escatológica. Fomos selados para alguma coisa e Paulo afirma que esse alvo é o dia da redenção. Efésios 4, 30. Mas qual o significado do selo? Com certeza, na primeira dimensão, ele representa o ato de Deus tão real quanto a cruz e a ressurreição, quanto a justificação e a expiação. Portanto, deve receber todo o peso de sua importância. É para nós um selo da realidade, veracidade, propósito e divindade do Evangelho. Uma estampa divina invisível no coração e ainda um selo em nossa consciência. Uma vez que o Evangelho é impresso nela. O selo, portanto, testemunha a verdade de que nossa convicção da realidade e veracidade da fé cristã nos é dada e recebe significado do Espírito Santo que acela em nós. As duas passagens clássicas do testemunho são Gálatas 4, 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama a Abba Pai. E Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer. Nós receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos a Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando examinamos essas duas passagens das Escrituras, a verdade evidenciada é que nossa consciência da salvação em Jesus Cristo resulta da ação do Espírito Santo. Contudo, devemos ser remetidos à fonte definitiva da consciência, o Pai. Deus enviou o seu Espírito a nós, Deus enviou o seu Espírito e nós o recebemos. A divindade final do procedimento está certificada pelo envio divino resultar na recepção humana. A próxima observação é um intenso aspecto soteriológico do testemunho do Espírito. Não é um testemunho sobre a religião, nem sobre o cristianismo, como um sistema religioso, nem sobre a existência de Deus, nem sobre a realidade do plano geral da salvação. Em vez disso, ele consiste no testemunho da participação individual na salvação, da adoção divina. Seu intento é testemunhar nossa participação na redenção. O testemunho, portanto, não está associado ao chamado geral do Evangelho, mas com sua audição interior. Ele é intensamente pessoal, sem ser subjetivo ou individualista. Em seguida, observamos seu aspecto trinitário. O Pai envia o Espírito. O Espírito é o Espírito do Filho. Ele testemunha a ação salvadora do Pai no Filho. E quando o crente clama em resposta ao testemunho do Espírito, ele clama Pai. O testemunho é completamente trinitário. O Espírito e o crente clamam. A palavra grega, krason, significa clamar, exclamar. Sem dúvida, os clamores não são audíveis. Essa palavra é usada, no entanto, para expressar intensidade de sentimentos. O clamor expressa a intensidade do impulso do Espírito Santo. O testemunho, quando não impedido, não é algo fraco, e sim um clamor. E não clamamos outra palavra que não Pai. Essa é a revelação trazida por nosso Senhor sobre Deus. Essa não é uma revelação de todo exclusiva do Novo Testamento, Deuteronômio 32, 6. Mas Jesus Cristo, peculiarmente, atornou o nome de Deus na nova aliança. É um nome que expressa um relacionamento com Deus enquanto o Filho do Pai. E nossa redenção e adoção como Filhos de Deus. Clamamos, Pai, porque isso indica o cumprimento da nossa redenção e adoção. Reparação, ressurreição, justificação pela fé. Todas antecipam o grito da criança recém-nascida, Pai. Enquanto não há esse grito, o plano celestial não realizou seu objetivo. Por isso, o conteúdo peculiar do testemunho do Espírito é uma única palavra, Pai, que significativamente é também o clamor do Getsemane, Marcos 14, 36. É interessante que em Gálatas 4, 6, o Espírito clama Pai, e em Romanos 8, 15 e 16, o crente. Isto se harmoniza na expressão de Paulo em Romanos 8, 16. O local do testemunho é o Espírito humano, e tanto o Espírito divino quanto o Espírito humano clamam a mesma coisa, Pai. Não se trata de dois clamores, mas de um só. Ambos clamamos, ambos clamamos Pai. É o mesmo clamor, o mesmo teor, ao mesmo Deus. O lugar do clamor é o Espírito ou o coração humano. A palavra nosso ou seu é imensamente importante. Embora o testemunho seja individual, ele conta com uma dimensão corporativa. É o testemunho comum dos filhos de Deus. Portanto, os apóstolos não dizem em sentido pio ou individual, meu Espírito ou meu coração. O testemunho está no âmago do ser, onde nada pode seguir com mais profundidade. Só o Espírito pode nos tocar neste lugar. Tocar-nos de maneira real, profunda, permanente. Apesar da profundidade do testemunho, sua dimensão comum não deve ser esquecida. Por estar no coração ou Espírito, ele tem sido chamado testemunho secreto ou interior. Ele é comum a todos os cristãos, mas não a todos os homens. Por ser interior, não é um dado disponível a psicólogos e filósofos. Há grande objetividade aqui e, ao mesmo tempo, uma subjetividade real. Todo cristão simpatiza com os demais irmãos cristãos que têm o mesmo testemunho no coração. Esse testemunho, em nenhum sentido, pode tornar-se um objeto público. Portanto, muitos filósofos e psicólogos sempre duvidarão de sua integridade, o que não precisa causar constrangimento aos cristãos. Se é verdade que só o puro de coração pode ver a Deus, nada mais há a dizer, exceto que as realidades espirituais devem ser espiritualmente discernidas. A mais extensiva discussão da obra do Espírito em relação à revelação e iluminação interior encontra-se em 1 Coríntios 2. O assunto é o testemunho de Deus ou Cristo crucificado, ou minha mensagem ou secreta e oculta sabedoria de Deus. 1 Coríntios 2. O testemunho de Deus, como Paulo chama o Evangelho, parece tolo à mente não restaurada, mas para a mente restaurada é sabedoria divina. O testemunho de Deus não é conhecido do homem natural por sua ignorância decorrente do pecado. O homem natural não conhece a sabedoria de Deus, o mistério que estava oculto. Mas Deus, em um imenso ato de revelação, mostrou sua sabedoria oculta, que é o Evangelho. As grandes realidades da revelação são reveladas para nós por Deus por meio do Espírito Santo, versículo 10. Notam-se aqui, primeiro, o Criador da revelação objetiva é Deus. Portanto, essa revelação objetiva existe em si mesma antes de qualquer consciência humana a seu respeito. Segundo, quem faz essa revelação em nosso coração é Deus, o autor, provedor e governador da revelação interior. Terceiro, a revelação objetiva, o testemunho de Deus, é revelado em nosso coração diretamente pelo Espírito Santo. O verdadeiro executor da iluminação interior, que encontra impulso originador em Deus Pai, eis o testemunho em sua estrutura como revelação. Com a revelação objetiva, o testemunho divino, há a revelação interior, o testemunho. Deus fala, por meio de profetas e apóstolos, Ele fala o mesmo mais uma vez em nosso coração pelo Espírito Santo. Ele a repete pelo Espírito Santo, como Calvino sustentou, o mesmo Espírito que fala pela boca do profeta, deve penetrar em nosso coração e assim repetir a mensagem para nós, convencendo-nos de sua origem divina. Paulo é muito explícito no tocante à iluminação interior da revelação objetiva, ser obra do Espírito Santo. O Espírito conhece as profundezas de Deus. Portanto, se algum homem conhecer a mente divina, ou de Cristo, versículo 16, Ele só o fará pelo Espírito Santo. Não há outro acesso às profundezas de Deus. Somos limitados ao conhecimento por revelação de Deus, dado objetivamente por meio do Espírito Santo, e mediado pela iluminação do mesmo Espírito. Só dessa maneira, o homem pode compreender os pensamentos divinos, versículo 11. Nesse ponto, Paulo nos informa que o cristão tem o Espírito Santo. O Espírito estabelece a conexão direta que parte da mente divina até a mente do cristão. Como os cristãos têm o Espírito Santo, eles desfrutam da possibilidade de conhecê-lo. E por ter o Espírito, os cristãos entendem a revelação divina. Os cristãos realmente entendem. O Espírito ilumina a revelação objetiva com sua operação interior. O que Paulo discutiu em sentido soteriológico, em Romanos 8, 15 e 16, e em Gálatas 4 a 6, capítulo 4 a 6, aqui, ele discute sobre a perspectiva da chamada teoria do conhecimento. É o mesmo testemunho, conta com o mesmo conteúdo, dispõe da mesma estrutura. Pode-se discutir o testemunho e enfatizá-lo como conhecimento divino, ou podemos enfatizar seu conteúdo soteriológico. Há o segundo motivo pelo qual a pessoa, não restaurada, não pode conhecer a mente divina. O primeiro é que apenas o Espírito Divino conhece as profundezas de Deus. O segundo é que, sem o Espírito Santo, o possuidor de mentalidade rebelde, o não restaurado, não tem fundamento para receber a revelação de Deus. Parece-lhe loucura? Sua mente é inclinada para uma direção e a de Deus para a outra. A revelação segue de modo tão contrário à sua disposição religiosa e espiritual, que ele a julga loucura. O homem restaurado sabe por que a revelação parece loucura ao não restaurado. Mas o não restaurado não tem clareza sobre a fé do crente e só pode presumir haver algo errado. Algum defeito no aprendizado ou falha cultural, no processo racional do cristão. Paulo conclui sua discussão com uma frase memorável. Mas nós temos a mente de Cristo. O testemunho interior, a mente do Senhor e a mente de Cristo são o mesmo. Isso mostra duas coisas. Primeiro, a realidade e a concretude do testemunho são tão fortes que se pode dizer que contamos com a mente de Cristo. Segundo, o testemunho é, ao mesmo tempo, soteriológico, versículo 1, cristológico, versículo 16, pneumatológico e epistemológico. A estrutura subjacente a 1 Coríntios 2 também subjaz a 2 Coríntios 3. Isso é, a liberação da revelação objetiva é acompanhada da revelação interior que capacita o homem a aprender a revelação objetiva como verdade. Essa revelação interior é o testemunho. O capítulo começa com a imagem notável discutida antes. O Espírito Santo escreve o Evangelho no coração do cristão de modo que a realidade e a certeza da fé cristã para o crente resulta da ação direta do Espírito Santo. Versículos 1 a 3. Paulo continua e afirma que essa inscrição do nome de Cristo no coração do crente não é produto de seu próprio poder, mas decorre na ministração da pregação pela capacitação de Deus, versículos 4 a 6. Nessa conexão, ele introduz a nova aliança. O cerne dessa nova aliança não é um código, um documento externo ao impulso de vida do crente, mas é o Espírito Santo, versículo 6. A lei, o código escrito, mata ao despertar o pecado no pecador e condena o pecado despertado, Romanos capítulo 7. Mas a nova aliança é tão escrita quanto a antiga, pois foi registrada pela primeira vez em Jeremias 31 e repetida em Hebreus capítulo 8 e as palavras institucionais estão registradas nos Evangelhos e repetidas em 1 Coríntios capítulo 10. O ponto de contraste não consiste no registro de uma aliança e não da outra, mas no fato de ser, de alguma maneira, apoiada de modo invisível pelo Espírito. Ambas são alianças escritas. A diferença reside no fato de a antiga ser apenas escrita, onde a nova é não só escrita, como consiste também num instrumento eficaz, usado para a iluminação espiritual do coração humano. A nova aliança é inscrita pelo Espírito Santo no coração crente e assim passa a fazer parte da verdadeira natureza do homem restaurado. Hebreus cita Jeremias, porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações, Jeremias 8, 10. A nova aliança escrita no coração pelo Espírito Santo vivifica, segundo Coríntios 3, 6. A nova aliança é chamada Ministério do Espírito, versículo 8, e Ministério da Justiça, versículo 9. O registro da revelação objetiva no coração pelo Espírito Santo permeia a nova aliança. A aliança escrita é inscrita no coração pelo Espírito de Deus, vista em sentido noético, enquanto iluminação, trata-se do testemunho, vista como uma ressurreição espiritual, como a poderosa transmissão de vida espiritual, é regeneração, restauração. Assim, por suas características e riqueza, Paulo chama a nova aliança Ministério do Espírito Santo. Apesar de Paulo dizer que a última parte de 2 Coríntios 3 refere-se diretamente aos judeus, ela tem uma aplicação indireta a todos. O coração dos judeus é duro, versículo 14, e coberto por um véu. É impossível para a mente judaica, nessa condição, ler a antiga aliança e perceber Jesus Cristo nas profecias. Apenas quando estão em Cristo, eles podem entender as próprias escrituras, versículo 14. Quando o judeu se volta para o Senhor, o véu é removido, versículo 16. A verdade de Cristo está no Antigo Testamento, quer o judeu a leia ou não. A revelação aconteceu, no entanto, sua mente está velada e endurecida, e ele não a vê como verdade divina. Só em Cristo, o véu é removido, retirado pelo Senhor. Mas Paulo acrescenta de imediato. O Senhor é o Espírito, versículo 17. Apenas o Espírito pode amolecer o coração duro e remover o véu, de modo que o crente judeu, com a face descoberta, contempla a glória do Senhor, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, versículo 18. Esse é o testemunho e uma de suas formas. João é o outro escritor do Novo Testamento, que tem muito a dizer em relação ao testemunho, em especial no aspecto noético. Em 1 João, capítulo 2, ele define o anticristo. Quem nega que Jesus Cristo é o Senhor, versículo 22. Eis o centro da revelação do Novo Testamento. Jesus é o Cristo. Essa é a verdade negada pelo anticristo e afirmada pelo cristão. O crente chegou a este conhecimento pela unção do Santo, versículo 20. João, então, acrescenta. E todos vocês têm conhecimento. A obra do Espírito Santo conduz o crente ao conhecimento da verdade, descrita aqui como unção, carisma. Assim, no versículo 27, ele afirma que essa unção permanece. O ministério persuasivo e iluminador do Espírito Santo não é um impulso que se enfraquece, não é um clarão de pouca duração, não é uma tempestade emocional que retrocede, mas uma possessão permanente do crente. Em 1 João 3, 24, o apóstolo declara que o verdadeiro cristão guarda os ensinamentos do Senhor. Esse é o sinal de sua permanência no Senhor, e o Senhor permanece nele. E a certeza, a convicção de que o Senhor permanece em nós, nos é dada pelo Espírito que nos foi concedido pelo Senhor. O padrão aqui é interessante, o ensinamento de Cristo. A revelação objetiva endereçada a todo crente e escrita no Novo Testamento, o Senhor Jesus, otorgou o ensinamento e envia o Espírito ao interior do crente. Vem e habita em nós, e o Espírito em nosso coração testemunha que o Senhor Jesus também está lá. Aqui, somos levados a observar mais uma vez os aspectos cristológicos e soteriológicos do testemunho com um aspecto noético. Sexto, algumas passagens mostram a forte conexão entre o Espírito Santo e a palavra da verdade. O Senhor ensinou a concessão da vida pelo Espírito, João 6, 63. O poder do próprio homem, da carne, não lhe pode dar vida espiritual. As palavras que Jesus Cristo proferiu são Espírito e vida. A palavra falada por Cristo, parte delas registrada mais tarde, é a verdade divina, a revelação objetiva. Assim, ela é o meio adequado para a atuação do Espírito Santo. O Espírito toma as palavras de Cristo e as aplica ao coração humano e o resultado é vida espiritual. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade, João 14, 17. Ele é o Espírito verdadeiro em si mesmo, em seu ministério, ele ministra a verdade. Ele é o mestre divino, seu livro é a verdade, seus alunos são crentes. Sua intenção é instilar a verdade na mente humana de tal maneira que pareça verdade, seja adotada como verdade e influencie com poder os pensamentos e a conduta. O Espírito Santo ensinará todas as coisas aos discípulos, João 14, 26. Ele foi enviado pelo Pai em nome de Jesus Cristo e seu propósito é ensinar e trazer à lembrança dos discípulos o que o Senhor lhes ensinou. Nesse ministério do Espírito está a credibilidade definitiva do Novo Testamento, eis a razão necessária e suficiente para o registro do Novo Testamento, a autoridade das Escrituras Divinas traçada por seu Executor, o fundamento real de nossa certeza interior da fé cristã. O testemunho é um elemento do ministério de ensino do Espírito Santo. O Espírito testemunha de Cristo com o testemunho dos discípulos, João 15, 26 e 27. A função da testemunha é, primeiro, atestar certos fatos conhecidos de modo direto pela testemunha. Segundo, testemunhar com o Espírito de persuasão para atrair a outros a mesma convicção. O Espírito, enquanto testemunha, atesta uma importante realidade, Jesus Cristo, e ele testemunha de maneira persuasiva essa importante realidade. Com certeza, esse é um testemunho aos homens, não isolado do testemunho dos apóstolos, mas acontece com eles e por meio deles, Hebreus 2, 4. Em sua soberania, o Espírito escolhe sua maneira de testemunhar. Pode-se ter alguma noção de seu testemunho pela leitura do livro de Atos dos Apóstolos, notando que, quando necessário, ele emprega o milagre ou o incomum. Pode-se ainda estudar com atenção as cartas de Paulo para observar como ele estrutura as várias obras do Espírito Santo. O intenso caráter cristológico da pneumatologia do Novo Testamento está exposto em João 16, 14. Ele me glorificará. O testemunho abstrato do Espírito em relação ao caráter divino das Escrituras é de todo o contrário às próprias Escrituras, que estabelecem a qualidade centrada em Cristo do Testimônio. Paulo escreve que o Evangelho chega em palavra e em Espírito, 1 Tessalonicenses 1, 5. A palavra, a revelação divina, o Evangelho, a pessoa de Cristo, e o Espírito, que toma a palavra e a torna realidade pessoal para os pecadores crentes. Lembremos da imagem utilizada por Paulo em Efésios 6, 17. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Não devemos usar essa espada por nós mesmos, por nossa autoridade ou soberania. Devemos ser de todos sensíveis à pressão da mão do Espírito na nossa. A menos que o Espírito maneje a espada, nós a usaremos sem sucesso. Observe a união entre a palavra e o Espírito. O Espírito opera apenas com um órgão, um instrumento. A palavra e a palavra é eficaz apenas quando o Espírito a maneja. Portanto, a palavra encontrará morada no coração humano só quando o Espírito ali habitar. O Espírito Santo conduz a fé a Cristo e a vida eterna ao operar com as Escrituras Sagradas. Uma passagem memorável em conexão com o testemunho é 1 João 5, 6 a 12. No versículo 5, João menciona Jesus como o Filho de Deus e depois no versículo 6 afirma que o Filho de Deus veio por água e sangue. Alguns estudiosos interpretam água e sangue como seu batismo e sua morte. O batismo, água e a cruz sangue são os parênteses no Ministério Público de Jesus. Com o batismo, nosso Senhor inicia o Ministério Público e na cruz ele o encerra. Os três anos entre eles constituem a vida pública do Messias. Assim, João escreve de maneira inesperada. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, versículo 6. Somos então levados a entender o Ministério Público de Jesus como o primeiro testemunho. E o do Espírito como o segundo testemunho. Mas sem dúvida, esses dois testemunhos são de ordem diferente. Um é testemunho de vida pública e o outro testemunha o significado especial dessa vida para o Espírito humano. João afirma que esses três, a água, o sangue e o Espírito, dão o mesmo testemunho. Jesus Cristo é o Filho de Deus, vindo ao mundo para conceder ao homem vida eterna. O batismo é o início da vida pública, o sangue é o fim e o Espírito outorga o testemunho interior. Todos testemunham da razão da vida, ministério, objetiva de Jesus a saber, dar vida eterna aos pecadores. A vida pública de Jesus e o testemunho interior do Espírito são chamados por João, o testemunho de Deus, versículo 9. Esse testemunho é maior que qualquer testemunho humano. Portanto, se os homens são sábios e aceitam o bom e confiável testemunho dos homens, quanto mais deveriam aceitar o testemunho divino. O testemunho de Deus refere-se a seu Filho, sua vida pública do batismo à crucificação. Quem crê em Deus tem o significado e a intenção selados no coração pelo Espírito Santo. Portanto, conta com o testemunho dentro de si, versículo 10. Negar o significado da vida de Jesus, o testemunho público de Deus, é fazer de Deus mentiroso. Quem entende o significado divino da vida de Cristo recebe vida eterna, e isso é chamado o testemunho de Deus a respeito da vida pública de Jesus. Assim, a razão subjetiva da vida de Cristo, o Filho de Deus, apoia a sua vida objetiva. Outra parte das Escrituras é relevante em especial sobre a Palavra e o Espírito. Apocalipse 2 e 3. Em cada uma das cartas às sete igrejas, está a exortação individual para ouvir o que o Espírito diz à igreja. O Espírito fala à igreja de fato, mas o que ele fala e como o faz? Com certeza, João pretendia que cada carta fosse enviada à respectiva igreja e que cada carta contivesse o que o Espírito tencionava dizer a cada igreja. O Espírito falaria na carta, mas só quem tivesse ouvidos para ouvir, ouviria o que o Espírito falava à igreja. Quem dá ouvidos para ouvir é o mesmo Espírito inspirador da composição da carta. A verdade objetiva ou revelação ouve-se com ouvidos espirituais abertos pelo mesmo Espírito, seu autor. Sétimo, algumas passagens das Escrituras mostram uma interessante reversão do relacionamento entre a Palavra e o Espírito ao falar de um teste para Espíritos pela Palavra. Isso lembra o debate de Calvino com os fanáticos de seu tempo que afirmavam ser guiados pelo Espírito sem a Palavra. Em 1 Coríntios 12, 3, Paulo afirma que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é amaldiçoado. O Espírito que diz isso não é o Espírito de Deus, pois a Palavra de Deus revela que Jesus Cristo é o Senhor. João diz que não devemos crer em qualquer Espírito, mas que devemos examiná-los. 1 João 4, 1 a 6. O teste do Espírito de Deus é confessar a vinda de Jesus Cristo em carne, encarnação. E o teste do anticristo consiste na negação da encarnação pelo Espírito de engano. Assim como em Calvino, toda confissão de fé que não esteja de acordo com a verdade do Novo Testamento não é proferida pelo Espírito de Deus, pois o Espírito concorda com a imagem de si mesmo presente nas Escrituras Sagradas. Se o Espírito testemunha na Palavra, a Palavra e o Espírito harmonizam-se. A harmonia pode ser rompida de qualquer um dos lados. O intelectualismo racional, que busca defender a autoridade das Escrituras, separada do Espírito, está em um dos lados. E os entusiastas e fanáticos de quem João e Paulo falam, estão do outro. Podemos nos enganar em relação à Palavra e ao Espírito. Quando o apologista racionalista erra em relação ao testemunho do Espírito, forçosamente ele deve ser lembrado do testemunho. E quando o fanático erra doutrinariamente, deve ser lembrado da Palavra. Outro assunto é muito importante aqui. João, a encarnação e Paulo, Jesus é o Senhor, enfatizam o caráter cristológico do testemunho. O homem pode se enganar sobre qualquer ponto da teologia sistemática, mas o ponto em que é mais perigoso errar encontra-se na cristologia, por tratar-se da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso a Bíblia não nos fornece uma lista de enganos possíveis, mas fala do cerne do testemunho. Jesus Cristo, Filho de Deus. Capítulo 4 Implicações teológicas do testemunho Até este ponto, estivemos empenhados em mostrar como teve início a doutrina do testemunho, seus pressupostos teológicos e sua base nas escrituras. Nosso propósito agora será delinear suas implicações teológicas. Seção 10 Palavra e Espírito Na sessão histórica ficou claro que o testemunho não estava em primeiro plano no início da reforma. Ele estava implícito nas posturas originárias dos reformados e foi mais tarde formulado por Calvino. No entanto, a doutrina da Palavra e do Espírito logo foi desenvolvida pela reforma e não só tem prioridade temporal em relação ao testemunho, como prioridade teológica. A união entre Palavra e Espírito não é o mesmo que testemunho, mas ela é uma das facetas da doutrina da Palavra e do Espírito. Essa doutrina estabelece o relacionamento fundamental entre o Espírito Santo e a Palavra de Deus, oral, na tradição ou escrita. Embora os seguidores de Lutero e Calvino discordem dos detalhes dessa doutrina, há concordância em relação ao cerne dela. A Palavra e o Espírito constituíram o ataque frontal do protestantismo contra o romanismo e o papado. Em decorrência do estudo das escrituras e das polêmicas entre romanistas e protestantes, os reformados postularam a doutrina e a desenvolveram. A união, no alemão, pertencimento recíproco entre Palavra e Espírito, está enraizada na doutrina bíblica da revelação. Ela é apresentada em duas ações, a verdade objetiva e a revelação interior, que permeia a mente humana, apreender a revelação. A revelação objetiva é apropriada por meio da revelação interior. Isso demanda o mais íntimo relacionamento entre a revelação objetiva e subjetiva, que toma forma concreta na doutrina da Palavra e do Espírito. A Palavra tem prioridade temporal, pois ela é condição necessária para a obra do Espírito. O debate sobre ocasiões especiais em que o Espírito pode operar sem a Palavra não faz parte de nosso escopo. A Palavra foi trazida à existência pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1, 21. Movida, impelida pelo vento, mais do que carregada. O Espírito, então, repete a própria Palavra no coração humano pelo processo da iluminação. Em sentido restrito, eis o testemunho. Em sentido amplo, ele é o contínuo uso das Escrituras pelo Espírito em todas as manifestações de sua obra. Os reformados defendiam que as Escrituras são autopísticas, isto é, a Bíblia consiste nas Escrituras por direito. Isso se opunha aos romanistas que alegavam a impossibilidade individual de saber se as Escrituras consistem na Palavra de Deus, a menos que a pessoa seja informada pela Igreja infalível. Ao contrário, as Escrituras são a Palavra de Deus em virtude de sua inspiração, e esse caráter lhes é tão intrínseco que elas não necessitam da aprovação da Igreja. A autor, pistia, inerente das Escrituras, tornam-nas adequadas como instrumento do Espírito. Nesse ponto, a Ortodoxia histórica encontra uma séria falta na versão neo-ortodoxa do Testimônio, pois a doutrina final da inspiração bíblica não torna as Escrituras adequadas como instrumento do Espírito. Entretanto, Calvino e a Ortodoxia reformada, quando não afetada pela Ortodoxia racionalista, sempre insistiram no caráter instrumental das Escrituras. A Bíblia é um conjunto de símbolos. Como documento literário, é capaz de persuadir tanto quanto qualquer outro. Pode influenciar profundamente o leitor ou deixá-lo frio e indiferente. O poder de persuasão de qualquer livro baseia-se em vários fatores. Por exemplo, coesão, esmero, qualidade das ilustrações, mas no final, são todos humanos. Em si mesma, a Bíblia é um registro, um livro, um documento. Não possui poderes mágicos para influenciar a mente humana. Não acende sinais do céu na alma humana. Sem o Espírito, é letra morta, como Calvino e Lutero ensinaram com insistência. Mas quando o Espírito usa as Escrituras como seu instrumento, baseado na união da palavra com o Espírito, a palavra é eficaz. Não existe uma explicação mecânica das Escrituras como se elas tivessem um poder místico ou mágico para afetar a mente humana. O Espírito é indispensável para o trabalho eficaz da palavra. Por implicação da união do Espírito com a palavra, o Espírito é mudo sem a palavra. Ele só pode proferir gemidos que não se traduzem em palavras. As Escrituras são indispensáveis para a ação do Espírito. Separar as Escrituras do Espírito ou o Espírito das Escrituras é teologicamente danoso. Mesmo as passagens que mencionam o poder da palavra de Deus, Isaías 55, Hebreus capítulo 4, Não devem ser interpretados de modo independente da doutrina da união da palavra e do Espírito. Obtém-se o verdadeiro conhecimento de Deus com um professor e uma gramática, o Espírito Santo e as Escrituras Sagradas. Essa noção de palavra e Espírito, com ênfase no caráter instrumental das Escrituras, é contrária ao romanismo, que combina Igreja e Espírito, enfraquecendo tragicamente a união entre a palavra e o Espírito e até mesmo a destruindo. A divindade da Igreja Romana é abalizada por provas filosóficas no preâmbulo da fé, até mesmo com procedimentos racionalistas. O catolicismo não pode dar lugar à forte doutrina da palavra e do Espírito sem destruir sua doutrina da união do Espírito e da Igreja. Essa noção também contraria o luteranismo e a ortodoxia reformada ao conterir às Escrituras um poder sacramental, mágico ou místico, sem atribuir todos os ministérios da palavra de Deus ao Espírito Santo. A união entre a palavra e o Espírito não é substancial, mas instrumental. Essa noção é contrária a qualquer tipo de racionalismo teológico sob a forma de ortodoxia histórica ou fundamentalismo contemporâneo que atribui um poder das Escrituras Sagradas independente do Espírito Santo. A palavra é um instrumento, uma coletânea de sinais e só é eficaz se Deus lhe der vida, poder e luz. Só Deus é Espírito, só Deus é Pessoa, portanto, só Ele pode persuadir nosso coração. Sessão 11 O Testimônio e a Autoridade das Escrituras Da perspectiva histórica, o aspecto mais importante do Testimônio foi ser o deslocamento da Igreja Católica Romana como causa da certeza cristã nos Evangelhos e nas Escrituras. E sua substituição pelo Espírito Santo Calvino colocou as Escrituras acima da Igreja Católica fez o governo da Igreja pela palavra um sinal da Igreja verdadeira investiu as Escrituras de Autopistia e Axiopistion e colocou a certeza do cristão no Testimônio e não nas Declarações da Igreja Católica. Vamos agora prosseguir e ver como o Testimônio se relaciona com as Escrituras enquanto se torna respeitado pelos cristãos. Quando se recebe uma revelação, seu conteúdo não só é conhecido e digno de crédito, como sempre existe a suposição tácita e que o que se sabe e acredita é a verdade divina. Quando o homem tem uma revelação percebida de modo subjetivo, ele experimenta plena certeza da sua veracidade, pleroforia, plena convicção de que algo é verdadeiro. As experiências de Noé e Abraão só podem ser apreendidas com o entendimento de que com a revelação que lhes foi concedida também, a pleroforia relativa a seu conteúdo. Na recepção interior da revelação, sempre se presume a pleroforia. Recebe-se a revelação como verdade, a verdade divina. A iluminação é a capacidade concedida a nós pela qual pode-se considerar verdadeiro algo que ouvimos uma centena de vezes antes. Revelação, iluminação e verdade são uma coisa só. Não se pode pensar na revelação como algo não verdadeiro, nem que a iluminação declareza a algo falso. Revelação e iluminação implicam diretamente a veracidade do conteúdo da revelação. O testemunho torna claro que a estrutura da revelação é a iluminação enquanto percepção da verdade como consciência da veracidade do conteúdo da revelação. Sem dúvida, a verdade é anterior à iluminação e, inversamente, a verdade não é apreendida sem ocorrer iluminação. A maneira rápida pela qual o Novo Testamento identifica a verdade com a revelação divina e o Evangelho não deve ser subestimada, por exemplo, segundo Coríntios 6, 7, Efésios 1, 13, Colossenses 1, 5, segundo Timóteo 2, 15, Tiago 1, 18. A mente humana pecadora não consegue enxergar a verdade divina na natureza nem a palavra de Deus nas Escrituras. Ela só consegue falar do próprio conteúdo deteriorado pelo pecado, o qual não se deve ousar equivaler à verdade divina. De fato, a mente humana pecadora não consegue diferenciar o erro humano da palavra de Deus pois trata as Escrituras como mais um livro e seu conteúdo como mera opinião de judeus e cristãos ou, na melhor das hipóteses, literatura religiosa elevada. Portanto, precisa haver um remédio que cure essa enfermidade deve haver um poder que conduz a mente pecadora do engano à verdade e o remédio divino e o poder divino são o testemunho. O testemunho pode ocorrer onde existir a verdade de Deus ele não está ligado à verdade pela escrita. Antes de Moisés, os homens desfrutavam do testemunho como no dia de Pentecoste. Mas, uma vez que a verdade seja posta na forma escrita pelo Espírito, o Espírito de Deus trabalha com a palavra escrita. A verdade divina pode chegar a nós por meio de canções, sermões, sacramentos ou testemunhos. Mas, quando a revelação está presente, todos esses meios devem remeter às Escrituras. Calvino e Lutero mantinham um grande respeito pela palavra de Deus pregada e consideravam um meio de graça. Mas, para tais sermões, devem ter a origem identificada nas Escrituras Sagradas. Neste ponto, o resumo seria se o Espírito testemunha na verdade, se ele concede a iluminação que acompanha a revelação, então, quando a revelação e a verdade são escritas, o Espírito trabalha com a palavra escrita. Nossa investigação das referências das Escrituras relativas ao testemunho do Espírito revelou que essa doutrina não era limitada, mas bastante complexa, e suas tramas são bem firmes. Talvez seja melhor chamá-la verdade com muitas facetas. O testemunho deve ser apreendido como unidade complexa e complexidade una. Quando o conteúdo preciso e pessoal do testemunho é especificado, ele é Jesus Cristo, pois ele é o Senhor, o Filho e Deus, Deus manifesto em carne. Quando consideramos o conteúdo teológico do testemunho, ele é conhecimento de Deus, Mateus 11, 27, 2 Coríntios 4, 4, embora com caráter cristológico. Quando refletimos sobre a consciência da pessoa em quem o testemunho está acontecendo, ela é o clamor, Pai. Eis o testemunho em seu caráter intensamente pessoal e soteriológico, Aquele que clama Pai, Gálatas 4, 6, também clama, Jesus é o Senhor, 1 Coríntios 12, 3. Quando entendemos o conteúdo do testemunho como revelação, ele é a verdade, ou a palavra, ou o evangelho, ou o mistério de Deus, ou o testemunho de Deus, ou a verdade do evangelho, ou, como 1 Coríntios 2, 1, revelação como tal, ou, como em 1 João 5, 6, a vida pública de Cristo. Quando consideramos o testemunho do ponto de vista de Deus, seu conteúdo é a nova aliança, segundo Coríntios 3. Estes não são cinco testemunhos, apenas um. Como diz João, o testemunho da água, do sangue e do Espírito, são um, João 5, 6. Portanto, como o Pai e Jesus, estes cinco dão um testemunho, e qualquer um deles representa o todo. Quem afirma Jesus Cristo é o Senhor, também viu o Pai. E quem viu o Pai, confirma que em Cristo, estão escondidos todos os mistérios da mente divina. E quem conhece o Pai, por meio do Filho, e o Filho, por meio do Pai, entrou na vida, e também se uniu a Deus na nova aliança. Essa é a túnica, sem emenda do testemunho, onde cada fio se entrelaça aos demais. A questão principal é que a verdade do Evangelho foi registrada. Mais ainda, a nova aliança foi colocada na forma escrita Mateus 26, 28, 1 Coríntios 11, 23 e 24, Hebreus 8, 6 a 13. E mais, os apóstolos, propositadamente, colocaram seus testemunhos na forma escrita Lucas 1, 1 a 4, João 20, 31. A própria existência dos Evangelhos é uma prova disso. Portanto, as Escrituras Sagradas consistem no âmago do testemunho, de modo que quem diz Abba Pai, mais tarde dirá, este livro é a verdade de Deus. Quem possui parte, detém o todo. A salvação pode chegar até nós de várias maneiras. Pela leitura silenciosa das Escrituras, pela pregação habitual do ministro, pelo ímpeto de uma ação evangelística, pelas palavras pessoais de um cristão, ou por um incidente da vida que nos atira de forma inesperada a audição do Evangelho. Quando cremos, a verdade do Evangelho é selada em nós pelo Espírito Santo. Não só cremos, como temos a convicção no coração de que se crê na verdade. A certeza da salvação e a certeza da veracidade do Evangelho que nos trouxe à salvação são a mesma certeza. Nosso Divino Senhor nos deu uma salvação divina por instrumentalidade da mensagem divina e da administração eficaz do Espírito Divino. Todo o corpo de conceitos está permeado pela verdade inerente à divindade. Mas quando tentamos buscar a fonte dessa mensagem, invariavelmente trilhamos o caminho até as Escrituras Sagradas, o sermão, a canção, o testemunho pessoal, o sacramento, as raízes se encontram nas Escrituras Sagradas. Somos levados à conclusão de que a fonte da mensagem que nos salvou a alma é mais elevada que o meio que nos trouxe a mensagem. Somos assim levados além do ministro, do sermão e do sacramento até as Escrituras Sagradas que consistem na base, não a causa, que é o Espírito Santo de nossa certeza como verdade de Deus e autoridade para a nossa fé e da nossa fé. Dessa maneira, o testemunho se ancora nas Escrituras Sagradas e por isso a fé em Jesus Cristo está ligada de forma tão vital e indestrutível à fé nas Escrituras Sagradas. Se Deus nos salvou a alma pela pregação do Evangelho, Deus é o autor da palavra contida no Evangelho. Assim, o Espírito testemunha que somos filhos de Deus inevitavelmente conduzidos ao seu testemunho das Escrituras Sagradas. O testemunho intimamente relacionado ao Evangelho relaciona-se com todas as Escrituras. de acordo com alguns estudiosos, o testemunho é um testemunho direto da divindade das Escrituras de toda a Bíblia como entidade. Mas há uma separação muito severa entre o testemunho e seus fundamentos na Cristologia e na Soteriologia. A extensão do testemunho para todo o cânon é uma questão de ação lógica. Descobrimos que a revelação é uma parte. Então, se tomamos uma parte, estamos comprometidos a tomar o todo. Se o testemunho está centrado no Evangelho, rapidamente percebemos que envolve os Evangelhos e todo o Novo Testamento e então o Antigo Testamento, pois o Novo é continuação do Antigo Hebreus 1, 1 e 2. Ou se investigamos noções como revelação, inspiração ou canonicidade, somos também levados a ver que o Testimônio em princípio envolve todas as Escrituras. Só quando chegamos a esse ponto por meio de ações lógicas, podemos falar das Escrituras como um todo ou entidade. O Testimônio é parte da doutrina protestante da autoridade. De maneira geral, a doutrina protestante é a doutrina da palavra e do Espírito, de modo específico, é o Testimônio. As Escrituras representam o princípio formal de autoridade e o Testimônio é o princípio material. O princípio de Schilling, o Orfe, a Bíblia, afirma, só a Bíblia é a religião dos protestantes. É falho, pois, estabelece apenas o princípio formal do protestantismo e, por isso, conduz ao insensato biblicismo e ao racionalismo teológico ou a bibliolatria, cada um dos quais, a seu modo, representa um deslocamento do Espírito Santo. A doutrina protestante clássica da autoridade foi apresentada com beleza por Voétios 1648 a 1669. Um dos antigos dogmáticos, como não existe certeza objetiva sobre a autoridade das Escrituras, salvo as infundidas por Deus, o autor das Escrituras, não temos certeza subjetiva delas. Nenhum conceito formal da autoridade das Escrituras, exceto pela iluminação e pelo convencimento interior dados por Deus por meio do Espírito Santo. As Escrituras em si, como se radiassem externamente um princípio por sua própria luz, sem intervenção de nada exterior, como um princípio ou uma prova ou convicção é algo axiopiston, digno de credo, ou crível por si em si, por si e em si. portanto, o Espírito Santo é o princípio interior supremo, primeiro, independente, que abre e ilumina de verdade os olhos da mente, convencendo-nos com eficácia da crível autoridade das Escrituras a partir dele, com ele e por meio dele. Sessão 12 O Testimônio e a Autoridade de Deus A fé nunca emerge de modo espontâneo. Ela sempre é chamada a existência por algo. A fé pode ser trazida à existência por evidências, pela persuasão de um amigo, por algum impulso emocional ou por uma intuição proveniente de algum ponto em nosso ser. A fé é um movimento interior em direção a um clamor pela verdade ou factualidade ou existência. Queremos saber por que alguém direciona a fé a um clamor em especial. Em sentido espiritual, a fé pode ser muito forte e corajosa, mas ao mesmo tempo pode ser muito irresponsável. A fé que se dedica inteira e devotadamente a algum culto sem querer investigação das exigências dessa devoção é muito irresponsável. Para se ver livre do peso do obscurantismo, fanatismo ou credulidade, a fé deve dar um relato aceitável de si mesma. A incredulidade não deve estabelecer limites a priori nesse relato, mas, quando a fé apresenta sua justificação, ela deve ser responsável. qual é a explicação para a nossa fé em Cristo no Evangelho cristão nas Escrituras Sagradas? É da essência da fé cristã afirmar que a autoridade do ato de fé é o próprio Deus. Deus é nossa justificação, é axiomático na cristandade que só Deus fale por si. A seriedade da questão que não é menor que a de nosso destino eterno requer algo semelhante. Não podemos nos satisfazer com menos que a existência de uma persuasão divina relativa à veracidade das coisas divinas. Como Calvino, devemos sentir como se o próprio Deus recitasse a verdade para nós ou como Kuiper quando escreveu que o que Deus faz não testemunha no íntimo de sua alma nunca pode ser entendido ou confessado por você como divino. Acreditamos que Deus nos persuade da verdade divina portanto o lado interno e do externo do objetivo como do subjetivo lidamos com a divindade. Isso não significa que Deus evite instrumentos terrenos mas ele penetra em seu interior misteriosamente e por seu intermédio nos convence. O convencimento não é místico mágico nem prestidigitação teológica mas em nosso coração o meio terreno recebe o fortalecimento divino que a fé assim gerada é fé sob autoridade divina. Concretamente o que temos aqui é o testemunho fomos convencidos com eficácia pelo Espírito Divino sobre a verdade divina do livro inspirado por Deus. Do lado objetivo do lado subjetivo no livro somos confrontados com o divino portanto podemos dizer que a fé é incitada pelo Espírito Divino e se direciona a verdade divina. Ocorre a fé dentro da autoridade divina e em relação a autoridade divina. Ou teremos falhado em perceber que a fé é feita para as escrituras e as escrituras para a fé. Quando Deus concedeu as escrituras ele o fez para que elas fossem o objeto adequado à fé ou seja autopístico e quando Deus concede a fé ele a libera de tal maneira que o crente torna-se faminto pelas escrituras ele quer viver por toda a palavra que procede da boca de Deus Mateus 4,4 ele deseja o puro leite espiritual 1 Pedro 2,2 das escrituras sagradas e quando amadurece está pronto para o alimento sólido Hebreus 5,12 pois como Davi sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite Salmo 1,2 Seção 13 O Testimônio Enquanto Testemunho Em um ensaio único na literatura referente ao Espírito Santo Theo Prez chama atenção para a terminologia jurídica subjacente a grande parte do vocabulário do Novo Testamento relativo a ele O fato tem sido negligenciado com singularidade tanto na exegese como na dogmática escreve ele sendo que quase toda a terminologia empregada para falar do Espírito é em origem e em sabor mais judicial que mística ou intelectual O Espírito é antes de tudo uma testemunha Ao falar do Espírito com o outro parácleto Prez diz que estamos empregando sólida terminologia jurídica e Charles Dodd concorda quando ele diz que a palavra parácleto é propriamente um termo forense o verbo paracalem compartilha dessa derivação legal John H. Bernard mostra como o parácleto é empregado de forma geral e no Novo Testamento significa três coisas testemunha João 15 26 conselheiro João 16 8 e advogado João 16 13 e que não raro entre os gregos um homem apelava a Deus para ser seu parácleto um exame do verbo convencer em João 16 8 a 11 mostra um forte colorido legal em seu histórico isso não significa que em todas as circunstâncias essas palavras tenham um forte significado jurídico mas que seu histórico é jurídico embora o uso da língua saia do significado estritamente jurídico a associação permanece como um sobretom significativo Calvino percebeu com clareza o papel do Espírito Santo de testemunha por excelência e ensinou que o Espírito Santo é o autor de todos os testemunhos ele torna os profetas e apóstolos testemunhas e por seu intermédio cria o testemunho da palavra escrita o Espírito outorga aos homens dons especiais de revelação profecia e pregação na comunidade para dar testemunho mais amplo e especial o Espírito então pode usar esses testemunhos para convencer outras pessoas da verdade de seu conteúdo conteúdo para entender em que sentido a obra do Espírito é um testemunho precisamos lembrar a história da palavra seu primeiro significado é da testemunha fornecedora de evidências no tribunal para estabelecer uma questão de fato mas o segundo significado foi destacado por Aristóteles indicar a convicção da testemunha e sua intenção de convencer da veracidade de sua convicção no segundo sentido o Espírito é testemunho um versículo que exemplifica esse ponto é 1 João 5,6 e o Espírito é quem dá testemunho porque o Espírito é a verdade os itálicos aqui destacam a retenção do artigo no grego original parafraseando podemos apresentar o versículo da seguinte forma o que persuade com eficácia é o Espírito Santo porque o Espírito Santo é absolutamente verdadeiro portanto pode ser absolutamente digno de crédito o convencimento dado pelo Espírito Santo presume o testemunho da água e do sangue 1 João 5,6 ou seja a verdade já existente o convencimento nada traz de novo mas testifica o que já existe o convencimento é a tentativa de uma pessoa influenciar outra valendo-se de vários meios racionais evidências ilustrações ou diferentes apelos às emoções honra laços familiares amor à pátria etc é a tentativa de persuadir outra pessoa a adotar suas opiniões atitudes ou plano de ação quem quer persuadir está convencido de conhecer a verdade ou pelo menos finge assim a verdade é o ponto crítico no testemunho por isso o apóstolo enfatiza que o Espírito é a verdade 1 João 5,6 como o Espírito Santo convence e ilumina e ele faz ambas as coisas é um mistério nosso Senhor ensinou sobre isso João 3,8 como um Espírito afeta outro Espírito está completamente além de nós nada sabemos de concreto ou empírico sobre isso mas o Espírito humano é aberto ao Espírito divino de um modo mais direto e íntimo que qualquer outro que possamos imaginar com certeza é um trabalho acima do nível da consciência mais que isso é um ato intensamente espiritual no âmago do ser humano é a obra do divino Espírito que toca o homem em sua profundidade o toque diz respeito a questão mais séria da existência humana o relacionamento salvador do homem com Deus por meio de Jesus Cristo o homem conhece o resultado do convencimento divino a ação recebe vários nomes nas escrituras como iluminação abrir os olhos do entendimento ter a mente de Cristo etc o resultado dela é a plena convicção da verdade pleroforia e a verdade é muito concreta Jesus Cristo é o filho de Deus 1 João 5,20 Jesus é o Senhor 1 Coríntios 12,3 a nova aliança é a verdade de Deus 2 Coríntios 3 ou eu sou o filho de Deus e ele é meu pai Gálatas 4,6 o convencimento não é criado pela razão embora toque minha razão não está enraizado em meus sentidos embora o evangelho seja ouvido ou lido pelos órgãos dos sentidos também não é um arrobo emocional embora possamos nos encontrar muito emocionados quando clamamos Abba Pai essa é uma questão de toda divina o espírito divino emprega a palavra divina caracterizada por possuir perfeição divina para levar nossa mente a plena convicção dessas questões a igreja então deve resistir a todas as tentativas impróprias de induzir a fé no evangelho e nas escrituras ela deve se opor a abordagem mecânica das escrituras que se considera capaz em si mesma e de modo separado do espírito de evocar a fé e a igreja deve se opor também as tentativas racionais de compelir a fé nas escrituras sem o convencimento de quem é a testemunha e a verdade primeiro João 5 6 para ser exato a intensidade desse convencimento difere de cristão para cristão a quem acrescente o dogmatismo que lhes é próprio ao testemunho do espírito e pareça irreverentemente obstinados outras pessoas possuem fé silenciosa e discreta outras ainda são como o pai do epilético que clamou creio ajuda-me a vencer a minha incredulidade Marcos 9 24 não há ensinamentos no novo testamento de que esse testemunho é uniforme em seus efeitos psicológicos a uniformidade reside no fato de que toda e qualquer convicção salvadora sobre a verdade da fé cristã decorrer da obra da grande testemunha o espírito da verdade sessão 14 o testemunho é interno o testemunho do espírito é dito interno ou secreto ou interior assim o novo testamento o localiza em Gálatas 4 6 ele ocorre no coração cardia em Romanos 8 16 no espírito pneuma em 1 João 5 20 no entendimento de anóia e em 1 João 5 10 em nós mesmos em alto o testemunho é portanto privado não pode ser compartilhado comunicado ou objetivo toda a estrutura toda a estrutura do testemunho não é revelada pela experiência mas pela revelação portanto o cristão não pode falar do testemunho atrelado apenas a sua experiência ele pode dar testemunho indireto do testemunho por meio de sua experiência de conversão Paulo não hesitava em apresentar seu testemunho ao descrever a experiência de conversão por exemplo atos 22 e 26 na escrita de suas epístolas ele recitou alguns aspectos importantes da sua experiência com a graça de Deus em Jesus Cristo por exemplo Galatas capítulo 1 capítulo 2 Filipenses 3 1 e também devemos enfatizar o que o Paulo que escreveu Romanos 8 15 16 e Galatas 4 6 a partir de sua experiência clamou ele mesmo Abba Pai também João afirmou que todo cristão tem um são em si mesmo e conta com o testemunho em seu interior e dispõe em si das contrapartes experimentais dessas ações divinas embora o testemunho do espírito não seja possível de objetivação e não é inter subjetivo os cristãos podem narrar suas experiências que se tornam um testemunho indireto do testemunho é possível ter consciência da exata passagem das escrituras instrumental na própria iluminação como Agostinho é possível apontar uma passagem como Romanos 13 14 outros podem ler esse versículo e não experimentar nenhum movimento do espírito mas pela própria natureza do testemunho isso em nada compromete sua experiência vários cristãos podem apontar passagens ou versículos específicos e precisar a data de sua decisão de fé com base no exato momento que os leram e encontraram a graça divina em Jesus Cristo e ao dar testemunho dessa experiência atestam de modo indireto o testemunho não há procedimento uniforme pelo qual o espírito dê seu testemunho presume-se ser ele tão variado e particular quanto os seres humanos há cristãos nascidos em lares cristãos que nunca experimentaram a transição da incredulidade para a fé há outros em que a fé veio por meio de tantos passos pequenos que não conseguem precisar em qual deles a linha invisível entre incredulidade e fé salvadora foi cruzada todavia o significado do testemunho é o mesmo em cada caso os antecedentes psicológicos e históricos não constituem o testemunho e essas variações são insignificantes o importante é perceber que o testemunho é pela própria natureza uma obra divina e secreta portanto incapaz de objetivação é uma tentação classificar o testemunho como algo subjetivo mas do ponto de vista teológico seu caráter particular consiste em sua força pois é ao mesmo tempo imediato e certo Reis colocou isso de maneira excelente não há intermediário entre Deus e o homem ele não envia a terra um ser separado de si mesmo não dá coisa alguma ao homem ele concede a si mesmo com todo o seu coração paternal no filho e então o pai e o filho dão de si mesmos inteiramente ao homem no espírito assim a distância entre Deus e o homem é ao mesmo tempo salvaguarda e vencida e se estabelece a comunhão que nada tem em comum com identidade ou substância panteísta uma comunhão ao mesmo tempo mais reservada e mais profunda entre pessoa e pessoa sessão os tipos e os tipos de afirmações sobre ele fenomenal e teológica o espírito não veio de forma silenciosa e secreta ele rompeu de seu esconderijo para se manifestar como fenômeno palpável não ele claro mas seus sinais se manifestaram contudo eram sinais dele um som de vento impetuoso começou no céu para indicar sua providência e encheu a casa para mostrar seu destino do céu para uma casa não diferente do mistério do nascimento de Cristo do céu para um estábulo esse som apelava aos ouvidos em seguida surgiram as línguas de fogo que apelavam aos olhos ele veio não só em poder no vento mas veio com uma mensagem nas línguas de fogo a eles seguiu-se a entrega do dom de línguas um apelo à mente se o milagre aconteceu na língua dos discípulos ou nos ouvidos dos ouvintes Kuiper não é a questão no momento houve uma infeliz intercessão de fenômenos apelando aos olhos aos ouvidos e a mente para reduzir ao mínimo a possibilidade do equívoco além disso a manifestação não foi concedida a uma pessoa apenas o som encheu a casa as línguas de fogo foram dadas a cada um todos falaram em línguas e eles saíram às ruas em seu entusiasmo e êxtase tornando o acontecimento uma manifestação pública ouvindo-se este som ajuntou-se uma multidão partos medos e elemitas habitantes da mesopotâmia judéia e capadócia frígia e panfilha egito líbia próximas próximas a sireneus romanos cretenses e árabes atos 2 5 a 11 os sinais não pararam no dia de pentecoste pois ouvimos que alguns deles se repetiram atos 4 31 10 44 a 48 19 6 isso significa que o espírito veio de fato pois a repetição dos sinais significa a presença permanente do espírito santo ele está aqui como dom permanente para a igreja um habitante do mundo até a volta do salvador todavia os aspectos fenomenais do dia de pentecoste são não menos importantes que as acerções teológicas feitas por Pedro elas são cristológicas pois Pedro fala muito sobre Jesus são acerções trinitárias pois Pedro fala do pai do filho e do espírito são acerções soteriológicas pois Pedro fala sobre pecado e salvação e são acerções pneumatológicas pois Pedro discute a vinda e a entrega do espírito santo trata-se em primeiro lugar da vinda do espírito de Deus não é um acontecimento comum ou extraordinário mas cardinal é um dos poucos grandes acontecimentos no escopo total da redenção equipara-se a criação a queda ao chamado de Abraão ao êxodo a encarnação a cruz a ressurreição e a volta de Cristo é uma dádiva do pai ao filho que por sua vez a entrega aos discípulos atos 2 33 portanto o espírito é derramado para enfatizar a real grande e histórica vinda do espírito de Deus em segundo lugar é a vinda do espírito para toda a carne que crê as antigas e necessárias distinções e divisões da velha dispensação agora são obliterados pelo derramar do espírito de Cristo atos 2 especifica que filhos filhas jovens velhos servos e servas receberão o espírito isso está espiritual e teologicamente relacionado com as observações de Paulo no capítulo 3 versículo 27 e 28 não há distinções humanas em Jesus Cristo não há judeus gregos escravos livres homens ou mulheres mas todos são um em Cristo isso só pode significar sob a perspectiva do Pentecoste que judeus gregos escravos livres homens ou mulheres todos recebem o espírito santo a rigor na fé cristã toda a comunidade recebe o espírito santo somos geração eleita sacerdócio real nação santa primeiro Pedro 2 9 para nosso Deus em terceiro lugar o espírito foi prometido a todos os crentes no evangelho atos 2 38 o espírito não é uma dádiva especial para uma geração ou uma terra ou uma raça ele é oferecido como promessa do pai a dádiva de Deus para todos os homens onde e quando quer que vivam e sempre nos termos do evangelho de Jesus Cristo o testemunho portanto está embasado no Pentecoste a experiência individual do Espírito Santo deve ser estabelecida na perspectiva total do Pentecoste como consequência o derramar do Espírito Santo é o acontecimento que coroa todos os grandes acontecimentos da salvação escreveu Kuiper por revelar com subjetividade isto é em indivíduos a graça revelada até então apenas objetiva no Pentecoste o poderoso vento do céu veio ao mundo ele está aqui no mundo com o poder pessoal e espiritual de Deus ele se move de modo invisível escondido como o vento mas não obstante como o ajudador o conselheiro o sopro de Deus estando aqui dá seu testemunho sagrado o Pentecoste é o dia de sua vinda ele entrou no mundo com sinais memoráveis e indubitáveis estando aqui ele se move de modo silencioso secreto e misterioso em nosso coração pelo testemunho sessão 16 o testemunho e a igreja um dos feitos mais admiráveis da história da igreja e da história da teologia é o desenvolvimento tão claro da doutrina do testemunho pelo teólogo João Calvino oposta ao magisterium da igreja um dos maiores líderes eclesiásticos que a igreja já produziu ao ler Calvino e Lutero e depois as polêmicas católicas contra eles acaba se percebendo em vários momentos os estudiosos católicos tomados de uma antipatia irracional em relação a esses dois homens quão contraditórias são as elegações de subjetivismo ou individualismo ou anarquia religiosa proferidas pelos estudiosos católicos a grande doutrina da igreja de Calvino e sua cuidadosa refutação ao subjetivismo individualismo e anarquia religiosa o autor do testemunho tem uma das mais sólidas doutrinas sobre o espírito santo e a igreja da história da teologia como cruxe ressalta Calvino acreditava na união entre espírito palavra e igreja opondo-se com força portanto ao individualismo em duas maneiras primeiro os entusiastas que se preocupavam com o espírito separado da palavra e segundo os desejosos de obter uma religião a partir do estudo particular da palavra todo cristão precisa ouvir a palavra na pregação da igreja Panier escreveu sobre essa questão a eliminação completa do papel da igreja a favor das escrituras não foi praticada por nenhum dos doutores protestantes e a própria ideia dessa substituição era estranha se não contrária aos princípios reformados na doutrina reformada padrão o espírito era não só o espírito da palavra de Deus mas também da igreja de Deus o novo testamento ensina com muita clareza que o espírito santo é dado a todo cristão e se um homem não tem o espírito santo ele não pertence a Cristo Romanos 8 9 isso é tão claro quanto o espírito santo é o espírito do corpo de Cristo a igreja de Cristo fomos batizados em um corpo por um espírito e a todos foi dado beber de um espírito 1 Coríntios 12 13 pede-se aos membros para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz Efésios 4 3 o templo de Deus composto de pedras vivas é habitado pelo espírito santo Efésios 2 22 portanto os versículos que mencionam cada cristão como portador do espírito deve ser combinado com os que tratam o espírito como a não vista mas real unidade de todos os crentes o espírito nos transforma em um templo uma comunidade espiritual um corpo que habita cada um de nós de forma individual e corporativa o testemunho não deve ser isolado da igreja ele é concedido na igreja pois pertence a todos os crentes ele não é dos espiritualmente alertas mas herança de todos a revelação nos diz portanto que o testemunho é a experiência de cada crente nas condições de sua personalidade idade sexo e experiência histórico sociológica contudo da perspectiva divina o testemunho é o mesmo para um crente de derbe no século primeiro e um crente de tóquio no século 20 é o mesmo para um otentote e uma pessoa sofisticada da parque avenida da avenida parque o testemunho é dado pelo espírito que forma o corpo de cristo ele dá a liga entre os crentes se somos pedras vivas ele é comparado a argamassa viva que transforma tijolos isolados em um templo o testemunho pessoal e privado ainda é obra do espírito na vida comum da igreja de acordo com a doutrina pneumatológica da igreja o cerne do testemunho é individual mas não individualista é particular mas livre do espírito de anarquia religiosa ocorre de maneira oculta no coração mas leva o cristão ao companheirismo da igreja local visível é subjetivo como tudo que é profundamente particular vital espiritual e significativo mas como o testemunho é o testemunho do espírito santo da igreja e como ocorre na igreja ele não conduz ao subjetivismo sessão 17 a universalidade do testemunho a profecia de joel citada no sermão pentecostal de pedro diz que deus derramará seu espírito sobre toda carne isso corresponde a verdade de que deus ama o mundo joão 3 16 e deseja que os homens sejam salvos primeiro timóteo 2 4 e que a morte de cristo foi uma propiciação pelos pecados do mundo primeiro joão 2 2 o reino de deus não limita mais sua atenção ao povo judeu nem confina a adoração a deus no templo de jerusalém joão 4 21 nem os propósitos divinos terminam nas fronteiras da palestina atos 1 8 até os confins da terra o caráter universal do amor de deus e a morte de cristo significam o derramar do espírito santo e o caráter internacional da igreja de cristo o testemunho é tão universal quanto o evangelho a igreja e o derramar do espírito santo entretanto há outro caráter referente a universalidade do evangelho ele é universal em relação as diferenças individuais entre as pessoas ele não diz respeito a sexo pois o evangelho é oferecido a homens e mulheres não diz respeito a idade pois crianças e idosos encontram-se entre os crentes não diz respeito a diferenças sociais pois prostitutas e publicanos ou nobres anseiam pelo reino de Deus ele não dá prêmios a ignorantes ou penalidades aos que aprendem pois sábios e tolos são chamados devido ao caráter insuportável do orgulho humano 1 Coríntios 8 1 o conhecimento traz orgulho a mais tolos chamados que poderosos e nobres 1 Coríntios 1 26 e como os ricos são tentados a pôr sua experiência na incerteza da riqueza 1 Timóteo 6 17 são chamados mais pobres que ricos Tiago 2 5 contudo o recebimento do evangelho e o testemunho são questões espirituais portanto tem caráter universal todo crente é recipiente do testemunho segundo as características de sua individualidade e condições históricas e sociais mas o testemunho não está condicionado a quaisquer qualificações intelectuais além das necessárias a natureza humana responsável a certeza cristã produto do testemunho é de todos os filhos de Deus pode variar em intensidade mas a realidade básica é universal em caráter e o aumento da intensidade não é obtido apenas pela compreensão intelectual mais profunda da fé cristã grandes convicções cristãs santidade e martírio são encontradas em todos os tipos de cristão o que se discute aqui é a controvérsia do estudioso ou do cristão de acordo com a teologia católica romana uma pessoa é movida em direção à igreja católica romana pelo perâmbulo da fé pelo preâmbulo da fé pelo uso correto da razão o homem não regenerado pode provar a existência de Deus e alguns de seus atributos a existência da alma e da imortalidade e a autoridade divina da igreja católica romana todavia os estudiosos católicos romanos sempre estão prontos a admitir como o próprio Aquino fez que as pessoas comuns não são capazes de construir essa prova ou seguir a dos estudiosos com certeza ela se restringe aos estudiosos por assim dizer embora os teólogos católicos tentem incluir os leigos de modo que eles possam ter as mesmas certezas que os estudiosos eles não convencem em suas premissas apenas os estudiosos que seguem argumentos filosóficos aprendidos antes pode desfrutar de verdade de certezas bem definidas a doutrina da certeza da fé anda na contramão de toda a estrutura do testemunho e as objeções a ela aplicam-se não só ao romanismo como a todo o sistema protestante que confie a certeza da fé aos estudiosos os grandes teólogos da reforma como Kuiper Warfield Lasser e Casper W. Rodger afirmaram que a certeza da fé cristã não pode ser propriedade exclusiva dos estudiosos o conhecimento per si não pode consistir na base da certeza do evangelho pois o evangelho e o testemunho não nos tornam estudiosos mas cristãos não é o estudo ou a erudição que capacitam o homem a enxergar a palavra de Deus nas escrituras mas o testemunho e o testemunho é dado nos termos do evangelho ao contrário investigações intelectuais raras vezes levam a fé ou dissipam dúvidas na verdade elas multiplicam os pontos em que a fé cristã pode estar equivocada deve-se evitar o intelectualismo mascarado que tenta limitar a fé verdadeira a quem lê hebraico ou grego o evangelho pode rapidamente ser traduzido para outras línguas e assim evocar a fé salvadora então o filho de Deus sente de modo irresistível que nas questões que dizem respeito à eternidade o grego e o hebraico não podem ter a última palavra a única conclusão a que se pode chegar é que o testemunho como o evangelho é universal de várias maneiras todo crente possui a certeza do testemunho por ser cristão não por ser intelectual seção 18 o testemunho enquanto percepção há um elemento intuitivo irredutível em todo o conhecimento embora a maioria das escolas filosóficas deseje expurgar a intuição de sua teoria do conhecimento mesmo a lógica é ineficaz a menos que o aluno enxergue como as conclusões se seguem ler uma sentença palavra por palavra como principiante em alguma língua não revela seu significado o leitor precisa enxergar as palavras em suas relações para entender o significado da sentença sem a intuição pouco se pode aprender no processo do conhecimento o testemunho tem o caráter da intuição e não do raciocínio discursivo ele é a apreensão direta de algo enquanto verdade e não a conclusão final de uma pequena ou longa cadeia de raciocínios a dificuldade do homem como pecador não está em não poder calcular com adequação os símbolos lógicos o problema não é ter perdido certa habilidade para raciocinar se fosse o caso a solução divina seria um curso de lógica a real dificuldade humana reside na cegueira espiritual a verdade divina não impressiona a mente pecadora o homem sempre se engana em relação a verdade de uma maneira ou de outra a solução não é tentar enganar os equívocos a solução consiste em restaurar a visão espiritual em abrir os ouvidos e olhos resultando em intuição da verdade divina o testemunho não é portanto uma voz audível uma exclamação repentina de que a bíblia é a palavra de Deus o milagre que nos tira da existência de criatura o surgimento repentino de uma emoção religiosa uma revelação com luzes brilhantes e novas ideias uma experiência religiosa a criação de algo novo ou de um órgão de visão espiritual especial mas sim um toque do espírito nos poderes nativos e residentes na alma que se mostraram ineficazes pelo pecado é a abertura dos olhos resultante em visão intuitiva é uma abertura dos ouvidos que opera a audição intuitiva é a remoção de um véu é luz que dissipa a escuridão é a iluminação que confere poderes de percepção espiritual todo o interior do homem agora vê a revelação como revelação ele intui a verdade como verdade ele ouve as escrituras como a verdade divina o testemunio age com a simplicidade característica de uma intuição de ver e ouvir e resulta na certeza de um objeto visto ou um som ouvido com clareza no entanto essa intuição não é uma visão de frases teológicas ela é basicamente dirigida a Jesus Cristo e seu evangelho vê-se e ouve-se na verdade antes de tudo Jesus Cristo e seu evangelho de maneira profundamente espiritual vemos a ele e sua verdade para nós incluindo-nos direcionando-nos direcionados a nós nessa intuição não somos introspectivos não ponderamos sobre o que acontece em nós mas estamos em estado perceptivo e receptivo o resultado dessa intuição é pleroforia a certeza espiritual não é apenas a concessão de uma visão espiritual pois a persuasão a persuasão do espírito é parte do testemunho ele é ao mesmo tempo intuição e persuasão o que dissemos dos termos jurídicos empregados em relação ao espírito santo deve agora ser traduzido a mente o resultado da pleroforia é que o cristão então aceita o evangelho como a verdade de Deus e nela descansa satisfeito ele não volta a ter sede de outras águas religiosas e como a pleroforia não ocorre por meio dos sentidos ou da razão ela não corre o risco de ser extinta pelos sentidos ou pela razão ela é dono do espírito santo e por isso repousa na simplicidade e na certeza da intuição espiritual para os filósofos as experiências que não deixam dúvidas são como um caminho colorido o que é mais real que o comportamento de olhos sadios que se fixam em um simples objeto ilusões ocasionais da visão não diminuem a certeza da percepção do caminho de cores vívidas assim vive-se o cotidiano na certeza absoluta da percepção dos sentidos outros filósofos contudo encontram o ponto de indubitabilidade em alguma forma de lógica ou raciocínio discursivo se tudo estiver em ordem lógica as conclusões necessariamente acontecerão ou em questões empíricas se darão segundo uma maior ordem de probabilidade porém o testemunho não é uma sensação nem o destilar de sensações em forma de abstrações nem o produto da aplicação da lógica a questões históricas ou sensoriais ele é produto da ação do Espírito Santo em nós é a libertação da faculdade deturpada pelo pecado resultando na percepção espiritual ninguém pode negar que a palavra divina entra na consciência pelos sentidos audição ou leitura e que o testemunho convida nossas capacidades racionais a atuar é uma ação que afeta o homem todo dela resulta pensar avaliar sentir e desejar de modo diferente mas no testemunho nossa mente sentimentos e vontade funcionam em sentido ministerial não magisterial o resultado do testemunho é a certeza espiritual mais forte que os sentidos ou a razão ele é mais forte por ser a ação do espírito divino sobre nós e não apenas a ação nossa ele é mais forte porque o espírito santo age com mais profundidade em nós que nós mesmos ou outras pessoas ele é mais forte por ser o espírito santo fazendo algo para nós que não podemos fazer por nós mesmos é mais forte porque ser por ser a abertura dos olhos do entendimento a abertura dos ouvidos dos ouvidos da alma a remoção do véu de nossa mente por ser a persuasão do advogado divino o paracletos o advocatos portanto o testemunho não é passível de prova para prová-lo teríamos de apelar a algo sensorial mas que como tal está excluído da natureza do testemunho ou teríamos de apelar para a experiência o que só revelaria que pessoas diferentes tem experiências diversas o testemunho é autônomo portanto não é passível de qualquer tipo de prova o que o teólogo cristão estabelece é a estrutura do testemunho essa estrutura é dada dentro de uma revelação especial ele investiga os versículos que discutem o assunto e pode então continuar com os textos de teólogos que se ocuparam com o testemunho ele dispõe da própria experiência com a graça de Deus e dos relatos de seus irmãos cristãos como dados relevantes mas não convincentes e quando está pronto busca estabelecer a estrutura do testemunho tão clara e fidedigna quanto possível não se trata de uma prova pois se fosse competiria com o testemunho ele é em vez disso testemunha do testemunho a intuição do testemunho é em princípio voltada ao evangelho mas depois se abre para toda revelação cristã não é um clarão que logo se extingue mas uma unção permanente 1 João 2 27 a palavra e a verdade de Deus residem em nós portanto o cristão lê tudo das escrituras sagradas com olhos iluminados ele agora atenta as verdades espirituais 1 Coríntios 2 13 e como homem espiritual pode discernir todas as coisas ele dispõe agora da mente de Cristo e pode encontrar Jesus em todas as escrituras quando o véu é removido segundo Coríntios 3 12 ele lê as escrituras com olhos sábios que enxergam assim ele conta com poder espiritual para perceber nas escrituras a verdade de Deus o salmo 119 dedica-se a essa maravilhosa questão o cristão quer viver por toda a palavra procedente da boca de Deus Mateus 4 4 as escrituras tornaram-se para ele puro leite espiritual 1 Pedro 2 2 e com a maturidade espiritual o leite torna-se alimento sólido Hebreus 5 4 na linguagem utilizada por Calvino como a língua pode sentir o doce e o amargo e os olhos enxergam preto e branco o cristão pode sentir e ver a verdade de Deus nas escrituras seção 19 o testemunho e nós o testemunho é algo que acontece em nosso interior a realidade objetiva da justificação em Jesus Cristo a impossibilidade da salvação por qualquer esforço humano e a objetividade do testemunho não devem obscurecer a verdade paralela de que o testemunho acontece no cristão para cristão Deus não crê por nós embora a fé seja dom divino Deus não deseja por nós pois querer é a nossa parte a faculdade não pode ser forçada escreveu Owen com correção pois se for pressionada é destruída crer e desejar são peculiarmente ações humanas o testemunho não é crença vicária vontade vicária ou pensamento vicário o testemunho é algo que de fato ocorre aos cristãos verdadeiramente lhes acontece faz real diferença em sua consciência na linguagem de Kiergaard ele é verdadeiro para mim não poderia ser testemunha se não tivesse esse caráter o testemunho é uma ação do espírito de Deus em nosso espírito não somos capazes de dissecá-lo fora da consciência pois sua origem e modo de agir nos confundem mas ele deixa um depósito real no interior do cristão e esse depósito lá existe de modo a pertencer ao cristão ele não pode existir com a realidade de um livro mas apenas como certeza espiritual real o testemunho vem até nós como um convencimento uma forma de influência voltada a pessoas livres ele portanto respeita o ser humano e não força sua vontade só os de algum modo incapazes por exemplo criminosos mentalmente insanos e crianças podem ser compelidos com dignidade somente maneiras dignas de persuasão mostram respeito aos plenos direitos do ser humano portanto quando o testemunho acontece ele respeita a liberdade e a dignidade humana ele ocorre aos homens em sua existência concreta o testemunho acontece de tal maneira que faz diferença na vida mas ele não vem de maneira que o cristão possa extrair sua estrutura de sua consciência ou experiência quando o testemunho entra na mente ele se mistura ao conteúdo já existente lá quando ele acontece ao homem não muda quem ou o que ele é nem onde se encontra se nós cristãos olharmos para dentro de nós mesmos descobriremos mais de nós mesmos a estrutura do testemunho dado encontra-se apenas nas escrituras o conteúdo do testemunho é o evangelho de Jesus Cristo não se trata de uma experiência extraordinária ou de um enrompimento mágico em nossa consciência onde houver um despertar espiritual da mente sempre acontece pela instrumentalidade da palavra de Deus de forma concreta do evangelho ele toca o homem inteiro bem como todas as suas capacidades e faculdades não é a perda da individualidade nem o embotamento ou exaltação de qualquer faculdade humana ou poder ao contrário é a liberação a redenção desses poderes ou faculdades de volta à condição originária de pureza na criação não se trata da restauração completa mas suficiente para permitir que o pecador crente enxergue a verdade como verdade ele deve acontecer pelo menos nessa medida a todo cristão mas nunca segundo uma fórmula fixa ou padrão psicológico inflexível como avivalistas e teólogos são tentados a dizer a experiência de dois cristãos nunca é idêntica se o conteúdo do evangelho é Jesus Cristo a intenção do evangelho consiste em vincular a mente do crente a autoridade do novo testamento e ao senhorio de Jesus Cristo elas não são duas entidades separadas o novo testamento é a palavra de nosso senhor portanto um dos sinais da fé salvífica é a vontade de obedecer a seus ensinamentos 1 João 2 3 a 5 encontrados no novo testamento Jesus Cristo é o senhor não consiste apenas na confissão do coração crente movido pelo espírito mas no padrão da obediência cristã o desejo real de governar a própria vida pelos ensinamentos de Jesus Cristo constantes no novo testamento e a rendição real ao senhorio de Jesus Cristo são marcas testemunhais características do testemunho o testemunho está relacionado às experiências pessoais do cristão embora a estrutura e o caráter do testemunho só sejam conhecidos por meio das escrituras a regeneração e o testemunho fazem a diferença na vida do crente mas como dissemos esses dois ocorrem sob todos os fatores condicionantes de cada cristão e seus efeitos se misturam a sua consciência e com o que mais estiver lá o cristão assim não dá testemunho da estrutura do testemunho ele só pode testemunhar sua experiência e isso não é algo que deva ser repreendido dar nosso testemunho da graça divina é uma das maneiras mais efetivas de pegar o evangelho de acordo com Paulo segue o exemplo apostólico em duas ocasiões muito importantes Paulo sentiu que sua atitude mais forte seria narrar em detalhes a própria conversão a primeira ocorreu ao se dirigir a multidão na escadaria de Jerusalém atos 22 1 a 21 a segunda foi na importante audiência com o rei Agripa atos 26 1 a 29 também vemos que Paulo se sentiu a vontade para citar sua experiência pessoal nas cartas quando entendeu relevante ele defendeu seu apostolado por ter visto Jesus nosso senhor 1 Coríntios 9 1 e teve a ousadia de listar a aparição de Jesus Cristo para ele na estrada de Damasco como uma das aparições oficiais do Cristo ressuscitado 1 Coríntios 15 8 muitos estudiosos consideram esse relato a lista oficial de aparições aceitas pela igreja primitiva ele tacitamente resume sua conversão em Gálatas 1 16 como Deus revelando seu filho em mim ao falar com os judaizantes sentiu-se impelido a dar alguns detalhes especiais de sua vida antes e depois de sua conversão Filipenses 3 1 e ao escrever encorajando Timóteo narrou o vívido contraste entre suas atitudes antes e depois da conversão 1 Timóteo 1 11 a 15 a experiência pessoal é o lado reverso da obra do Espírito Santo representa a face dessa ação divina condicionada pela história embora não seja o ponto de partida para a extração da estrutura do testemunho encontrado só nas escrituras representa a realidade concreta do testemunho na vida humana assim nossa experiência pessoal da graça de Deus é um testemunho não um argumento para convencer ela também pode ser interpretada de forma equivocada por psicólogos e sociólogos apenas o testemunho que ocorre no coração do homem está livre de enganos na experiência de ser convencido pelo advogado divino o ser humano não tem dúvidas seção 20 o testemunho e o caráter indireto e oculto do Espírito Santo o grande mistério da religião cristã é a manifestação de Deus em carne na carne de Jesus de Nazaré o filho de Deus é aquele que se manifesta e aquele que se manifestou mas o mistério do Espírito Santo advém do fato de ele ser o poder de Deus presente e ativo o executor da vontade divina o Senhor de toda a vida e o portador e comunicador da salvação mas ainda assim oculto aqui o filho e o Espírito são antípodas o filho manifestou sua glória aos apóstolos Mateus 17 2 João 2 11 o Espírito é como o vento que se move de forma invisível João 3 8 o Espírito tem seus sinais ele é a pomba no batismo do Salvador e em Atos 2 vem como o vento impetuoso línguas de fogo e o dom de línguas o escritor de Hebreus fala que Deus deu testemunho da mensagem aos apóstolos por meio dos dons do Espírito Santo Hebreus 2 4 mas o que temos é um símbolo uma pomba um sinal um vento poderoso e um dom línguas mas nunca ele mesmo ele sempre usa o manto da invisibilidade esses sinais contudo tem grande importância o Espírito sai do seu esconderijo o suficiente para evitar que o reduzamos a uma abstração um fantasma sem poder ele é o dedo de Deus Lucas 11 20 Mateus 12 28 o poder concentrado e direcionado do Deus Todo-Poderoso capaz de fazer diferença visível no universo Êxodo 8 19 ou ejetar Satanás de seu próprio reino ele é o vento de Deus ele é invisível ainda que poderoso nunca o vemos de maneira manifesta aberta qualquer estudo sociológico ou psicológico da obra do Espírito Santo é sem sentido e absurdo a realidade investigada ou testada frustrará todos os esforços para objetificá-lo a pessoa que dá testemunho permanece atrás do véu da visibilidade qualquer tentativa de levantar a cortina resultará em nada pois quem se oculta é o poder de Deus seu poder é a plenitude da onipotência parte da majestade divina portanto quando pensamos no Espírito Santo devemos sempre manter junto seu caráter oculto e sua natureza toda poderosa não só o Espírito é oculto como seu ministério é indireto ele não fala de si mesmo João 16,13 isto é ele não ministra respeito de si mesmo mas me glorificará versículo 14 sua obra leva a Jesus Cristo essa é a humildade do Espírito Santo como boa testemunha o Espírito Santo se apaga perante aquele de quem testifica como o filho perante seu pai diria que o traço predominante do Espírito é a sua perfeita descrição sua completa humildade é isso que explica o fato um tanto problemático de que nunca temos uma experiência visível do Espírito Santo em si pois ele mantém perante nossos olhos uma silhueta fugaz um tanto vaga e esquiva em seu divino alto afastamento o Espírito testemunha sobre Jesus Cristo seu ministério que se vale de vias indiretas não se dirige a si mesmo mas ao Salvador como testemunha o Espírito vem com suas credenciais há uma medida de testemunho reflexivo sobre o Espírito nas escrituras para que possamos entender seu testemunho diretivo voltado a Jesus Cristo o Espírito que inspira as escrituras deve inspirar certas passagens sobre si mesmo para que os crentes conheçam suas ações e as entendam devemos aprender como e por que acreditamos no testemunho de alguém tão culto e indireto aprendemos que ele é o Espírito da verdade pois fala como pessoa perfeitamente verdadeira 1 João 5 6 ele é o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Jesus Cristo portanto ele está na trindade e participa de todos os atributos da divindade um com o Pai e o Filho em existência realidade intenção e propósitos por ter essas credenciais de veracidade absoluta e divindade inquestionável ele merece nossa plena e total confiança o destaque do testemunho é Deus manifesto na carne a vida os ensinamentos e a morte do Deus homem seu sacrifício reparador e ressurreição gloriosa e sua ascensão e entronização à direita do Pai é um testemunho sobre nossa justificação o perdão de nossos pecados nossa adoção pela divina família todos em e por meio de Jesus Cristo nossa consciência versa sobre o Espírito Santo ele trabalha em nosso coração de modo oculto e poderoso mas dirige os olhos do nosso coração para o Salvador e para o dom da salvação não temos consciência do Espírito temos consciência de Cristo o testemunho não pede ao crente que olhe para seu interior para encontrar o Espírito mas para o Salvador e suas benesses só depois de o Espírito trabalhar descobrimos seu trabalho e não por meio de inspeção do nosso coração como o testemunho é indireto e a ação do Espírito é oculta sabemos sua obra apenas por revelação por meio da revelação reflexiva o Espírito foca temporariamente em si mesmo para que conheçamos a obra particular do vento da pomba e do dedo de Deus seção 21 o testemunho e o compartilhamento de conhecimento o testemunho é iluminação e convencimento não se trata do compartilhamento de conhecimento ele é o lado interno da revelação portanto só pode existir quando há revelação poderia o caráter de testemunho perderia o caráter de testemunho se fosse o compartilhamento de conhecimento por exemplo ele estabelece a realidade do cânon mas não seus limites a realidade do cânon significa a verdade divina a doação da revelação e sua fixação nas escrituras a nova aliança está escrita a vida de Cristo está documentada e a revelação dada aos apóstolos está registrada a realidade do cânon está envolvida no testemunho pois a fé nas escrituras não é uma questão de fundamentos críticos com certeza os escritores do novo testamento não estabeleceram o antigo em bases críticas mas o consideravam revelação divina do passado Hebreus 1 1 ou Oráculos de Deus Romanos 3 2 e mais se o cânon fosse estabelecido apenas em boas críticas ele traria à tona questão sobre estudiosos e cristãos em um lugar diferente como Galsen pontua a base crítica do cânon seria apenas acadêmica e não espiritual e pior pode estar contaminada pela incredulidade o cânon argumenta Galsen foi estabelecido pelo método duplo da fé e da ciência o testemunho estabelece a realidade do cânon como documento espiritual James Deney estava certa ao escrever não precisamos nos tornar críticos históricos antes de crermos em Cristo e sermos salvos por ele o Espírito Santo testemunha por meio dos evangelistas e com eles em nosso coração e nos dá de modo independente de qualquer criticismo o pleno convencimento e a certeza da verdade infalível e autoridade divina da revelação de Deus gerados nele o estudo crítico ou histórico nada pode levar a consciência do crente além de um provável julgamento apenas no testemunho chegamos com certeza a noção de revelação escrita de Deus o testemunho não pode estabelecer os limites do cânon aqui o caminho da fé deve produzir o caminho da ciência a controvérsia relativa ao testemunho do espírito revelado na experiência cristã ser o teste de canonicidade escreve John Witt está errada e é um engano do mesmo tipo de discussão sobre a alegria musical no Messias de Randell ser testemunho histórico de que Randell é seu autor o que não faz sentido tampouco questões textuais podem ser estabelecidas pelo testemunho isso também seria uma transmissão de quantidade específica de conhecimento e forçaria a saída do testemunho de seu caráter intrínseco qualquer noção específica de inspiração também não é passível de ser colhida do testemunho o testemunho do espírito ilumina a mente para a verdade do evangelho e para a divina autoridade dos documentos que a contém mas isso não tem ligação com a origem o estilo da escrita ou grau de inspiração dá-se o convencimento em relação a veracidade é a simples e direta concordância da mente mas uma doutrina de inspiração específica seria uma questão de conhecimento e assim não manteria a estrutura do testemunho o testemunho não é uma voz que diz a bíblia é a palavra de Deus isso seria uma revelação não iluminação o crente mais tarde chega a essa conclusão mas não desse modo ele chega a ela de forma indireta por meio da verdade do evangelho sua própria vida é inserida no círculo do testemunho e dois dos elementos desse círculo são a divindade e a autoridade das escrituras sessão 22 o testemunho e a transição o novo testamento é um livro aberto e pode ser lido por qualquer pessoa alfabetizada o texto e os assuntos podem ser entendidos por todos que dedicarem tempo a ler suas páginas mas nenhum teólogo ou cristão identificaria a fé com a habilidade de ler as palavras do novo testamento e compreender seu significado ler e compreender são os pré-requisitos da fé ou a fé vem pelo ouvir e conhecer Romanos 10,17 mas eles não são a fé em si mesmos então como a alma faz a transição da compreensão do significado do texto para a fé salvadora em seu significado se a fé não se manifestar de imediato pode-se sugerir que ela surgirá de uma busca mais profunda no significado das sentenças mas é bastante óbvio que alguns estudiosos mais aplicados das escrituras sagradas não se tornaram crentes em suas páginas algumas pessoas sem cultura experimentaram a fé poderosa no novo testamento o que escapa ao estudioso crítico parece muito fácil para a pessoa humilde e comum pode ser que em alguns casos a fé tenha surgido do estudo profundo do novo testamento ou do melhor entendimento dos fatos circundantes por exemplo Sir William Hamzai mas a transição geralmente não decorre do aumento do conhecimento da interpretação mais precisa ou da pesquisa histórica adicional as diferenças naturais entre os homens não parecem fazer a diferença entre fé e incredulidade pessoas dotadas da mesma capacidade mental muito inteligentes ou ignorantes diferem radicalmente entre si estudiosos opõem-se a estudiosos e leigos opõem-se a leigos a fé não enromperá se o estudioso tentar ser menos estudioso e o leigo aumentar seu conhecimento as capacidades mentais não são a causa da fé nem a raiz da incredulidade onde então ocorre a transição do conhecimento do documento para a fé como a probabilidade histórica é transformada em fé salvadora que alquimia converte o chumbo das convicções humanas no ouro da confiança divina a resposta é o testemunio pelo testemunio a fé histórica é convertida em fé salvadora e a probabilidade histórica em certeza divina mas novamente deve-se lembrar que não se trata de convencimento em relação a um documento isolado do conteúdo os documentos falam de certa pessoa Jesus Cristo e eles falam do relacionamento salvador criado entre ele e pecadores crentes por meio da fé essa pessoa leva esses crentes a união real mística espiritual consigo mesma esse convencimento essa união mística essa presença de Jesus Cristo todos são efetuados pelo Espírito Santo aqui neste ponto desta maneira realiza-se a transição portanto a diferença entre os homens é a diferença da fé a fé é a diferença causada pelo Espírito Santo essas pessoas não creem porque sabem mais ou menos que outros indivíduos a diferença entre fé e incredulidade é a presença ou ausência do testemônio só o Espírito Santo pode transformar a palavra impressa na palavra da vida só o Espírito Santo pode tornar o Cristo histórico em uma pessoa presente só o Espírito Santo pode transformar conceitos teológicos em verdades só o Espírito Santo pode mover a mente da probabilidade histórica para a certeza divina em conexão com o testemônio e a transição seria bom examinar 1 Coríntios 12,3 com algum cuidado e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo 1 Coríntios 12,3 Jesus é o Senhor é a mais extraordinária das afirmações Jesus refere-se a certo judeu nascido por volta do ano 4 antes da nossa era em Belém que cresceu na casa de um carpinteiro na Galiléia e de aparência exterior igual a multidão de galileus ele nunca teve vantagens de posição social riqueza ou influência que o tivessem capacitado a ir além dos companheiros que temos por um tanto pobres e ignorantes a palavra Senhor é profunda no Antigo Testamento essa era uma das palavras dedicadas às divindades é verdade que ela tem vários significados no Novo Testamento bem como em nossa língua no entanto quando se refere a Jesus Cristo seu significado é bem distinto no livro inteiramente dedicado aos vários nomes dados a Jesus Vicente Taylor escreveu a confirmação de sua divindade essencial está implícita no reconhecimento do Senhorio de Jesus como a mente faz a transição de Jesus para Senhor em sentido filosófico ela se assemelha a uma confusão impossível do temporal com o eterno do onipresente com o local do infinito com o finito da divindade com a humanidade em sentido religioso parece uma afirmação mitológica e uma blasfêmia em lugar do chamado a fé parece evocar forte repúdio de origem racional e religiosa mesmo homens incomummente irracionais e religiosos Agostinho Aquino Calvino Lutero Pascal e Leibniz Berkeley disseram Jesus é o Senhor o que levou esses homens a afirmar contra sua capacidade racional e sentimentos religiosos a questão da transição das escrituras de mero livro sobre religião para a palavra da vida e de Jesus para o Senhor é a mesma na verdade são questões profundamente interligadas a mente desses homens concordou e a língua deles afirmou Jesus é o Senhor por estarem convencidos de dizer a verdade e de falarem a verdade em um grande ato religioso de devoção mas qual é a fonte dessa convicção e dessa devoção se não o testemunho do Espírito Santo vem a graça a luz o poder e o impulso de dizer Jesus é o Senhor com certeza nossa razão não nos conduz a esse ponto tampouco nossos sentimentos religiosos como o texto diz sem o Espírito Santo nenhum homem pode fazer essa confissão essa verdade é tolice para a mente escurecida pela razão os gregos e uma pedra de tropeço para sentimentos religiosos sombrios os judeus eles também não podem admitir que Jesus é o Senhor essa grande realidade essa grande verdade só pode ser pronunciada pelo homem iluminado e impelido pelo Espírito Santo quem declara Jesus é o Senhor considera essa afirmação uma verdade profunda ela é tão grande em vista de suas dimensões e tão improvável em vista de nossa finitude e pecaminosidade que podemos atribuir o fato de a possuirmos apenas ao Testimônio só pelo Espírito Santo podemos nos mover da Bíblia como livro de religião para o livro de Deus e só pelo Espírito Santo podemos nos mover de Jesus o Galileu para Jesus é o Senhor seção 23 há Testimônio sem Escrituras a doutrina do Testimônio não deve ser unida de forma muito dogmática a verdade escrita de Deus houve tempos em que os homens não contavam com a palavra escrita de Deus e sem dúvida não se pode negar o testemunho do Espírito nessa época João Calvino que esboçou o Testimônio pela primeira vez na história da dogmática não excluiu os patriarcas dele Abraão teve uma experiência evangélica verdadeira de tal natureza que ele é o pai da fé para gentios e judeus Romanos 4 11 e 12 ele foi justificado pela fé e sem dúvida regenerado assim ele participou de fato de Jesus Cristo pode-se negar que Abraão experimentou o Testimônio não há base para isso quando o Senhor da Glória apareceu a Abraão e pediu que deixasse sua terra natal o Espírito de Deus trabalhava em seu coração de forma que ele percebeu esse chamado com a voz divina como a voz divina quando ele creu em Deus e foi justificado e demonstrou fé sem limites face ao impossível Romanos 4 18 a 21 não se pode duvidar de que isso foi acompanhado pela ação interior do Espírito de Deus quando Paulo orou por pagãos que ouviram e creram mesmo sem contar com o Antigo ou Novo Testamento pode-se afirmar que eles não obtiveram o Testimônio a maioria teve com certeza o Testimônio é dado em conexão com a revelação divina sob qualquer forma ele é o Espírito da verdade e onde quer que Deus fale a verdade o Espírito acela como verdade divina deve-se admitir com alegria que no período em que não havia palavra escrita ou em que a verdade de Deus encontrava-se ainda em forma oral como no ministério da pregação de Cristo e dos apóstolos ou quando a verdade de Deus nas escrituras é conhecida por meio de sermões canções ou literatura cristã o Espírito também dá seu testemunho Deus não nos deixa entregues a nós mesmos na certeza de nossa salvação essa é a certeza do testemunho em especial no sentido de dar testemunho de nossa filiação nossa adoção divina e esse testemunho nasce da nossa certeza que tenhamos o Evangelho oralmente ou por escrito somos herdeiros da mesma certeza portanto quer conheçamos a verdade por meio de sermões louvores ou páginas impressas o Espírito trabalha e testemunha há povos primitivos hoje que conhecem apenas a palavra de Deus pregada e sem dúvida tem o testemunho em seu interior em nossos dias se um cristão tem algum meio ou habilidade ele deve identificar sua origem nas escrituras sagradas e tudo derivado das escrituras deve por sua vez ser examinado com base nas escrituras seção 24 existem dois testemunha tem-se afirmado que há dois testemunhos do Espírito Santo um relativo a divindade das escrituras e outro a divina adoção a razão básica dessa afirmação é apresentar a validação forte e formal das escrituras livre de qualquer contaminação pela experiência religiosa subjacente a teoria dos dois testemunha o pleno caráter das escrituras como palavra de Deus não apenas é expresso pela doutrina da plena inspiração das escrituras mas também por uma versão do testemunho intensamente centrada nas escrituras a questão pode ser esclarecida com a observação de Calvino para determinar se o reformador ensinou a existência do testemunho para as escrituras e do testemunho separado para a adoção divina Cruch discute a questão por ter sido levantada muitas vezes na história da teologia protestante ele começa notando que nas institutas Calvino dá a impressão de o testemunho estar interessado apenas em certificar formalmente as escrituras como palavra de Deus entretanto Cruch afirma que essa interpretação resulta de prestar atenção de mais as observações nas institutas e não o suficiente nos comentários se avaliarmos as observações de Calvino nos comentários descobriremos haver apenas um testemunho para ele não dois na conclusão de suas notações Cruch diz não há dois testemunhos diferentes mas apenas um Calvino não separou a certeza das escrituras da certeza da salvação como aconteceu na ortodoxia o testemunho não nos convence da origem divina das escrituras de forma separada do conteúdo e depois nos convence do conteúdo as duas coisas são inseparáveis em outra passagem Cruch mostra como Calvino tem quatro facetas diferentes para um testemunho primeiro certeza das escrituras segunda certeza da salvação terceiro certeza da adoção divina e quarto certeza da autoridade divina da palavra que oferece a promessa da adoção o Arfield outro aluno de Calvino que deu muita atenção a doutrina do testemunho parece dizer que para Calvino há apenas um testemunho aplicar a doutrina geral da obra do Espírito Santo à salvação sua doutrina específica do testemunho Espírito Sancti no atestado às escrituras era inevitável escreve o Arfield e Kuiper que passou a vida estudando Calvino é bastante específico ao afirmar que para Calvino há apenas um testemunho que é o mesmo testemunho que o da nossa adoção ele escreveu a fé salvadora é um convencimento forjado pelo Espírito Santo de que as escrituras constituem no verdadeiro testemunho sobre a salvação das almas e a salvação inclui minha alma mesmo que se pudesse demonstrar que Calvino ou certos teólogos depois da reforma ensinam dois testemunha há motivos para não concordar rapidamente com essa doutrina primeiro não há qualquer evidência nas escrituras de dois testemunha em Gálatas 4.6 e Romanos 8.15 e 16 há um testemunho óbvio da adoção divina mas onde há versículos igualmente claros sobre o outro testemunho relativo às escrituras é verdade que 1 Coríntios 2.1 e 1 Coríntios 3.1 poderiam apelar para testemunhos separados não fosse o intenso caráter cristológico e soteriológico das passagens é nossa conclusão que as escrituras não nos apresentam dados para estabelecer o testemunho duplo segundo é óbvio que a divisão do testemunho representaria grande perda estratégica a união entre palavra e espírito com sua cristalização no testemunho consiste na fortaleza inabalável contra o romanismo e o testemunho sobre as escrituras separado do testemunho sobre a adoção divina representa o enfraquecimento dessa fortaleza terceiro a tese da existência de dois testemunha clama pela separação entre a forma das escrituras e seu conteúdo no entanto é mais do que certo a impossibilidade de separar a forma do conteúdo das escrituras a maior responsabilidade das escrituras é nos tornar sábios em relação a salvação em Jesus Cristo segundo Timóteo 3.15 na verdade as escrituras são o evangelho a revelação em seu apogeu é o evangelho a palavra de Deus é em sentido primário o evangelho quem acredita na autoridade formal das escrituras como foco principal do testemunho está enganado pelos crentes que cultuam a bíblia que lista de hereges e fanáticos pode ser feita com quem crê que as escrituras são a palavra de Deus e se acreditamos no testemunho separado da autoridade formal das escrituras e da adoção divina não lhe podemos negar lugar próximo a nós mas assim que as escrituras são unidas a seu conteúdo Jesus Cristo e o evangelho sua heresia se torna clara e eles não tem nem o espírito nem o direito de estar conosco a divisão do testemunho em dois volta bastante na história teológica reformada e luterana ela foi gerada pelo desejo de colocar as escrituras de forma total e final acima da igreja e colocar a bíblia acima de tudo que é humano incluindo-se a experiência religiosa o resultado foi uma interpretação do testemunho exclusivamente em termos do certificado divino para as escrituras preis por exemplo afirma quando os antigos reformados dogmáticos agiram assim quase tornaram a bíblia um documento papal e não estavam reproduzindo o pensamento de calvino com fidelidade e preus cuja obra consiste no estudo meticuloso da doutrina da inspiração entre os luteranos dogmáticos clássicos afirma que esses dogmáticos da mesma forma enfatizavam tanto a validação das escrituras pelo testemunho que falharam em fazer justiça ao conteúdo das escrituras ou seja que elas dizem sobre Cristo salvação e certeza a noção de dois testemunha pede não só a separação entre forma e conteúdo das escrituras como também a separação entre o espírito santo e Jesus todavia o espírito santo é constantemente chamado espírito de Cristo que é boa escritura e boa teologia Bromley afirma na bíblia e na história teológica não há pneumatologia separada da cristologia e em um estudo sobre o espírito santo nos escritos de Paulo a mesma união entre cristologia e pedeumatologia é fortemente enfatizada por o enlând o testemunho ocupado com a pura validação das escrituras separada da questão da nossa adoção apela para a obra do espírito separada de Jesus Cristo as escrituras ensinam um contínuo entre revelação e salvação da palavra oral e escrita da obra de Cristo e da obra do espírito santo o espírito que nos ensina a ver a revelação como tal 1 Coríntios 2 é o mesmo espírito que nos leva a dizer Jesus é o Senhor 1 Coríntios 12 3 e Abba Pai é verdade que em relação a certos propósitos teológicos pode-se falar do testemunho das escrituras mas essa é uma abstração necessária para sustentar determinado ponto e quando se fala do testemunho e da adoção isso também é uma abstração de outro aspecto do testemunho que nos capacita a perceber a revelação como revelação e a sentir e ver as escrituras como palavra de Deus 4 outra complicação decorrente dos dois testemunha é que não pode haver testemunho das escrituras quando a revelação ainda está em forma oral ou tradicional e assim algo muito importante para nossa vida espiritual se perde esse tema já foi desenvolvido e não precisa ser ampliado agora Calvino foi mais sábio que seus seguidores pois não negou o testemunho a quem não recebeu o registro das escrituras esses homens tiveram o testemunho de Deus em seu coração de modo que sabiam que o que haviam ouvido vinha do céu e não da terra se a estrutura se a estrutura básica do testemunho é a iluminação interior da revelação objetiva o testemunho pode existir com força total quando a revelação objetiva está na forma oral ou tradicional 5 por fim a confusão entre experiência religiosa e o testemunho por exemplo os defensores de dois testemunha acreditam que quem conta com um apenas confunde o testemunho com a experiência religiosa se distinguirmos o testemunho da certificação das escrituras e o mantivermos livre da experiência religiosa seremos obrigados a admitir que o testemunho da adoção está contaminado pela experiência religiosa então por que separá-los sem dúvida o testemunho deve ser confirmado pela experiência o testemunho que não ocorra pela experiência será sem sentido contudo o testemunho não é uma experiência religiosa per si o testemunho acontece ele acontece para nós ele faz diferença ele altera experiências não se pode fugir da experiência em sentido absoluto o testemunho seria como o sorriso do gato sem gato de fato é a união de forma e conteúdo das escrituras que o salva de ser uma abstração ou o pseudo decreto do cristão no papel de um concílio ecumênico Prés estabeleceu de modo excelente o relacionamento do testemunho com a experiência e esse testemunho nos é dado de fato o testemunho e verdadeiramente recebido apenas quando todo o nosso ser o recebe e justamente porque ele cria em nós uma experiência religiosa total e real o espírito santo não pode ser observado de forma adequada por nossa introspecção como os fervorosos adeptos da teologia da experiência pensam e quando falamos disso não podemos descrever a operação secreta sabemos apenas testificar do conteúdo do testemunho segue-se que o cristão testifica menos de sua experiência que do objeto de sua experiência pode-se até perguntar se existe o terceiro testemunho a dissertação doutoral de valentin repp universidade livre de amsterdã com apoio do doutor bavinck estabelece o testemunho interior do espírito sobre a revelação geral em exato paralelo com uma revelação especial ela tem cristo enquanto logos as arquicos espiritual como conteúdo cristológico essa concepção teve alguma aceitação na holanda e nos estados unidos como testemunhou a discussão em revelação geral e graça comum de w marcelinck crust examina essa visão de rap e as visões de gloed van der leind e england que de alguma forma desejam expandir o testemunho para além da conexão escrita com a revelação especial e o evangelho e os descobre todos contrários ao pensamento de calvino o testemunho em calvino pondera cruz é restrita a uma forma especial e um conteúdo especial jesus cristo e exatamente nas questões sobre as quais esperaríamos que calvino falasse do testemunho geral do espírito por exemplo na doutrina da criação ou sua doutrina do semin religiones ele silencia sessão 25 o testemunho e algumas críticas surgem alguns argumentos contra o testemunho houve um jesuíta por exemplo que segurou a bíblia junto ao ouvido para ouvir a voz do espírito falando nas escrituras e disse não ter escutado nada o protestante pode retrucar colocando o ouvido junto ao trono papal e declarar em não ouvir Pedro falar ou junto a pedra angular da basílica de São Pedro e declarar que não consegue ouvir a igreja falando micheles afirmou que aceitava as verdades da revelação mas nunca detectou esse testemunho do espírito santo como já foi explicado não se pode decifrar a estrutura do testemunho a partir da consciência religiosa a estrutura só é conhecida a partir da revelação nas escrituras e há a famosa frase de Strauss o testemunho é o tendão e Aquiles do protestantismo o protestante diz ele vive no dilema entre o fanatismo e o racionalismo se ele levar o testemunho do espírito completamente a sério terá de concordar com os fanáticos em que ele é completo em si mesmo e prescinde das escrituras caso siga os racionalistas que provam o caráter divino das escrituras por meios apologéticos ele não precisa do testemunho do espírito e se acrescentar o terceiro elemento o testemunho do espírito vindo entre o crente e as escrituras como provará que o terceiro elemento é divino ele fica preso ao retrocesso sem fim pois precisa de uma verificação divina de cada suposta verificação divina precedente a melhor atitude consiste em pôr de lado o argumento de Strauss afirmação por afirmação quem pode levar as afirmações dos fanáticos a sério se isso ocorrer cada enunciado proposto sobre a revelação deverá ser aceito como como e o resultado será a confusão teológica sem fim no entanto se o fanático testar silenciosamente as revelações propostas pelas escrituras ele admitirá tacitamente a validade do testemunho os argumentos apologéticos como já mostramos ajudam apenas após a iluminação portanto o procedimento racionalista também não é válido se o caráter do testemunho equivale ao de uma intuição resultante na pleroforia da mente não há necessidade do retrocesso sem fim uma vez que a mente alcance a pleroforia ela aquecerá mais provas do convencimento seriam necessárias apenas se houvesse algum tipo de aura divina no convencimento em si o que não é o caso a afirmação de Foster segundo Wagner de que a psicologia moderna pode explicar o testemunho como produto de psicologia ingênua e infantil e não condiz com sua erudição com certeza em 1906 data em que seu livro foi publicado havia literatura suficiente sobre o assunto para alertá-lo sobre esse erro reformed dogmatis de Hopes surgiu em 1861 a dissertação de Panier foi publicada em 1893 o longo ensaio de Kleiber foi publicado em 1857 e The Work of the Holy Spirit de Kuiper estava na Inglaterra em 1900 o artigo de John de Witt na Presbyterian and Reformate Review surgiu em 1895 e a noção de Foster de que os muçulmanos tem o mesmo direito abstrato de apelar ao testemunho interior do espírito pois o Alcorão não será levado a sério por quem conhece sua pneumatologia a crítica mais frequente ao testemunho menciona a circularidade do argumento mostramos o caráter divino do testemunho recorrendo às escrituras e mostramos o caráter divino das escrituras recorrendo ao testemunho essa era uma crítica anterior endereçada pelos jesuítas aos antigos luteranos dogmáticos e utilizada depois por Eim contra Calvino e os mesmos luteranos dogmáticos a resposta dada a Eim por Cruz por Calvino e por Preus pelos luteranos dogmáticos é em essência a mesma o testemunho não é a prova do caráter divino das escrituras ele não é a base da autoridade das escrituras as escrituras são autopísticas ou seja elas são em si mesmas a palavra de Deus elas possuem internamente indícios próprios do caráter divino o testemunho ilumina os olhos da mente para ver o divino para apreender sua autopistia concordar com seus indícios quando Calvino por exemplo ressaltou de forma contrária aos entusiastas que as ações do espírito sempre correspondem a imagem dada ao espírito nas escrituras ele não retrocedeu no argumento ele mostrou que a suposta revelação dos entusiastas não está de acordo com a imagem do espírito nas escrituras os fanáticos ou entusiastas podem defender sua revelação mas elas não são inspiradas pelo espírito das escrituras sagradas nem por Jesus Cristo a obra do espírito é concluída na atribuição do caráter divino às escrituras o convencimento divino não ocorre no crente pelo caráter ou qualidade de sua vida interior mas pela revelação das escrituras para Calvino a palavra de Deus era em primeiro lugar o evangelho pela fé nele tornamos-nos filhos de Deus e Deus envia o espírito de seu filho a nosso coração para testemunhar que somos seus filhos isso é feito ao mesmo tempo em que o espírito ilumina o coração de modo que enxergamos a verdade do evangelho com uma pleroforia de sua veracidade agora quando o crente vai às escrituras sua mente já foi tão afetada pelo espírito que ele lê as escrituras e entende o que elas são a verdade de Deus de acordo com Lesserf que segue Calvino ele vê a majestade de Deus nas escrituras segundo Warfield ele vê os indícios divinos de acordo com outros ele vê as perfeições das escrituras porém todas as objeções baseadas na circularidade dos raciocínios falharam em perceber que o caráter divino perceptível reside nas escrituras e não em algum tipo de aura psíquica de divindade experimentada ao sermos convencidos pelo espírito Capítulo 5 Testimônio e Teologias Seção 26 Testimônio e Romanismo Quando voltamos nossa atenção para o catolicismo romano percebemos uma situação muito estranha de um lado vemos a igreja católica ensinando que a razão pura e natural sem ajuda da graça divina pode demonstrar com certeza a existência de Deus a espiritualidade e a imortalidade da alma e a origem divina e autoridade da igreja católica romana por outro lado teólogos católicos afirmam que as evidências nas escrituras de sua própria inspiração é imperfeita e incompleta portanto é necessário algo além do testemunho delas para que se tenha certeza da inspiração o algo mais é a voz do magistério o ensino oficial da igreja católica romana e aqui está a maravilha de se ver primeiro a mente humana pela razão pura pode demonstrar a existência de Deus e a espiritualidade e imortalidade da alma humana qualquer concepção da fé como impulso racional ou salto às cegas é repreendido com severidade pelo dogma católico a razão pura é tão forte que pode provar sua posição ultrapassando um alto grau de probabilidade algo que a maioria dos filósofos aceitaria de boa vontade ela se diz capaz de demonstrar essas questões como os teoremas lógicos ou geométricos são demonstrados mesmo os principiantes em filosofia sabem que desde o tempo de Rium e Kant esses dois assuntos Deus e alma estão entre os mais controversos da filosofia no entanto deixando de lado a filosofia moderna como fase passageira do ceticismo em contraste com o domínio eterno do romanismo sobre a verdade no caso o aristotelismo tomístico o modernismo em seu tempo os teólogos católicos afirmam demonstrar sem equívoco a existência de Deus e da alma onde a maioria dos filósofos modernos tropeça o filósofo católico passa com tranquilidade segundo quando nos voltamos para o que o catolicismo denomina escritura sagrada e inspirada é nos dito que o testemunho da bíblia sob sua própria inspiração é tão fraco e imperfeito tão capaz de enganos tão sem poder de falar sobre si que não se pode ter certeza de sua inspiração até que sejamos informados pela igreja católica romana em contraste com sua vanglória da razão pura as declarações seguintes dos escritores católicos sobre as escrituras são espiritualmente espantosas as escrituras são documentos mortos registros mortos de documentos primitivos vida entorpecida e paralisada dizem que o católico não vem a Cristo por canais literários como os registros bíblicos porque a bíblia é um livro mudo e difícil e que todo estudioso da bíblia sabe perfeitamente que não há no mundo um livro mais difícil que ela essa atitude em relação às escrituras faz parte da apologética católica de tal forma que poderia ser documentada interminavelmente a razão humana pode demonstrar questões filosóficas árduas como a existência de Deus e da alma e isso sem qualquer ajuda sobrenatural como as escrituras dignamente inspiradas são tão imperfeitas e incompletas seu status permanece ambíguo até que a igreja lhes dê aprovação tudo isso é contrário à estrutura do testemunho que vê com desconfiança o poder da mente humana de realizar qualquer coisa espiritual sem o auxílio eficaz do Espírito Santo e ensina que as escrituras cintilam com luz divina quando o coração é iluminado pelo Espírito Santo como o testemunho é assustador para o catolicismo ele conhece os versículos que moldam o testemunho e o cita e concorda que não há fé sem graça sem a graça do Espírito Santo decretos do concílio de Trento seção 6 capítulo 5 e que após o ato de fé a alma é iluminada pela luz da fé ainda a estrutura bíblica do testemunho é enfraquecida pelo catolicismo e seu grande poder quebrado segundo o testemunho o Espírito é a causa suficiente da profunda certeza espiritual da pleroforia da religião cristã por meio do testemunho ocorre o conhecimento de Deus plenamente suficiente para tornar a alma sábia em relação a salvação em Jesus Cristo o alto testemunho das escrituras segundo Timóteo 3.15 o catolicismo carecia o catolicismo cerceia o poder do Espírito e diminui a luz das escrituras para dar espaço ao papel da igreja a igreja deve acrescentar a certeza que o Espírito não pode dar ao testemunho doutrina bíblica tacitamente admitida no ensinamento católico como a luz da fé e deve acrescentar ao evangelho a clareza que as escrituras não tem em uma sessão muito forte Carl Adam diz que a Bíblia não é adequada a tradição oral é anterior e mais importante que a Bíblia além disso ela conta com a qualidade que a Bíblia não pode ter por ser um documento o poder real do convencimento e da convicção espirituais reside no Espírito de revelação na mente da igreja o Espírito de revelação tem esse estimulante poder de convencimento ele chega a essa conclusão admirável a orientação e o auxílio da igreja levam a alma a aclamar a papai aqui está a clara admissão e para os protestantes fatídica de que a igreja substitui o Espírito Santo no testemunho em primeiro lugar a igreja católica deve apoiar o poder da razão humana para demonstrar possuir as chaves das verdades religiosas ou deveria capitular ante o poder isolado do Espírito Santo de realizar todo tipo de convencimento no coração humano em seguida ela deve falar do caráter misterioso e incompleto das escrituras sagradas para demonstrar sua inadequação como instrumento do Espírito para criar no crente o conhecimento verdadeiro de Deus no entanto mesmo a doutrina da razão natural apresenta alguns defeitos inesperados e certamente vexatórios teólogos católicos admitem que só os filósofos instruídos são capazes de provar a existência de Deus e da alma e a autoridade divina da igreja romana os leigos não instruídos são desqualificados por falta de competência todavia alguém pode receber treinamento filosófico e mesmo assim permanecer cético como David Hume a verdade então não é óbvia para todos os filosoficamente competentes deve-se acrescentar humildade a competência filosófica assim na realidade apenas poucos estudiosos católicos sabem provar com certeza a existência de Deus a espiritualidade e imortalidade da alma e os clamores divinos da igreja católica romana os leigos estão destituídos por não serem filosoficamente competentes pois grande parte da raça humana como demonstrado cientificamente não é capacitada e os estudiosos mundanos que rejeitam as provas são excluídos devido a suas atitudes não há cura para eles a menos que se tornem humildes e dedicados à busca da verdade para os incompetentes existe um aplicativo conhecido como convicção prudente ao seguir atalhos versões popularizadas das provas mais sofisticadas o leigo chega às mesmas conclusões que o filósofo profissional mas como ele não chegou a elas passo a passo não pode desfrutar da certeza de sua demonstração e deve permanecer satisfeito com a convicção prudente algo adequado para o leigo mas não se deve negligenciar o fato de que apenas os filósofos sabem de verdade apenas os filósofos têm certeza cristalina e de acordo com as premissas católicas apenas os filósofos têm motivação genuína para buscar a igreja pois o objetivo de toda a estrutura do preâmbulo da fé é demonstrar a motivação do homem para buscar a verdade na igreja católica romana quando se discutiu o tema o estudioso ou o cristão em um capítulo anterior observou-se como o testemunho é capaz de evitar esses problemas do procedimento católico por causa dele a pessoa mais humilde desfruta da mesma certeza que o teólogo letrado não seria um procedimento não cristão exaltar a razão natural a ponto de ela poder claramente demonstrar o preâmbulo da fé e desvalorizar o testemunho das escrituras a ponto de considerá-lo equivocado a menos que resgatado pelo testemunho da igreja não é difícil entender porque a igreja católica classifica o testemunho como subjetivismo e porque ela deve esfraquecer enfraquecer todas as passagens que falam que o espírito santo concede ao crente a certeza divina da fé a palavra final de certeza deve ser dada pela igreja católica a questão da reforma surge aqui com toda a sua força o senhor o espírito santo dá um testemunho divino do evangelho e da palavra de deus ou a voz do homem falando ex cátedra dá uma opinião humana sobre uma questão divina não é assustador que se dê a voz humana um poder certificador maior que ao mediador divino o espírito santo calvino detectou certas dificuldades na posição católica válidas ainda hoje ele cria que o papa os muçulmanos e os fanáticos eram culpados do mesmo erro entender o espírito sem a palavra como sinal da igreja ele ressaltou isso para sadoleto com força e clareza em sua famosa réplica calvino calvino argumentou dada a invisibilidade do espírito a igreja deve ser dirigida por algo tangível e público as escrituras sagradas o sinal da igreja verdadeira então é que ela governa a si mesma pela palavra de deus ao passo que no catolicismo o magistério o ensinamento oficial da igreja é identificado com jesus cristo e o espírito santo com base nessas premissas como calvino mostrou em tempos modernos a igreja católica romana dialoga consigo mesma não há espaço para deus falar uma palavra de correção julgamento ou reforma para ela mas a igreja pode purificar a si mesma apenas quando ouve não quando fala apenas quando escuta não quando decreta quando o lugar do ensinamento do espírito é o magistério da igreja e não a palavra de deus não a palavra de deus reformadora dita na igreja e a igreja católica romana segue os meandros teológicos de sua hierarquia outra importante crítica de calvino demonstra a desvantajosa posição da igreja para transmitir a verdadeira certeza espiritual a igreja é distante do espírito humano as pessoas são convencidas por livros literatura ou por outras pessoas mas livros e pessoas são exteriores ao espírito humano ou seja eles são distantes seus poderes de convencimento são estritamente limitados e circunscritos no entanto a igreja também é exterior distante do espírito humano e esse e esse fato calvino considera uma posição muito fraca por isso a igreja católica precisou usar a espada as salas de tortura a inquisição e a prisão para convencer só o espírito santo convence de maneira interior ética e espiritual calvino não rejeita a igreja e a igreja não rejeita o espírito santo mas para calvino a igreja nos conduz a verdade e nos ajuda nesse caminho o convencimento final vem do testemunho o romanismo acredita que a fé salvadora só é possível pela graça do espírito santo mas sem dúvida procede do infalível magistério da igreja romana que concede ao crente a infalibilidade passiva para calvino aquele que convence está no lugar certo no coração no espírito enquanto no catolicismo a igreja está distante assim não se encontra em posição de convencer de modo eficaz ao permanecer fiel ao tema bíblico que o crente tem em si mesmo esse testemunho primeiro João 5 10 calvino encontra-se mais próximo do ensino dos apóstolos que os católicos partidários em essência de convencimento externo há ainda outro ponto da posição católica que deve ser abordado segundo sua teologia um filósofo competente com a humildade necessária pode provar a existência de Deus a espiritualidade e a imortalidade da alma isso traz a sua mente o tópico geral da religião então ele indaga sobre as várias religiões ele encontra a bíblia que entende o suficiente com sua razão para perceber que ela fala sobre uma igreja ele deve agora investigar as igrejas mais uma vez seguindo a razão ele decide que a igreja católica romana é a igreja de Jesus Cristo depois aprende as afirmações da igreja então seguindo os caminhos da razão pura começa do zero e mais tarde se vê diante de um altar e de um sacerdote em uma igreja mas ele ainda não é cristão ele chegou a esse ponto por razões naturais qual a decisão concreta e efetiva que deve tomar agora se deve se submeter a igreja católica romana seu magistério e seu credo ele não é confrontado com a palavra de Deus o evangelho ou Jesus Cristo ele é confrontado com a igreja católica romana sua hierarquia e suas afirmações segundo Calvino o pecador é confrontado com a pessoa de Cristo com o evangelho com a palavra de Deus o espírito trabalha nesse contexto é óbvio pelo menos para o evangélico protestante que na igreja católica a igreja substitui Cristo o evangelho e a palavra de Deus chega-se a Cristo e a seus benefícios subentendendo-se primeiro ao magistério da igreja assim toda a estrutura bíblica de revelação objetiva e subjetiva a união da palavra e do espírito é quebrada segundo o romanismo a posição protestante é subjetiva o romanismo não nega a iluminação do crente pelo espírito mas acredita que ela seja feita pelo único princípio do conhecimento religioso não pelo subjetivismo em resposta pode-se dizer primeiro o testemônio é universal em princípio ele é direito de todo o crente e o dom potencial de toda pessoa que vir a crer ele é tão universal quanto os propósitos do evangelho e tão difundido quanto a igreja cristã no que diz respeito a cada crente ele acredita que o princípio possui validade universal segundo o testemônio não é misticismo não se trata de uma experiência inefável em que o espírito humano une-se de forma mística ao espírito divino em vez disso o espírito divino age sobre o espírito humano a consciência do crente não se volta para essa união mas para o conteúdo do evangelho sobre o qual ele pode dar testemunho usando suas próprias palavras terceiro o testemunho está ancorado nos acontecimentos da história e registrado nas escrituras ele é um testemunho sobre Jesus Cristo sua morte ressurreição e ascensão como ressalta Bromilei embora o espírito realize de forma subjetiva da salvação o teste dessa ação não é subjetivo pois isso pediria do espírito a separação de Jesus é um testemunho fundamentado no derramamento do espírito santo no dia do pentecoste com tempo definido um lugar definido e um grupo de homens conhecidos toda a estrutura está estabelecida de forma pública no novo testamento quarto o testemunho é subjetivo em certo sentido todas as coisas que requer certa subjetividade ou decisão são subjetivas mesmo as afirmações do romanismo devem ser subjetivadas pela decisão arte poesia e música de grande qualidade são subjetivas na medida por exigirem certa percepção para sua apreciação adequada mas aqui não se trata de subjetivismo em sentido pejorativo quando dizemos que só os puros de coração vêm a Deus isso não é subjetivismo apenas estabelecemos a qualificação subjetiva para encontrar a grande realidade objetiva Deus e assim o testemunho lida com a dimensão subjetiva da grande objetividade do evangelho de Jesus Cristo quinto a pessoa que experimenta o testemunho em quase toda circunstância encontra-se associada a outros cristãos apesar das diferenças raciais da nacionalidade ou culturais ela encontra um denominador comum no evangelho de Cristo é verdade que o testemunho não pode ser objetivado mas a o conteúdo deve ser objetivado o evangelho e b como Paulo quem experimentou a iluminação deve rever a experiência pessoal assim existe um sentimento comum uma simpatia de fé harmonia de crença conexão espiritual entre os cristãos que embora não sejam objetificação do testemunho constituem um testemunho objetivo da realidade do testemunho a teoria católica confronta o protestante com o problema da razão natural que no protestantismo é definido como problema das evidências cristãs ele pode ser enquadrado da seguinte maneira as evidências da fé cristã por exemplo as profecias os milagres a ressurreição de Cristo as grandezas das verdades bíblicas a adequação das doutrinas etc devem ser parte da pregação na tentativa de apelar para a razão natural do homem ou a pregação evangélica deve se ater exclusivamente ao evangelho esse problema tem uma longa história e ainda hoje é muito debatido Calvino nas institutas colocou imediatamente após a discussão do testemunho um capítulo sobre provas racionais estudiosos calvinistas ainda são muito tocados em relação ao relacionamento adequado entre esses dois capítulos contudo há três opiniões mais expressivas entre estudiosos reformados e luteranos sobre a questão das evidências primeiro um grupo acredita que as evidências devem ser pregadas elas devem criar fé histórica na mente do pecador no estágio não muito distante da fé salvadora assim as evidências fornecem a certeza provisória ou provável que se torna plena e completa com o evangelho ou o homem ainda tem suficiente porção de razão não danificada pelo pecado para concordar com as provas ou a graça é derramada sobre sua pecaminosidade de modo que o homem pode concordar com as provas segundo outro grupo acredita que o espírito não cria uma fé cega evidências no próprio homem não criam fé pois a fé procede apenas da ação do espírito o espírito trabalha em conjunto com as evidências o evangelista deve oferecer boas razões para alguém tornar-se cristão e se a credibilidade de certas afirmações for questionada ele deve ter uma argumentação de defesa adequada assim se o espírito ilumina a mente do pecador ele verá de imediato a credibilidade das evidências terceiro o terceiro grupo acredita que só o evangelho deve ser pregado aos pecadores o espírito trabalha com o pecador o espírito trabalha com o pecado a morte o juízo a justiça Jesus a cruz e o perdão não com razões provas ou demonstrações de variados tipos portanto a pregação evangélica deve se ater a Cristo e omitir as evidências depois que uma pessoa crê ela pode investigar as evidências cristãs e descobrir que elas substanciam a fé o terceiro grupo tem uma atitude quase descuidada em relação às evidências o testemunho do espírito é tão impressionante e autônomo que as evidências parecem quase sem consequências em nosso julgamento a primeira posição deve ser considerada deficiente só o espírito santo pode convencer com eficácia o coração cego e rebelde portanto qualquer tentativa de criar a fé histórica e a certeza provisória pela pregação de evidências não funciona a segunda e a terceira posições não são tão distantes quanto parecem contudo o terceiro grupo não deve manter uma atitude displicente em relação às evidências o testemunho é um certificado de nossa adoção todavia o cristianismo também é uma religião divina objetiva as evidências cristãs são para a religião objetiva o que o testemunho é para a religião individual por isso há ênfase nos profetas e no valor das profecias que se cumprem e a ênfase no novo testamento em relação ao significado dos milagres o testemunho valida a participação individual na redenção as evidências validam a religião objetiva do evangelho o tratamento descuidado das evidências cristãs portanto é uma falha de entendimento do complexo total da revelação cristã sessão 27 testemunho e liberalismo religioso não é raro encontrar teólogos liberais que abordem o testemunho como Caleb aproximando-se de Hebron e dizendo dê-me aquele monte no liberalismo religioso há a subjetivação da religião e na medida em que o testemunho está relacionado com a subjetivação da revelação parece que o entendimento liberal religioso do testemunho foram feitos um para o outro assim homens como Sabatier adotam satisfeitos a doutrina dos reformados relativa ao testemunho mas eles não adotam toda a doutrina reformada os reformados eram como crianças em seu tempo dizem eles e moldaram sua doutrina como tais a ciência e a crítica bíblica modernas não os libertaram de certos pressupostos tradicionais os reformados contudo viram a verdade em sua essência ou seja a autonomia da experiência religiosa o valor comprobatório da experiência religiosa a incontestável autoridade do espírito em tocar espíritos de modo independente de qualquer coação externa da igreja ou de qualquer livro por serem como crianças em seu tempo os reformados ainda aderiram a certas visões sobre a bíblia e a certos conceitos de estudiosos sobre o caráter da teologia mas por isso são facilmente perdoados seus sucessores porém perderam a percepção dos reformados em relação a autonomia da experiência religiosa e perpetuaram apenas uma visão sobre as escrituras e o dogma mesmo sua perpetuação não foi totalmente fiel mas limitadora dogmatizante e formalizadora ao desenvolver sua dogmática divergente em relação ao espírito dos reformados eles produziram a monstruosidade plumber conhecida como escolástica protestante assim as igrejas reformada e luterana tendo sido libertas do autoritarismo de Roma tornaram-se escravas mais uma vez de um autoritarismo que a seu modo era pior que aquele a igreja romana pelo menos é uma corporação viva móvel sensível que pode adaptar seu pensamento e vida à mudança dos tempos o autoritarismo da bíblia deixa a igreja atada a um livro morto cuja verdade está congelada em antigas categorias de pensamento que devem ser impostas com insensibilidade ao homem moderno contudo graças a Chilemari dizem os liberais a percepção dos reformados foi recuperada e a influência mortífera da ortodoxia escolástica quebrada o significado do testemunio foi recuperado ele fala da realidade da vida de Deus na alma humana do sentimento de piedade filial que cria a segurança interior inabalável em relação à paternidade divina da autonomia do espírito de Jesus na vida dos crentes libertando-os de todo autoritarismo opressivo do poder da Bíblia de testemunhar sobre a realidade da experiência religiosa e de estimular os leitores contemporâneos e reviver essas experiências em sua vida essa visão contrasta com a autoridade de um sacerdote ou um livro que inevitavelmente se torna um julgo pesado ao ser humano ou que o leva à revolta se o catolicismo é a igreja conversando consigo mesma como mostramos antes a teologia liberal é a involução desse erro trata-se do espírito do homem falando consigo mesmo em ambos os casos não há palavra de Deus magisterial falada e ouvida Barthes escreveu a seu modo o pensamento modernista escuta o homem responder sem que ninguém o tenha chamado ele o escuta falando consigo mesmo é o mesmo erro dos entusiastas e fanáticos da reforma que igualaram as manifestações do espírito humano à revelação divina divorciaram o espírito da palavra tiraram o chapéu polidamente para a bíblia mas ignoraram seu magistério na realidade não há testemunho no liberalismo religioso para começar o testemunho é Deus falando na escuridão cegueira e pecaminosidade do coração humano segundo Coríntios 4 3 mas não há doutrina radical do pecado no liberalismo religioso com que o testemunho se relacione há apenas sensualidade ou torpeza espiritual ou indiferença religiosa ou um potencial religioso latente não há trindade no liberalismo religioso portanto não há o pai que fala nem o filho que faz a mediação nem o espírito que age no testemunho o Deus Espírito Santo a pessoa divina dá seu testemunho e essa pessoa divina não é mero sinônimo de imanência de Deus da imanência de Deus o liberalismo religioso não conta com a doutrina do Espírito Santo adequada ao testemunho não há encarnação no liberalismo religioso segundo sua cristologia Jesus Cristo representa o mais elevado potencial da natureza religiosa do homem levando esse potencial a perfeição ele se torna o fundador do reino e da igreja mas o testemunho está interessado na confissão de Jesus como divino Senhor 1 Coríntios 12 3 como Deus encarnado a negação da encarnação não é marca do Espírito de Deus mas do Espírito do anticristo 1 João 4 1 não há salvação divina no liberalismo religioso há apenas o despertar do potencial religioso o enraizamento no subsolo espiritual a formação da consciência religiosa não há um Deus que pela encarnação tome nossos pecados sobre si não há uma pessoa teantrópica que segue para a cruz e leva nosso julgamento e contradição sobre si que passa pela morte e dela emerge para partilhar conosco a vitória sobre a sepultura o testemunho é uma das facetas importantes da aplicação subjetiva da salvação divina não há nada sobrenatural no liberalismo religioso ao contrário ocorre o esforço concentrado para eliminar o caráter sobrenatural da fé cristã mas o testemunho é peça importante do sobrenatural bíblico ele é o poder que vem de fora sobre a alma a realização do que não podemos alcançar por nós mesmos o grande teólogo reformado francês clamou o espírito santo é Deus e não nós estamos falando de um espírito que ilumina nosso espírito que o purifica que luta contra nosso espírito que triunfa sobre nosso espírito e dizem que o espírito é nada além de nosso espírito de jeito nenhum o espírito santo o espírito de Deus ele é Deus vindo até nós e não vindo de nós não há palavra de Deus nas escrituras do liberalismo religioso portanto não há testimúnio as escrituras na teologia liberal passaram de documento revelador para o registro de experiências religiosas as escrituras deixaram de ser o magistério de Deus e se tornaram sujeitas a crítica humana assim no liberalismo religioso em lugar da cegueira relativa a palavra de Deus há uma crítica da palavra de Deus Sabatier escreveu Moisés Isaías Paulo João Pedro são para mim e continuarão a ser a ordem religiosa homens de Deus revestidos de grande autoridade moral aprendo com eles tiro proveito de suas lições eles são modelos incomparáveis e professores preciosos mas no final ainda sou livre para escolher suas ideias criticar suas argumentações rejeitar seus ensinamentos que sejam para mim inassimiláveis o testemunho o testemunho requer o parecer favorável às verdades da revelação 1 Coríntios 2.1 e a aceitação dos termos da nova aliança segundo Coríntios 3.1 que por sua vez se conecta com o documento da aliança o novo testamento os adeptos do liberalismo religioso não tem o testemunho pois impropriamente o relacionam à experiência religiosa como a revelação gera as escrituras o testemunho gera a experiência no entanto a experiência religiosa não é o mesmo que o testemunho ele gera um senso de filiação divina mas o senso de filiação é um resultado não uma causa e o testemunho por sua vez o é o liberalismo revela sua adulteração do testemunho quando seus escritores falam tão uniformemente dele como o sentimento mas isso não é o que o testemunho produz ele produz pleroforia sobre Jesus Cristo seu evangelho e os documentos nele contidos podemos chegar apenas a uma conclusão não há testemunho no liberalismo religioso sessão 28 testemunho e fundamentalismo de forma contrária a várias análises recentes do fundamentalismo não se trata de um movimento de simples definição há a tendência generalizada de julgar o movimento por seus representantes mais eloquentes e ainda por suas declarações mais polêmicas há muitos santos de fala suave entre os fundamentalistas e esse povo de Deus exibe um profundo espírito de consagração e dedicação a Jesus Cristo são pessoas de oração doação sacrificial e serviço fervoroso ao desenvolverem os principais pontos como os encontrados no movimento da vida vitoriosa ou movimento da vida mais profunda desenvolveram uma tradição calorosa e espiritual raramente estampada nas páginas do jornalismo polêmico temos aqui uma pressão inquestionável proveniente do Espírito Santo o fundamentalismo porém não trata o testemunho de maneira satisfatória e coerente esses irmãos escreveram livros sobre o Espírito Santo e revelaram o conhecimento da existência do testemunho mas ele desenvolvido pelos reformados está sempre na periferia isso não significa a inexistência do testemunho entre os fundamentalistas eles são crentes portanto compartilham do testemunho o Espírito é fiel a si mesmo e a sua revelação e mesmo os deprovidos os desprovidos da compreensão adequada da estrutura do testemunho o apreciam todavia os fundamentalistas não interagiram de verdade com o testemunho embora sejam fervorosos na doutrina do Espírito Santo costumam ser deficientes em sua avaliação do testemunho como não estão devidamente enraizados no testemunho eles o substituem em sentido funcional pelo testemunho religioso piedoso porque o fundamentalismo falhou em relação ao testemunho o diagnóstico desse fenômeno pede uma conversa paciente séria e altruísta entre os irmãos cristãos é preciso um novo exame das escrituras a moda beriana para ver como são as coisas o erro do fundamentalismo não tem ligação com o do catolicismo que congela o Espírito Santo na igreja e sua hierarquia nem com o do liberalismo cujos pressupostos tornam o testemunho impossível em vez disso é o resultado da interação imperfeita e incompleta com o testemunho primeiro o fundamentalismo representa um estreitamento da fé cristã em todas as dimensões teológica educacional social e cultural o relato completo desse estreitamento constitui por si só uma longa história um dos aspectos do estreitamento é que o fundamentalismo estava tão ocupado em defender a inspiração das escrituras contra todos os liberais externos e todos os concessionários que perdeu o rumo da doutrina mais abrangente da revelação falou-se muito da palavra de Deus inspirada mas se esqueceu da prioridade da palavra de Deus revelada nesse processo de estreitamento perdeu a herança na grande doutrina da revelação falhou em aprender a verdade segundo a qual a inspiração vive na revelação e não o contrário nada foi mais denunciador nesse ponto que a infalibilidade fundamentalista para atacar com eficácia as posições referentes à revelação proposta por Brunner e Barth a maior parte da polêmica sobre a neo-ortodoxia está limitada a ataques relativos ao conceito neo-ortodoxo da inspiração quando e onde a grande estrutura da revelação é perdida e a concepção da natureza das escrituras é profundamente estreitada não há um insight profundo sobre o testemunho pois ele deriva a sua fundação e força da visão abrangente da revelação segundo ao defender com ferocidade as escrituras contra o modernismo o fundamentalismo perdeu a perspectiva do caráter instrumental das escrituras e deu a ele uma vida independente o modernismo sem dúvida consistiu na negação da inspiração e autoridade das escrituras todavia um general não deve permitir que o calor da frente da batalha governe toda a sua estratégia se ele ordenar o movimento rápido de suas tropas para um setor e enviar os suprimentos para outra área logo se verá exposto e sem provisões o fundamentalismo enviou suas tropas para batalhar para batalhar por direitos das escrituras sem verificar com cuidado sua herança dogmática e logo passou a atribuir poder e vida independentes às escrituras poder e vida que os dogmáticos de Calvino em diante reservaram ao espírito santo assim para os fundamentalistas a expressão a palavra tornou-se teologicamente equivalente à expressão palavra e espírito para os teólogos reformados contudo senso dada às escrituras essa vida independente o que acontece com o testemunho as afirmações das escrituras sobre seu poder devem ser isoladas das declarações sobre o espírito santo se for o caso o testemunho está deslocado Calvino acreditava que as escrituras são um instrumento pelo qual o espírito nos ilumina a mente e que sem o espírito a palavra é apenas um tinido que agita o ar e atinge nossos ouvidos mas não impressiona o coração pois o espírito não criou um canal interno para a palavra além disso Calvino não atribuiu poderes mágicos às escrituras nenhuma qualidade ontológica inspirada que pudesse afetar o coração do homem sem a presença do espírito santo em vez disso é a incomparável mensagem das escrituras sagradas que a torna adequada para ser empregada como instrumento pelo espírito santo por ser por se distanciarem da doutrina reformada nesse ponto e por perder de vista o conceito das escrituras como instrumento do espírito os fundamentalistas acabaram com uma visão sacramental das escrituras sagradas um tipo de ex operi operato da palavra impressa quando se lembraram do testemunho deram-lhe um reconhecimento polido mas nunca um lugar real pois sua visão sacramental das escrituras o tornou uma duplicação o fundamentalismo precisa ouvir as palavras de Kuiper não como se a bíblia por si só fosse suficiente para dar a todos que além o verdadeiro conhecimento de Deus em caráter positivo rejeitamos a explicação mecânica por ensinar que o testemunho do espírito santo é indispensável a todas as conficções relativas às escrituras por sua necessidade de iluminação para o correto entendimento das escrituras e por sua autoestima pelo ministério do espírito para a aplicação das escrituras nossos pais mostraram de forma satisfatória que a explicação mecânica não pode ser atribuída a eles Kuiper usa a palavra mecânica em sentido equivalente ao uso que fizemos de sacramental terceiro os fundamentalistas nunca perceberam como eram fruto da era científica sobre grande pressão de um tipo de respeitabilidade científica maior que admitida deixaram que o espírito da ciência permeasse sua apologética se a inspiração das escrituras pudesse ser cientificamente demonstrada várias coisas maravilhosas poderiam ser realizadas primeiro a visão modernista da bíblia seria desacreditada segundo a incredibilidade facilmente seria taxada de irracional e terceiro a poderosa voz da ciência ficaria ao lado da ortodoxia como consequência os apologistas dessa convicção procuraram um espaço eisteniano em Gênesis 1 a teoria da matéria em Hebreus 11.3 ou antecipações da física e da química modernas em Êxodo ou Levítico onde e quando fossem encontradas eram chamadas provas científicas de inspiração ou melhor ainda se a inspiração pudesse ser fixada com um tipo de prova matemática então a inspiração seria de fato demonstrada nada mais atual que o fundamentalismo por ter Heisenberg e Einstein a seu lado quando a apologética é concedida de maneira tão racional e científica e não inspirada onde está o lugar do testemunho se um ímpio pudesse ser desarmado por um versículo antecipando Einstein qual a necessidade do testemunho? é evidente que ao desenvolver esse tipo de apologética científica o fundamentalismo não poderia interagir adequadamente com o testemunho esta é a história de alguns de seus líderes mas não de todo o movimento alguns homens de poucos conhecimentos embora não instruídos na teologia reformada defendiam o equivalente ao testemunho isso ficava claro em sua literatura devocional nos coros que escreviam no desejo de serem cheios do Espírito Santo e na literatura contra o pentecostalismo que produziu mas a inabilidade dos líderes fundamentalistas em incorporar o testemunho em sua apologética e teologia era um sintoma manifesto de que o fundamentalismo representava um estreitamento da fé cristã a versão estreita do cristianismo estava enraizada na teologia reformada mas aconteceram algumas mudanças desagradáveis quando ela se afastou do tronco sessão 29 testemunho Ikegaard e Pascal não há evidência de que Ikegaard tenha lido uma palavra de Pascal embora estudiosos encontrem uma afinidade espiritual entre eles ambos reagiram a abordagem racional da fé cristã Pascal estava desgostoso com Descartes a quem acusou educadamente de reconhecer a existência de Deus e depois prosseguiu em sua filosofia como se Deus não existisse também ficou confuso com os franceses tão eruditos mas incrivelmente irracionais sobre as coisas eternas Ikegaard ficou confuso com os esforços de seus camaradas dinamarqueses que tentavam egelizar o cristianismo de modo que ser cristão nada mais significava do que pensar filosoficamente ele também se opôs veementemente ao conceito de igreja-estado que permitia a um dinamarquês ser membro da igreja sem quaisquer elementos presentes no novo testamento sobre decisão sofrimento e carregar sua cruz seu ataque ao cristianismo é direto preciso e impiedoso os dois homens se opuseram às provas teísticas pois essas provas tentavam falar de Deus independentemente do espírito e de adoração devoção e sofrimento pelo nome de Jesus Cristo característicos da religião do novo testamento que Egard e Pascal escreveram de modo penetrante sobre o caráter da experiência cristã baseados não na exegese científica do novo testamento mas em um estudo dele sério intensivo e espiritual ambos tentaram esboçar a série de etapas interiores por meio dos quais o homem chega a uma experiência transformadora com o evangelho Pascal ensinou a doutrina da mente intuitiva que significava uma apreensão direta da realidade em contraste com a mente geométrica que dominava as coisas racional e externamente no âmbito religioso a mente intuitiva é o coração e o erro dos apologistas é apresentar a fé cristã a fé cristã a mente geométrica em lugar do coração quando o homem apreende a fé cristã pelo coração ele experimenta uma experiência profunda até mesmo mística a visão de que Egard era similar os patos são compreendidos pelo método de aproximação que não envolvem paixão que não envolve paixão ou decisão mas quando o homem se apodera do evangelho pelo método de apropriação pelo espírito redefinido por que Egard como a parte do homem que faz mediação entre o tempo e a eternidade uma noção existencialista então a fé é alcançada com paixão interiormente subjetivamente assim o espírito humano é levado ao seu apogeu a maneira como o pensamento desses dois homens está relacionado ao testemunho é muito importante o ponto crítico é justamente como essas exposições psicológicas devem ser entendidas por exemplo se elas forem designadas por um tipo de combate psicológico com homens que não conseguiram aprender verdadeiramente a natureza da fé cristã ou com homens que não veem a relevância do evangelho para si mesmos essas exposições devem ser entendidas como um tipo de apologética não apologética comum mas uma apologética sagaz os dois homens eram como pugilistas tentando desferir rápidos jebes contra a defesa tida como hermética de seus opositores o impacto de seus golpes tinha a intenção de acordar os homens para a realidade do evangelho cristão que por uma razão ou outra não era considerado uma opção relevante seus escritos podem ser comparados aos de C.S. Lewis em nosso tempo e certamente há uma necessidade em cada geração de alguns não-apologistas inconformados para esmurrar eficazmente a indiferença sofisticada ou espiritual de seus contemporâneos ou em vez de serem apologistas inconformados podem ser estudantes sérios da psicologia da religião a restauração é uma ação estrita de Deus estudada por uma orientação teológica distinta mas há componentes psicológicos na restauração uma vez que ela afeta a conversão e essa pode ser uma questão de estudo interessante o teólogo cristão deve dizer algo sobre a psicologia religiosa quando discute restauração e conversão bem como sobre sociologia e história quando discute a igreja e não se pode negar a homens como Agostinho Pascal Newman ou Kiergaard o direito de esboçar a peregrinação interior da alma vista sob a perspectiva do filho pródigo mas se essas estruturas psicológicas de Pascal e Kiergaard são substituídos psicológicos do testemunio devem então ser julgados de maneira oposta se essas teorias afirmam o potencial espiritual poderoso no homem espírito ou coração devidamente acionado produz uma grande transformação espiritual da alma então competem diretamente com o testemunio elas são uma ex operi operato e representam o mesmo tipo de erro que a escritura ex operi operato dos fundamentalistas o testemunio infelizmente não é discutido por Pascal ou Kiergaard embora os escritos de ambos contenham forte caráter evangélico e certamente os dois seriam rápidos em reconhecer a importância central do Espírito Santo contudo o perigo de Pascal e Kiergaard é que suas doutrinas psicológicas ameaçam ocupar o lugar do testemunio não se pode identificar o testemunio com o método de apropriação de Kiergaard nem com a doutrina do coração de Pascal o perigo é que teólogos de vertente existencial sejam tentados a colocar um substituto existencial para o testemunio a restauração do coração a iluminação da mente e o realinhamento da vontade devem sempre ser atribuídos a ação do Espírito de Deus terminamos aqui a leitura do livro o testemunho do Espírito a relevância contemporânea do testemunho interior do Espírito Santo do autor Bernard Rahn do Espírito do Espírito do Espírito do Espírito do Espírito do Espírito